Deixa eu fazer a pose Cruza os dedos, tropa Vamos ver se a gente consegue cruzar o chat Aê, PKzinho, tô te vendo Fala Kelly, só fala Gisele Salve galera, tudo bem com vocês? Bora começar essa live Né? Bora começar essa live Vamos ver aqui como é que tá Vamos ver se a galera acha a live Partiu compartilhar Agora a gente tem que dar um jeito galera De compartilhar o link da página Porque se cair A galera consegue achar Nós de volta, entendeu? Vou mandar aí pra vocês Bom, pelo menos parece que aqui tá tudo certo Só que aconteceu de sempre Aí a primeira live eu configurei a capa Configurei tudo Aí deu ruim Aí a segunda live ficou sem capa É isso aí, bebê Vou até já apagar isso aqui Pra não ficar Me confundindo depois Deixa eu pegar aqui o link Salve, eu pei Fala, Mikael Fala, Alex Fala, Kerson Bora jogar? Bora jogar Mas primeiro Vamos compartilhar essa live Deixar muito like aí Porque senão, né? O povo não acha nós Então vamos compartilhar Cada um compartilha pra um Que vai trazer mais um Que vai trazer mais um Que vai trazer mais um Pra nós ficar insano Daqui a pouco tem 100k nessa live Gente, eu tô achando que eu não passei desodorante Sabe quando dá amnésia? Você toma banho e você fala Será que sim? Será que não? Deixa eu pegar o link da live aqui Pra gente compartilhar Bom, galera que tá chegando aí na live Já vai explodindo o dedo no like Hoje vai ter os mil diamantes de novo Gente, vocês tem que me lembrar De fazer o sorteio dos mil diamantes Até mais ou menos Umas duas da manhã Porque depois todo mundo dorme Ontem teve tipo um x1 Pra pegar o código, entendeu? Ontem foi um x1 insano Cadê a opção de estrela? Não tem mais, entendeu? Não tem mais Daqui a pouco nem falar no chat Vocês vão poder, entendeu? Não tem mais apoiador Não tem mais estrela Não tem mais música Não tem mais capa Daqui a pouco Nem poder falar Não tem mais poder Mas é nóis Let's go Deixa eu te like Bora, vamos compartilhar essa live aí O importante é o quê? Que tem a streamer O importante é que tem a streamer Que tem o chat Que tem uma gameplay de qualidade O importante está aqui O importante está aqui Tem a Josélia Pra cuidar de vocês Tem a Stefinha Pra cuidar da nossa comida E de Emei Então está tudo 10 de 10 O importante tem, entendeu? Tudo bem? Pode jogar com você? Pode jogar comigo Eu vou liberar o código de equipe Pra vocês Pode jogar comigo, tá? Então peraí Deixa aí o... Gente, deixou o like? Primeira coisa Vai chegando aí Já dando aquela distribuída de like Like, like, like Muito like Like de novo Deixa o like zudo Já... Vou compartilhar aqui no Discord Ó Se for compartilhar, galerinha Compartilha o link da página Esse aí que eu vou mandar pra vocês Porque se a live cair A galera consegue achar A live de novo, entendeu? Que é esse aí, ó Facebook Games Não anda a ser belíssimo Ou então o outro é FF.gg Barra Deixa eu compreir aqui Se é esse aqui Não, vai esse daí mesmo Que esse daí dá certo Tudo bem Luan Silva Você falou Dá Qual o seu Discord? É só colocar a exclamação Discord Tá, deixa eu ver aqui Tchuru, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu Tchuru, tchuru Ó, vocês vão ter que me... Live, ó Live infinita Tá, bora jogar Fui eu que paguei meu celular Nem precisa me ensinar a usar Deixa eu ligar pra minha ex Vai cuidar da vida de vocês Chegou a notificação no meu relógio E uuuu Boa, Matheus Bem melhor O que ficou melhor, Alex? Fala aí Só os fiéis aqui, hein Nanda Roupa Isso aí Só os pavos A gente tava descobrindo Descobri hoje Que eu tenho uma galera Muito fielzona mesmo Sabe? Tipo assim A live que eu fiz A plataforma que eu fiz Tipo as minhas primeiras lives Sei lá Dois anos atrás Você acredita que eu tenho Subs lá Até hoje? Tipo a pessoa tem dois anos Que é meu sub Até hoje Que eu vi no Discord Tipo Até hoje Eu falei Caramba Caramba É isso aí Bom, vou jogar Free Fire Vou jogar Free Fire com vocês Acho que eu devo jogar Seis horas de Free Fire Por aí Vamos tratar de ganhar Pra gente jogar Free Fire Mais tempo Já que vocês gostam mais de Free Fire Né? Apesar que Ah Tá Já divulguei ele ali no Discord Foi Deixa eu divulgar aqui também Peraí Ah, o Stories Vou fazer o Stories com o Arras pra cima E tudo mais E tudo mais E tudo mais Tudo bem Que é, Ellison Já vai dormir Tomando a garrafa Que não tem água É que tá no restinho Olha Tô cavando com essa Pra pegar outra Não vem com drama Logo cedo não Ei, Ellison Acabei de abrir live Tem 5 minutos Que eu abri essa live Nem abri o Free Fire Ainda tu tá querendo Tá falando que eu não te chamei Eu nem abri o Free Fire Oxi Oxi Mas eu nem abri o Free Fire Bora Vamos fazer esse Arras pra cima Fazer um Arrasta pra cima Pocket Peraí gente Que eu não chamei ninguém mesmo não Nem abri o Free Fire Eu nem abri o Free Fire ainda Cês tão muito emocionados Cara É isso Ó Yeah, yeah, yeah Bom, já tinha gravado um boomerang Vou botar só esse boomerang Por enquanto Na hora que a gente fizer Uma meia hora de live Aí eu divulgo direito Pra ver se vai ficar tudo Estabilizado aqui Na nossa Na nossa área Vamos ficar tudo certinho Vamos ficar tudo certinho Tudo bonitinho Tudo 10 de 10 Tá alto desse jeito Tá alto desse jeito, né Tá alto desse jeito, né Vamos dar uma baixada Que é trago Depois a gente Depois a gente faz daquela Daqui a um pouquinho Daqui a meia hora Uma hora A gente vai fazer Uma infinita mesmo Daqui a pouco a gente compartilha de novo Vou abrir o Free Fire aqui pra gente jogar Vou liberar o código de equipe Que vocês vão entrando Beleza? Beleza Ninguém me ama Enquanto eu tiver dentro do celular Eu vou ligar Alô Razão da minha aspirita Olha, eu adoro essas séries Porque elas são muito engraçadas Elas são mó boas de ficar cantarolando Elas são muito boas de ficar cantarolando Como é que faz? Pra cuidar da minha vida Ai, ai, ai Bora que Quero deixar muito like aí A meta do código é a mesma, tá gente? 200 likes 200 compartilhamentos bravos Nossa, hoje eu tive que prender o cabelo Gente, que eu tô num calor Que não tá cabendo dentro de mim não Nossa senhora Eu tô com muito calor Calor que não tá cabendo Deixa eu botar isso aqui Bora galera Pronto Já abriu o jogo Já compartilhei A galera já tá chegando aí na live Então só bora E aproveitando Pra quem não correu lá Pra aproveitar a promoção do Paypal Tá rolando ainda Até o dia primeiro Galera 20% de bônus de diamante A cada recarga E o mais legal Que além dos 20% de bônus Você ganha 10 reais Pra recarregar de novo Em até 72 horas Então Aproveita aí Que até 72 horas Você ganha 10 reais de novo Ou seja Se você recarregar 10 Na verdade Você vai poder recarregar 20 E ainda ganhar 20% de bônus de diamante Pode escolher o cartão de débito E crédito lá no Paypal Pra não ter que ficar esperando o boleto lá Compensar Horas E é isso aí Tira print aí da tela Clica aí no QR Code Tira Clica não né Tira uma foto aí do QR Code E bora É pelo recarga jogo mesmo Só escolher a opção do Paypal E bora jogar Que de Dima nós tem Falando nisso Falando nisso Cara tá coçando aqui Nunca vi isso Falando nisso É Hoje tem o sorteio de novo Dos mil diamantes E bora Fica ligada aí Me lembra hein Tropa Na hora que a gente bater Aquele pico de gente na live Falar assim Nada tem 50 people Nessa live Faz o sorteio Aí nós faz Beleza Eita Caio Boa noite Já estou pra lá De Bagdá Com essa live Como assim Bruno Coloca o nós Deixa eu cortar aqui Halo Não tem que cantar outra Outra Realiza Realiza Insana É a skin Olha essa daqui É bonita hein Gostei Até 50% No Rigiro Royale Eu não tenho essa roupinha Dessas perninhas aí Cadê ela? Aonde? Aquela roupa lá Que tava mostrando Ver prêmios Mulher Com a live Maria Mendonça E Leonardo Tu perdeu Dava pra gente Fazer o nosso Momento ser esta Verdade 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 Mas aqui né Até que tô bem Eita Não vou nem ler A frase toda né Que vai Oxi Deixa eu ver aqui Cofre Deixa eu ver Minha roupa de realeza De realeza Insana Qual que é a calça Dessa roupa Que eu nem sei Aqui Deixa eu ver Bonita Só que eu acho Que era outro óculos Ah era Essa pintura aqui Não gostei Mas da Da cara branca Aqui mesmo Aê Agora ficou Malvadão Vamos ver o cabelo Meio Drácula Meio moleque zica Meio mágico Meio Kanye West Meio minha avó Penteou meu cabelo De ladinha Mais legal Não sei Acordei assim Não Isso aqui Não Também não Também não Esse cabelo Já não aguento mal Usar esse cabelo Só usei esse cabelo Temporada inteira Todos os dias Todas as coisas Minhas opções De calça Neném Qual o ID mesmo Eu entendi Neném tá idosa Gente Eu tô lendo O que sei hoje Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê Cadê A Angelical Já passou Daqui uns tempos Fica a banguela Que Peraí que eu me embolei Tudo aí Agora Agora eu me embolei Mesmo Eu li certo Ou eu li errado Agora Embolou Todo Meu 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 Raciocínio Aqui Ok Então ok Montar o look Faz parte Faz parte Eu acho O cabelo Eu gostei Dessa jaqueta Ai Gostei Rodei 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 Conjuntinho Básico Angelical Que Nós tá básico Hoje Só o básico Só o básico Vambora Código em sempre Só deixar o likezão Aí galera Deixa o like Compartilha Vamos lá 2670062 Pega o código de equipe É isso Só bora Sim Agora a gente só tem Eu vou até tirar aqui o negócio Verdade É verdade Peraí que eu vou só escrever o comentário aqui Uma live Uma live Vim pelo Vim pelo Adelog Pelo Adelog Chegou Chegou Deixa eu mudar aqui o comentário fixo Porque Não tem por que fixar o outro Eita Noi Oi De qual? Do da live? Sua Não Sua do jogo Ah tá Beleza 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 Tá travando Deixa eu ver Aí melhorou? Daqui a pouco melhor eu acho Melhorou? Tá uma barata Ah dá isso mesmo No emulador Depois volta Tá tudo bem Luiz Não notifica nunca Por isso que tem que seguir Nas redes sociais Tem que seguir lá Nas redes sociais Porque a gente já descobriu Que o O Notify Não 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 Tchururururu Tchurururu Tchururururu Tchururururu Que? Que? Falando nisso Eu vou estar pertinho Da minha Agora de novo Que? Que foi Estefinha? Diga Caiu os dentinhos Dele já? Os dentinhos da frente Caiu Que bonitinho Ele tá tão bonitinho O banguelinho Mas engraçado Quando cai Geralmente já tá Nascendo outro Ai Jesus Chissum 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 De novo De novo Ei Vambora Qualquer lugar E tá bom E ela tá Tá Morrendo Bora Primeiro o código A gente libera Da Incubadora Depois a gente volta No código Da 12 O código Das camisas De time Vai ser Gente Quer jogar com você Nanda Por que essa praga Não me mandou mensagem Cadê ele Não me mandou mensagem Nossa Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi F F F G De pegar De trocar a arma Lá em cima Ou te pegar no chão F F F de faca Você quer que eu mande o print Das minhas teclas Já que você jogou Nas minhas teclas Você já deve ter Eu só lembrei do B Que é do Alok Isso 1, 2, 3 Do R Isso Eu te mando o print Já que você jogou O meu não é muito bom Também não Se você quiser acostumar Com o novo É até melhor Porque o meu É meio doido A galera Por exemplo Agacha no control Sabe Sim Eu também Tô abaixando no control Você achou mais fácil Fácil É porque No caso do Ei, cara Eu tô sem arma Tô Tava E Tava 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 Minha kill Gui Não sei Ah, ele ficou Lá do outro lado É Não, a gente salva No coração Também Na moeda Tá de bom É melhor salvar Na moeda Mostrar a posição Beleza Oi, Nanda Tudo bem, Josiane Fala, Guilherme X Sério, sério É só Gente Eu vou me mudar Gente Tô quase lá Onde, Stefinha? Só tem que tomar cuidado com as costas Cadê? Tá em cima? Tá lá no mundo É que eu não tô vendo não Ah, ele botou gelo Só o gelo agora, mas É, vamos terminar de lootear e bora Tem um capa 3 aqui dentro do esquipim aqui embaixo Eu tô na live 2, por isso Como assim? Vem pelo Adelog Seja bem-vindo, Adriane Eita, sejam bem-vindos, galerinha que tá chegando do Adelog Foi o Adelog Foi o Adelog Que dormiu segurando o celular? Opa Então lá é o salinho de lá, Nandinha É, deixa eu usar meu padrão aqui Folgados Bora Tô 3-3 Deixa eu usar o kit Tem um gelo ali Deixa eu ver Vamos Tô de M14 Tem um Skar aqui, ó Tem Skar aqui, ó Tem Skar aqui, ó Skar e M60 aqui no foodinho Tudo bem, é parecida Alguém roubou o seu diamante, é parecida Não é possível Ou o seu diamante agora é o coração Ah, não, é porque tá parecendo um coração É que eu tô seu chato Esqueci, esqueci, esqueci Esquece, troca, esquece Bora É porque eu vou lá naquela torre lá do coisa É porque agora no chat improvisado aqui tá parecendo um coração Na hora que acabar a partida eu lembrei ela de olhar Olhar o que que eu tenho que olhar? O que que eu tenho que olhar? Ó, ela chegou aqui Ih, mas eu meti o pé, gente Por que que vocês não meteram o pé, tá bem? Eu tô voltando, tô voltando Não, eu não queria voltar Que beguiça Tá, tô voltando Segura o dedo Ah, a gente te mandou mensagem no jogo Hum, beleza, beleza, beleza Na hora que acabar esse aqui eu chamo ele Vai te dar os Catar uns pro play na partida Vai que hoje eu deitei complexo Nossa, minha mão tá suando Calor dos infernos Gente, por que que vocês não doaram um pouquinho do calor Do frio Do frio da cidade de vocês pra mim Porque eu tô suando Quente Trocar aqui, pegar essa ALK Posição, posição Não vi nada não Tô sem gelo Tô sem gelo Nossa, morrei Só um tiro, só um tiro A outra quadra A outra quadra Seguei Deitei Tepi, tá aqui na frente Aqui, ó Socorro, tem covo Ah, ele tá de certo Não, tá vindo pra fugir Não, tá vindo pra fugir Nossa, morreu vocês três Tem um aqui embaixo comigo Tô deitei em um Só que aí o outro veio por trás Tá bom, tô deitado Eles vêm no seu atrás E já viu Só o vai Vai, vai, vem Tá vindo igual o leão Tem um aí na frente Na minha Tem que salvar Vou o Carlos aí Ele vai salvar Ah, já era Tentamos Let's go Ai, minhas costas Ai, minhas costas Chama ele aqui Tá jogando Deixa ele aí Acabar lá E me mandar Meus solos Só deixa a porta Encostada Por favor Quem sabe assim Por ela Entre, meu amor Nossa E me traga E a minha água acabou Fala Fala, Cat O código vai ser liberado Na tela Ou no chat Da live Na hora que a gente Bater a meta Ou tem que fazer Desafio lá no Insta Entrou Apesar que hoje Não coloquei desafio Não Batei, está Tudo bem, Luiz Guilherme? Olha o Luiz Guilherme Na live do Face Gostei Gostei de ver É Bom, então não Então estou esperando A partida do vídeo acabar Deixa eu aproveitar E já abrir a live Então Né E já terminar Né não, Ricardo? Tchuru Você diz que não Oi? Bora, tropa Quem está chegando A live Vem deixar muito like Em Slackzão Compartilha E pode deixar A porta encostada Por favor Agora a gente vai fazer A piada da porta encostada Opa Seja bem-vindo, Nicolas Seja bem-vindo Salinha tem, tropa Salinha tem O que falta É Aquela Que? Eu encontrei um quadrinho Que é a cara Do Renata Hum Sei O que tem nesse quadrinho? Adorei Você entrega o carinho Só não pode se apaixonar Tentando isso aqui Só não pode se apaixonar Ai, mano O comentário é o melhor Esse meme vai ser eterno Na minha cabeça Que meme? O da Dani Você está com o carinho Dani? Qual? Não vai ver não Esse meme não É muito bom É porque não Meme, né? É um tiktokers Uh Salve, galera Tudo bem com vocês? Então, agora pronto Tá Abri as duas livezinhas aqui Pra gente fazer aquela Uma hora e meiazinha Básica Então Só pra quem está chegando aí Aquele likezão de sempre Compartilha muito a live 200 likes E 200 compartilhamentos Vai ter aí o primeiro código Likezão Likezão E Fala Rinata Fala Hudson Fala Cabeção Fala Tisada Fala Bauer Fala Matheus Fala Antônio Fala Vinícius E aí Qual vai ser? Deixa muito like aí, galerinha E hoje tem o quê? Os mil diamantes Que era pra gente ter feito ontem? Não vamos fazer hoje Vamos lá, let's bora Códiginha Falta uma coisa Hã? O código do menino da foto Eita, peraí Vem descorte Cefinha Vem descorte Tudo bem, Henrique? Fala Alex Cheguei bem na hora que começou Bora Josiane Sim Tô aqui de boas aqui Sai do squad Stepinha Stepinha Vamos Não tá aparecendo seu boneco Sim, tô esperando acabar a partida lá dos meninos Pra eles me chamarem Por isso que eu tô aqui batendo papo com vocês Eu não, Rafael Isso aí tá me parecendo muito suspeito Isso aí tá me parecendo muito suspeito Manda salve pra Três Corações Ih, salve pra Três Corações Eu sou de Minas também Só que Belzonte Tudo bem, Luan? Fala Takashi Fala Lucas Fala Dan Ó, quem tá chegando aí na live, galera Ah, do YouTube Livezinho agora Tô fazendo no Face Quem ainda não chegou Não deixou o likezão Não compartilhou A meta do Codiguin também é lá Então deixa muito likes Vou mandar o link aí pra vocês, tá? Aí vou deixar fixo aí Fica isso Ó, vou deixar fixo O link aí Tá fixado Fala Dias Salve, fala Danzinho Como que eu faço pra participar desses mil dimas? Então, eu vou fazer um sorteio Ou na live Ou pelo Discord É só estar na live na hora É só estar na live Não precisa fazer nada Fala Tuzoli Estou ao vivo há 35 minutos Minutes Ok, vem Discord Vem Discord e a gente trepe Acaba logo isso aí Tem da camisa de time hoje? Então, da 12 tem A camisa de time só vem 4 Codiguin por stream Então vai ser um Codiguin muito, muito, muito raro E a gente vai colocar no nosso campeonato da live Então tá Então a camisa de time vai ser no camp Aí é só Tá aqui pra jogar Entendeu? Entendeu? Não é não, Rafinha? Fala, Cacá Não, gente Meu Deus do céu Tinha séculos que eu não fazia live Mas eu tô com muito calor Eu tô com muito calor Minha mão tá suando Tô com muito calor Só que eu não quero ligar o ventilador Porque o ventilador me dá alergia Qual o seu Discord? Acho que é só colocar a exclamação Discord aí que aparece Deixa eu ver Exclamação Discord Exclamação Membro Então, a gente tem dois campeonatos na live, né? A gente tem o mito da águia E o campeonato dos membros e subs Então é o seguinte O campeonato da live Águia do deserto 4x4 É só tá na live pra participar Eu vou liberando ideias e senha na tela pra vocês O campeonato dos membros É só para os membros Ou só para os subs Aí eu libero e dei senha lá no Discord E aí joga só vocês, entendeu? Então a gente tem O campeonato dos membros A gente remarcou Provavelmente vai ser dia 4 E o da live dia 16 E o dos membros A gente tá com o patrocínio Então a premiação vai ser insana Vai ser de mil a cinco mil reais Pro campeonato dos membros Então quem quiser participar Isso de premiação Mais diamante Mais código E etc E fora ser campeão Ah, e pode ser adicionado na lista de amigos E na guilda também Então vai ser bem maneiro E vai ter o campeonato da Da live também Então fica ligadinho Que todos esses código mais raros assim Que só vem pouquinho Que vem só dois Eu gosto de fazer no campeonato Porque aí eu mando no privado da pessoa Ela resgata E tá tudo certo, entendeu? Tipo E é isso E é isso aí Meu Deus Essa partida vai acabar não? Essa partida vai acabar não? Tá doido Meu Deus Vou esperar mais cinco minutos só Fala Messias Muito obrigada pelo superchat Faz perguntinha aí Enquanto isso eu vou responder as dúvidas de vocês Já que essa partida não acaba nunca Então A nossa data agora tá dia quatro O campeonato do sub dos membros E dia dezesseis O campeonato da live Então eu acho que vai dar certinho Eu vou me mudar agora No dia primeiro Então vai ficar bem em cima Mas eu acho que vai dar certo Por que eu falo que vai ficar bem em cima? Porque eu vou me mudar Então eu tenho que botar internet Essas coisas todas Mas eu acho que vai dar certo Fala Daniel Ah, Fernando, eu almoquei, viu? Hoje O que? Certo Eu acordei tarde Pra fazer as coisas nos trilhos Ah, tá Mas a gente foi dormir tarde mesmo Falando nisso É... Você comprou o adaptador Pra substituir então A ponta que tá ruim? Ponta de quê? Do fone Sim, tem que comprar Vou procurar Porque eu queria comprar um original Ah, existe mais não Existe original desse coisa, não Certo? Ah, porque Tipo... Não existe, não Eu vou ver se eu acho, então Pede o Biel Pra mandar o dele pra você Eu tô com um xinguiling O fone, sabe? Sim Pede o Biel Pra mandar o dele pra você Ele não usa Mas eu vou ver Se eu encontro no mercado, Olive Como eu faço pra participar No dia do cup? Então, Dias É... É só pegar no Discord E dei senha Nunca mais vai fazer live na Boia? Não Não sei, Renata Não sei, não sei Nunca mais é muito tempo Como que vai ser o sorteio? Bom, o sorteio vai ser o seguinte É... Dependendo da quantidade de pessoas na live Por exemplo, se tiver até 50 pessoas na live A gente pode fazer pelos números Se tiver mais de 50 pessoas na live A gente usa a ferramenta do Discord Pra não dar problema Então vai depender Ou a gente faz, entendeu? A gente faz o sorteio assim Aí vai ser aquele jeito Ou 3 pessoas ganham 300 diamantes Ou 10 pessoas ganham 100 diamantes Ou 1 pessoa ganha 1000 Aí eu deixo vocês escolherem Salve, Manu Fala, Márcio Então, Manu Ainda não sabemos Vai ter sala hoje, Nadia? Então, tem um combinado com o chat A gente só faz sala Se tiver gente pra fazer sala, né? Mas deve ter sim Ontem que a gente não fez Mas acho que hoje dá pra gente fazer tranquilo Eu devo jogar umas 6 horinhas aí Só de... De FF Nossa Vou contar a história de hoje Hum Minha me chamou pra gente ir lá na Lan House Pra imprimir, sabe? As coisas da escola dela As planilhas dela Uhum E tal Que ela tem que levar Ó, o código Fala, Pintinho, peraí O código vai ser daqui a pouquinho, gente Já tá com 70 likes Falta só 130 likes Então, quem ainda não deixou o likezão Pega o link aí E aproveita que a gente tá aqui batendo papos Pra já deixar o like, ó Nesse daí que eu deixei, gente Tem que deixar o link O like e compartilhar Nesse que tá no chat Viu, galera do YouTube? Salve, Márcio Triste Não é triste não, galera Fala de sacana É... Tem muita novidade boa na live Então... Só bora Vai, conta Vocês foram na Lan House Pra imprimir Tevinha? É... Sim Aí, quando chegou lá Tipo, na Lan House A gente foi Tem tipo um de 12 PC, sabe? Sim Cara Tava os 12 Todo mundo jogando LOL Ainda tinha umas pessoas Tipo, sentadas Esperando Pra jogar LOLzinho Aí eu olhando Aí eu acho que Os mim pensou que eu tava bem Tipo assim, paquerando eles Mas tipo, eu tava só olhando eles Jogar mesmo Enquanto ela fazia o negócio lá Será a era Será a tropa Que vai ser a volta do LOL Do boom, assim Todo mundo jogando LOLzinho Fala, Naruto Porque até um tempo atrás Todo mundo tava jogando No Lan House No máximo CS Olha lá Boa noite, Naruto Gonzaga Gostei do sob nome novo do Naruto Não consegui entrar no seu Discord Por que, Pem? Só colocar a exclamação Discord E clicar em cima Do link Cara Se você não conseguir colocar A exclamação Discord Se tu jogar no Google Colocar Discord Nanda Aparece lá no Google Não, mas tá ali o link na live É só clicar em cima Mano, quanto tempo demora uma partida? Que, tá até agora jogando? Agora tá demorando Tipo, uns 25 minutos É? Demorando horrores Uhum Então tá Momento de conversei Nanda Quem vai ganhar o Mundial amanhã? Fluxo Ou Laude Eu Eu Acho que é a fluxo Você acha que é a fluxo? Por que? Eu acho que Não tem que ter um porquê Cara, eu não sei É que Eu não sei É que Eu não sei Sinceramente Não sei Dizer o porquê Porque você tá torcendo pra fluxo Pronto, então Porque se você não sabe dizer o porquê Não, não é que eu tô torcendo pra fluxo É porque, tipo assim Eu vejo o pessoal da fluxo É, tipo assim Mais Como é que se diz? Focado nisso Do que o pessoal da Laude Sei lá Não sei Eu não sei Mas eu acho que vai ser a coisa Acho que não Acho que você tá confundindo as coisas Porque o pessoal da Laude Tem a parte que foca em cada coisa, né? Bom, eu não sei Eu acho que vai ser uma briga bem boa Mas se der fluxo ou Laude Eu vou estar feliz Porque vai ganhar o Brasil E isso vai dar bastante visibilidade, né? Pro cenário Do Free Fire Fala, Emmanuel Cheguei Querida Cheguei Fluxo é tudo modinha Ei, meu Deus Ah, é? Então temos torcida nesse chat Metade fluxo, metade Laude Mas, assim O bom é que a gente tem dois times bem fortes Vamos fazer um bolão aqui Vamos fazer um bolão Vamos A gente tem dois times bem fortes, né? No mundial A gente tem fluxo e Laude aí Que pode levar E trazer o título, né? Então eu vou colocar aqui Vou fazer a enquete Vamos ver Quem ganha o mundial O importante é ganhar alguém do Brasil Fluxo Laude Vamos Foi? Aí, coloquei aí a enquete Vai ter o 360 do Will Opa Opa Será? Será? Aí, eu coloquei aí pra vocês votarem Eu acho Eu acho Eu acho que também Talvez seja isso também Como assim? Que eu acho que a Laude não ganha Porque eu acho que a Laude Tipo O time da Laude Era melhor Quando tinha Braddock Xarim Sabe? Eu acho Não sei, mas Se fosse melhor Eles teriam classificado pro mundial antes O time que classificou pro mundial foi esse Então esse time, obviamente, é melhor Ué O do outro também se classificou pro mundial Não, não Só pro mundial lá Aquele mundial que eu fui O do ano passado Eles não foram bem, não Por isso que trocou o time Mas é porque Os campeão não iam trocar Não Óbvio Você nunca ouviu essa frase? Não se mexe É time que tá ganhando O time não tava ganhando Eles foram lá, mexeram e ganhou Faz tempo O último coisa que o Braddock jogou Foi naquele lá que você foi Faz tempo que o Braddock saiu E tá como influencer E Xarim saiu ano passado Menina Mas o time que tinha o Braddock O Xarim e a galera Saiu porque não tava dando certo Eles estavam até na zona de rebaixado Não foi lá do Da LBFF e tal Não tava encaixando Aí eles mudaram E o time foi parar no mundial Então Agora o bom que a gente tem dois times Assim Fortes, né Em relação aos gringos Classificados Então se der Brasil Ah, mas os gringos Jogaram bem, viu É nóis Fazendo um É... 4v4 Com o time lá dos gringos Sim Aí eles fizeram até assim Nossa, se a gente ganhar desses gringos aqui A gente vai ter que postar Porque eles nunca perdem No 4v4 E quase eles... Ah, mas aí que tá, né Mas aí que tá O X da questão tá exatamente aí Ó, o X da questão tá exatamente aí 4v4 não tem nada a ver com partida de campeonato Partida de campeonato Conta muita paciência O cara pensar O cara usar a estratégia E isso é um ponto muito forte da Fluxo, né A Fluxo tem o Nobru Que é muito bom nisso, né Então Mas o 4v4 Eles usam o 4v4 Pra poder treinar rush Porque não adianta você só treinar seca Essas coisas na hora de rushar Aí todo mundo se esconder Cada um a casa Não, não vou rushar não Peraí, vamos voltar Ó, não sei Porque eu tenho uma teoria o seguinte Desses pro play De pro play De pro play Tô falando nós não Tô falando de profe De profissional Capa todo mundo dá Capa todo mundo dá Gelo todo mundo sabe tacar Então eu acho que se a galera tem um ponto forte É o ponto forte lá da Da estratégia Porque capa Quando? Afinal é amanhã? O cara não é Você acha que o cara profissional Não sabe jogar um gelinho e dar capa? Isso aí é tranquilo Pode, sei lá Não ser muito samba Do criou o doido Na movimentação Mas se ele é profissional Ele já tá nesse caminho andado Mas aí a estratégia Eu que apresentava a NFA E via tipo Times igual Por exemplo O time lá da Que tinha o VGzinho Os meninozinhos lá Que era Eu não lembro Era o VG O BG E o outro lá Que era 4 mobiles Versus os emuladores Versus 11 times de emuladores Só usando estratégia Eles conseguiam bater de frente Com emulador Que a gente sabe que emulador É outro jogo Outra movimentação Outra velocidade Só usando estratégia Então A gente sabe que estratégia Conta muito Fala Mundo Games YouTube Fala Batata Fala Tropa Já pegou o link da live Ó Quero ver Renata Mundo Games Keyla Oi Keyla Daniel Todo mundo na live Naruto Principalmente vocês Que são membros aqui no YouTube Galera Aproveita Que na live do Face É uma live nova Tá rolando código Dropzinho Sorteio Tá rolando muita coisa Pra vocês Então tá tipo Só A panelinha Aproveitando bastante Da live Vai Curente Assim Emulador Dez dedos Não tá É porque eu tô De aquarelo Aí A língua fica agarrando Na lateralzinha Aqui de vez em quando Aí eu fui falando Eu já não falo Tipo né Abrindo a boca Esse é o último mês É que você vai usar Não Tem mais dois Mas Aí acaba Bom gente Cansei de esperar Ih Até caiu Ainda jogando ainda Não Acho que caiu Bora Vamos jogando Na hora que aparecer Se coincidir Coincidiu Se não coincidiu É nóis Fica um aí Stephinha Partiu jogar Partiu Tropa Vamos pegar nosso mestre Dar uns capa Dez abates no mínimo É que eu vou mudar O nome aqui Não Mas eu tô falando Da live do face Galerinha Cola na live do face Deixa o like Pra gente bater a meta Logo desse codinho Que dá pra gente Bater essa meta 30 minutos Valeu Manu Seja muito bem vinda Falta 120 likes E 120 compartilhamentos Só deixar o like Compartilhar Lights bora Lights bora Lights bora Lights bora Lights bora Vamos lá 290 68 62 Quem jogou Espere aí umas 3 partidinhas Pra jogar de novo Deixa quem não jogou ainda Fala cachorro O que é que tu perdeu A live do outro cachorro E tu dormiu Nossa o chat do youtube Tá muito lá no canto Eu tô assim Pra ler vocês Deixa eu botar vocês Mais pertinho Aqui Eita Aí é bravo Aindazinho Aí é bravos É porque Hoje eu tô tipo Pê no pé No again Dono da card Entendi Cara Eu tô Boa De um pizinho Ontem Foi ontem Que eu deitei 3 Ah um pizinho De capa Faltou o último Sempre falta o último É inacreditável Como sempre falta o último Deixa eu ver Como é que ficou A nossa enquete De De Laude vs Fluxo Olha 68% Votou a favor Da Fluxo Eita Vou mostrar O resultado Aí pra vocês Apareceu o resultado Eita Tá Essa live aqui Tá Meio fluxo Essa live aqui Torcida tá forte A live Tá bem Tá bem 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 fortinha Bora Codiguin Vai ser com 200 likes Galera Muito rapidinho Da gente bater Aqui O que é isso É Light 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 Steffinha Chega de cair na mil Já enjoei 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 Já enjoei da mil Já Já tem gente Aqui Olha o cara Aqui Ai meu Deus Eu vou pra cima Vem Desce verde aqui Pra tirar Só tem mais um Deixa eu fugir Não Deixa eu fugir Não Tem mais um squad Mas tinha mais um Desse squad Mesmo Dentro de esquipim Dentro de esquipim Eu sou muito ruim Ai eu sou muito rico Essa arma Me levanta aqui Tô cover Vem cá Vem cá Vem cá Tô aqui nos carros Ele tá dentro do esquipim Vem um me levantar Deixa eu morrer não Cachorrinho Ó Se você clicar Na configuração Aí do Do facebook Colocar Baixa latência Sério Fica menos De um segundo De deleito Fica muito Estante Muito mesmo Ah Eu dropei A SVD Tem Onde Aqui em cima Tem o que Embaixo Fala Julia Tem kit Aqui Embaixo Tá Deixa eu só pegar As coisas Tem moeda É Tenho Gostei dessa partida Já comecei Com dois Abates Pega aqui comigo Pega aqui Ah tu pegou Foi Não vou pegar A N aqui Tá aqui no loot Aqui debaixo Tem loot Tem uns Coisa aqui em cima Token De alguém De vocês Não 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 matei Ninguém Não Ah tem Um token Aí Onde você Tá Aquele Vem pegar Seu token Aqui Pra nós Usufruir Eu quero Moedinha Eu tenho Quatro Eu tenho Uma Eu quero Três Vou te Dropar Deixa eu ver Deixa eu ver se dá Pra comprar Aí Alguém achou Alguém achou Bala De a W Não Steffi Libera Essa mira Quatro Aqui Tá jogando Com o pessoal Da live Tô sim Tô liberando Código de equipe Mas essa é a Segunda partida Que eu tô jogando Mas tô jogando Com vocês Eu quero Tem um Kappa 3 Aqui Tem tudo 3 Não é meu Não Valeu Tia Mas não é meu Esse token Esse token É seu Sim Você que matou O cara Que tava Eu acho Que esse token É dos inimigos Não é meu Não Não é meu Não Dos inimigos E eu tô super Precisando Dessa Dessas balas De a W Alguma dica Pra quem Tá voltando A jogar Ah Vê se tem um amigo Seu que tá Voltando a jogar Também Pra ficar mais animado E você Jogar junto Ficar mais empolgado E bora Vai voltando Aos poucos Bora 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 Let's Bora Todo mundo tem Kappa 3 Tem um Kappa 3 Largado ali Do lado Dos caminhãozinhos Ali Gente Peraí É que eu apertei Sem querer O chat Fala Levi 25 Tudo bem Leonardo Fala Johnny Você já joga Free Fire? Não Batata Tô jogando Free Fire E LOL Nas lives Agora E depois A gente vai jogar Free Fire E LOL E siga bem caminhoneiro Entendeu? Tô doido pra jogar Um joguinho Do siga bem caminhoneiro Entendeu? Transportar umas cargas Aí pelo mundo Ela é Salve Lucas Lucas Ó Pra não perder a live Agora Lucas Ok Tem que seguir as lives No Face Galera Porque eu fecho No Youtube Continuo Ontem a gente fez Foi 11 horas e meia De live Estefim Foi 11 horas e meia De live Vocês perderam Foi bem legal Ontem Ontem falaram No grupo do Dog Que você tava soltando Muitos de código No chat Eu soltei mesmo Eu perdi Ontem 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 Eu fiz o sorteio Dos mil dimas Com a galera Hoje vai ter de novo Tô aí Hoje tem sorteio Dos mil dimas E código Galera É só ficar ligados Ah Eu vou para a área azul Vocês não decidem Na hora que eu tô Na metade Do caminho Vocês fazem eu voltar Eita Matei Pega a bala de AW Pra mim Se tiver Tem não Tem Madrugada De piada ruim Que Teve algumas Que foram boas Não A da Rapunzel Foi boa Falando nisso Você tava falando Que eu tenho que te mandar O código Pra você mandar pro menino Não é isso? Sim Dá piada sim Vou te mandar O que que tem aí Meu Deus Eu tô longe Vou deixar vocês morrer tudo É um squad inteiro Tem costas também É um squad inteiro Corre Vai salvar Só Se eles morrer Já tava junto Mano Mas eu vou salvar Aonde Deixa eu ver aqui Bom Eles estão pedra Vai pra Perto de pé Que ali Onde tá ali O que é que eu tô Tomando das costas Ai Os caras rushando Acabou minha bala Acabou minha bala Eu tô morta já Acabou minha bala Vou salvar ali Zero bala Deitei Deitei Zero bala Tão salvando o ar Tão fazendo emote E ela E ela tá Tá Tão Sim Ó Esse link que eu joguei no chat O link que a Josélia jogou no chat pra vocês Só clicar Deixa o like Já segue Que a gente continua as lives lá Quem Eu quero o código das camisas Nunca peguei nenhum Eita Das camisas Vem todas as camisas Gente Todas Só jogar o camp Fala Fábio Tudo bem Não tem mais galera Só tem o superchat do YouTube Só tem o superchat do YouTube Ah mano Mentira Em todo lugar que eu vou Tá salvando Que pelo É Já vou fazer aqui o storyzinho Já que eu morri Até o Stefinha Mexe em resgatar Salve galera Tudo bem com vocês Livezinha já tá hoje Já tô aqui batendo papo com o chat A gente deu bastante partida de papo Tamo aqui conversando Já começamos a jogar Tô na minha Primeira partidinha com vocês Tô liberando o código de equipe Sorteio do meu Dimas de novo Então arrasta aí pra cima Nossa Tem cara aqui perto Lá em Timão Está silenciado Eu acho que sim Ela está na pedra Eu tenho que te adicionar Depois Troquei de conta Fala Gui Fala Rol8777 Fala Coche A gente caiu na sua partida Então faz amizade Não é pra me matar não Já liberou o código nessa live Ainda não Ainda não Vai ser o primeiro Vai ser da incubadora Depois da 12 Pra gente seguir a sequência Da live de ontem Trinta e um cara vivo Meu Deus Eu não tenho nem moeda O coração sumiu Já sumiu o coração? Eu não tenho moeda Pra salvar pelo menos um Ai a maquiagem É só pegar o código de equipe Lembrando que pra ficar Zero delay Você vai na Na engrenagemzinha Aí do facebook E coloca Baixa latência Fica tipo Eu falo Vocês escutam Fica instantâneo Zero zero delay Meu squad te matou Por que vocês não fizeram amizade? Chatos Fala Vitor Nada Como tá sendo seu dia hoje? Olha Comparado Ao resto do mês Hoje não tá de tudo ruim não Hoje tá até 10 de 10 Mentira Tá um 7 de 10 Sim Nossa senhora O mês foi Hardcore Por que o youtube Tem mais delay? Não sei Acaba Porque no youtube Não tem como tirar o delay Salve estelar Tudo bem? Nada Você gostou Do passe da ciderela Que vai vir? Mas eu não achei parecido Com a ciderela Jesus E o nome do passe É Realeza O que? Realeza Realeza insana Realeza insana Não achei que tem muito a ver Com a ciderela não Não tem nem sapatinho de cristal Não tem nada a ver Com a ciderela Fábio Se tudo der certo Essa semana Mas eu vou informando Pra vocês O Dijá vacinou Tadinho Uma vacina dele Tá mal machucadinha Outra Do bebezinho Ele deve estar chateado Com você E a gente olhando E ele Tipo Nem ligou O cachorro mais tranquilo do mundo É igual da minha sobrinha Minha sobrinha fica puta Dendo assim Qual o nome da sua mãe? É uma mistura de ciderela Com a Frozen Mas não tem O sapatinho de cristal Pra ser A ciderela Tem que ter O sapatinho de cristal Não tem outra E um pet de abóbora Então Fala Anderson Valeu por seguir a live Galerinha Confere aí Se tá todo mundo seguindo a live Deixa muito like Quem tá no face Já é só mandar aquela exclamação Notify Que aí ele já ativa As notificações Já segue pra vocês Vai pra treta Aqui vai pra treta Ela tá sozinha Tem 30 vivos Falta cá Tem um cara aqui Nossa Tem mina não? Não Tem a prancha de abóbora? Eu vou olhar direito Mas a prancha de abóbora Eu já tenho Porque eu tenho uma Que é tipo uma vassoura Boa Leonardo Isso aí Não vejo a hora De acabar o cuff Pra vir jogar com você Eita Rafinha É só bora Eu acho que não vou subir Vai sim Ele jogou granada Aqui Olha E salvaram mais um Tem 15 vivos agora E aí gente Eita Lado Mata a Stefinha Não faz amizade Fala Faial da Sense Seja muito bem-vindo Aos lindões do chat Um beijo Um salve Mais um Eita 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 Tefinha Estelador não quer fazer amizade Com você Que bando de chato Vai fazer live de madrugada Vou sim Madrugada inteirinha Gostei só do emote Deixa eu dar uma olhada Que vocês falaram Muito desse passe Agora eu tô curiosa Eu não tinha dado Olhada ainda não Deixa eu dar uma olhada Eu denunciava Ó o chat Tá mandando Denunciar vocês Deixa eu ver aqui Não é o Guto Pera aí Ihhh Na hora que eu cliquei Mandou Realeza insana Deixa eu ver Aí tem aqui As duas skins Que eu já recebi E cadê o treco Como é que faz Pra ver mesmo As outras coisas do passe Eu esqueci Como é Aqui ó É isso Pacote princesa Atormentada Ah Aqui Aí tá a princesa lá Deixa eu ver a história Oh Princesa Ah O sapatinho de cristal Tem um sapatinho De cristal Ui Aí tem um macaco Também Ó Verdade Cinderela Frozen Que da hora Ai que bonito Continuar Cadê os outros negócios Que vocês falaram Assim The Frozen Gostei Gostei Agora eu gostei Agora que vocês falaram Eu gostei Hum Como é que faz Pra ver Que vocês falaram Do 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 Pet Da Da prancha Deixa eu ver aqui Vou até trocar aqui Botar a minha 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 Cadê a minha A minha A minha A minha Tem um sapatinho De cristal O único ruim Que eu acho É que o sapato É vinculado Com a meia Se eu não me engano Ah não é não Ah O sapato Não é vinculado Com a meia Ó Então eu posso Deixar a minha Princes Mais Ousada Peraí que eu vou Deixar a minha Princes Mais ousada Peraí Fazer uma Combinação Aqui É Mas parece Bem com essa Skin aqui Viu Essa aqui Da Bogoletinha Deixa eu ver Talvez Não na calça Né Peraí Deixa eu ver Eu não tinha parado Para ver Botar a Princes De Ah Não É que a calça Tem a Saia Entendi Tá Vamos ver Esse passe Aqui Tá a coisa Mais linda Esse aqui Das rosas Hum Não sei Tá Esse daqui Do Naruto Ganha Não Esse aqui Do Naruto Ganha Eu Eu Não Tanco Essa Essa roupa Aqui É muito Bonita Essa aqui Ficou muito Bonita Mano Não tem Como ganhar Desse passe Ainda Para mim Ué É muito Bonita Esse casacão Aqui Ficou muito Foda Imagina Imagina Quando Vim A Quando Vim A Angelical Angelical Vermelha Vermelha Preta E branca E colocar Com esse Casacão Vai Ficar Muito Foda Não Vai Eu escolhi As skins De acordo Com o meu Humor Se eu escolhesse De acordo Com o meu Humor Aqui Ia ser Só as Fúnebre Não ia dar Muito Certo Não É Agora Que eu Botei Essa skin Quero jogar Com ela Porque Essa skin É muito Bravas Essa skin É muito Bonita Ela é Muito Bonita Esse Negocinho Da Boquinha Também É muito Bonito Um troco Olha Como é Que eu Tô Chavosa Muito De lindas Ai Gostei E ai Gostou Da mistura Dos passes Gostou Dessa mistura Ó Olha Essa mistura Agora Fiquei na dúvida Ficou bom Com essa Estão gostando Olha só Que linda Essa aqui Com o chapéuzinho Pra ficar mais Akatsuki Essa pra ficar Akatsuki Essa aqui Pra ficar Ousadinha A original A original Também Tem a do cabelinho Preto E a do cabelinho Branco Eu não tanco Esse passe Foi muito lindo Pelo amor de Deus Olha só Cabelinho Preto Cabelinho Branco Essa aqui Foi passe Essa foi passe É Naquele que você pega No final Nossa Fico até na dúvida Tropa Eu fico até na dúvida E ai Cabelinho preto Cabelinho branco Mascarazinha Ai Vou botar Mascarazinha Ai que liritinho Que eu tô Só tô na dúvida Do sapatinho Mas esse aí Ficou bom também Vem na caixa Vem na caixa É A máscara É do Do coisinha Deixa eu ver Ai porque tem Tanto sapatinho Com vermelho Tem bastante sapato Que combina Nessa Nessa skin Aqui também Tem bastante Mesmo Que dá pra ser Mais altinha Mas essa ficou feia E ela Tá Tá bobina Qual é o sapatilhante Pra ver como fica Qual é o sapatilhante Você tem um Você tem um sapatinho Branco de De veludo Sapato branco De veludo Sapato branco De veludo Não Eu acho que eu gostei Da botinha preta Ficou mais Descolada Tem muitos sapatos Dá pra botar Nessa roupinha Mas eu gostei Da botinha preta Que acho que ficou Descolada E ela Tá Ó Quem deram Nosso guarda-roupa Tivesse assim Né tropa Só as opções Eu falei com vocês Que eu comprei Uma roupa de cobra Olha Cara Esse casaco É muito lindo Mano Tanto masculino Quanto feminino Casaco é muito lindo É Não Não troca Esse casaco Eu só não sei Se ele esconde A mochila Ele esconde A mochila Deixa eu ver aqui Não 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 esconde a mochila Não Nossa Se tivesse um capuz Branco Tipo assim Ao invés desse capuz Aqui ser preto Ele fosse branco Ia ficar insano Não Ia ficar muito Muito lindo Mas não tem não Tem capuz branco não Deixa eu botar Botar a mochilinha Eu não lembro Qual que era a mochila Desse passe Era essa aqui Eu não sei Qual é a mochila De nenhum passe Nem eu Não sei As mochilas some Aí parece que eu nem Tenho a mochila Dos passe Vocês tem essa expressão Que as mochilas some Que eu tenho a impressão Que as mochilas some Fala pesão Fala canal Vou mandar o código De aqui Pra vocês Deixa eu botar o pet Que o pet Não tá Qual pet Que eu tô usando Mesmo ligeirinho Ligeirinho Aí Aí que bonitinha Bora É sério Esse passe é muito lindo Ó 30 95 562 Bora galera Jogar Deixa muito likezão Deixa eu ver se a gente já tá batendo a meta aqui da live Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Falta 98 likes Galera Só deixar like E compartilhar a live 200 likes 200 compartilhamentos Tem codinho pra vocês Durante a live inteira Então quero ver a tropa do youtube Indo na live do face E deixar o likezão E já seguir É sério É true Link pra vocês Só deixar o like seguir Clica no link galera Vai abrir pelo navegador E aí você pode abrir pelo aplicativo também Bora começar a liberar esses dropzinhos Ó Os dropzinhos Codinhos Cedos Certo Algumas contas não cumpram os requisitos Eita Tem que upar Vai lá upar Pai do BC Coloca aí 395-562 Let's go Let's go Let's go Let's go Você tá me assistindo pela tv? Não Pelo monitor Ah É porque imaginando Se eu não for ficar grande Imagina pela tv Com a câmera, entendeu? Entendi E ela tá Tá movimentando Fala canal player Ó A dica, hein Quem quiser ser adicionado Na minha lista de amigos Só fazer o que? Jogar o camp Fica ligadinho no camp Deixa eu ver se vai ficar bonito Ui Fica muito rosado Fica muito Hum Que? Que troca de bolo Que lá atrás? Tá leve, criança Ô, moleque Que fone Meu Deus Tá caindo Você tomou água Que fone Que fone Que fone Que fone Fala, César Eu tô evitando Falar nomes de cidade Peraí, filha Tô com dois cargas Dentro aqui, ó Ah, me deu capa Ele tá semi-morto Ruxa nele Pode ruxar Pode ruxar Pode ruxar De baixo Você que foi ruxar? Atira Ué, por que você não atirou? Aí, salva todo mundo Eu podia ter usado o CR7 Boa noite, César Fala, Fels O Fels da Sense Não esquece de pegar o link da live Que a Josélia mandou Pra você continuar curtindo a live Já pegou seu cargo lá no YouTube Ó, no Discord também É só conectar com o YouTube Vai ter que jogar o Camp Acabei de falar com a galera Quem quiser ser adicionado na lista de amigos E na guilda Joga o Camp Quem ganhar o Camp Vai poder escolher Então, então Eu jogo, eu jogo Não tem problema Não tem problema Eu jogo Então tá Quero ver no dia do Camp Então vai ter que estar na live E jogar Sim, ué Vai ser dia 4 e dia 16 Tudo é certo, né, tropa Cruza os dedos aí Cruza o 7 Tudo bem, tudo bem Eu jogo Não tem problema Esse é o nosso Símbolo da live Não tem o Não tem o Faz o L Faz um monte de x Não, é se quiser Entrar na guilda E adicionar na lista de amigos Isso aí é opcional A premiação do Camp É que vai ser top Ó, vai ser assim, gente Dia 4 Se tudo der certo Vai ser o Camp dos Membros Aí se não der Pra ser o Camp dos Membros Dia 4 Eu vou inverter E colocar o Camp da live primeiro Aí o Camp da live primeiro E depois o dos membros O dos membros Tem patrocínio agora Então premiação de Mil a 5 mil reais Pra vocês Ou em dinheiro Ou em produto Ou em vale compras Então vai ir mudando Vai ter Diamantes Óbvio Sempre tem, né 10k de diamante E ainda tem O Codiguin Isso aí Pro dos membros O da live Vai ser diamante E os Codiguin Só não tem o patrocínio Ainda Nossa, mano Que da hora Vai ser da hora Então aproveita Que a live Tá tipo Iniciando De novo No Face A gente Tá bem Tranquilinha Ainda Bora Partir Chamar a galera Pra participar O squad De vocês Vai ser bem Tranquilo Pronto Nada, a próxima Eu vou tentar Cair com você E ser seu telador Lembra de mim Scro Ah, mas vocês tem Que fazer amizade Meus teladores Chegam matando Todo mundo E pronto Ah, eu tava Te telando Atara Eu te matei Isso é telador De qualidade Nem pra ter um telador De qualidade Desse Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tem Vai jogar Com você Tem que ter Discorde Precisa não Só pegar o código De equipe E jogar Olha a faca É muito engraçado Aí, tá vendo Ele anda Com as mãozinhas Pra trás Igualzinho Naruto Igualzinho Eu tenho que botar Uma Uma mãozinha vermelha Olha É que na live Do Face Fica sem delay Na live Do Face É só colocar Baixa a latência Fica tipo Um segundo Eu falo Vocês escutam É muito rápido Eu já testei Fica zero delay Zero delay Não, no YouTube Não fica 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 de 10 A 30 segundos É que depende De onde você tá Talvez você seja Perto do meu servidor Mas a galera Que tá longe Do servidor Fica Porra Nossa senhora Nos contender ali Eu vacilei legal Eu tinha CR7 Tinha gelo Não tava Precisa atenção Só um Você já vai dormir Fael Eu vi dois Eu vi dois Que isso Fael Tá muito cedo Nossa live vai até 8 horas da manhã E tu tá dormindo Não Ou então tu dorme Acorda Fabinho Agora só tem o Alves Bora Alves Salva nós Bem longe Bem longe daqui Que tá cheio de Scott Boa noite Boa noite Boa noite Kakaachi Gente eu não tô sumida Tô fazendo muita live Tô fazendo 10 horas de live por dia Tranquilinha Todos os dias Só que tô fazendo lá no Face Vocês que tão perdendo Salve Kauan Fala Kauê Fala Maria Eu vou dormir umas 3 horas Aí eu acordo pra jogar Boa Maria Rita Esquema Esquema Vou soltar o código da 12 Falta 80 likes E 110 compartilhamentos Galera não esquece de compartilhar também A mesma pessoa pode compartilhar várias vezes Em lugares diferentes que conta Por exemplo Você pode compartilhar Uma vez no Stories Uma vez no Feed Uma vez no WhatsApp Uma vez em cada lugar Que vai contar várias vezes E mandar muito likezinho Nesse botãozinho aí Manda bastante likezinho Joinha, coração Sobe os coraçãozinhos na live Que ajuda muito também Wonäk cho Seeeeeeeeeee Dee 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 Ae, tô viva de novo, vambora Por quê? Vixi Na hora que eu ia descer no drop, o drop apagou Nossa Vou lá embaixo Nossa, digo eu Que eu desci aqui com o menino e ele tá levante Por cima de baixo, morri Enfim, não tá fácil não Que eu ia pegar a arma ali no drop Na hora que eu cheguei no drop, apagou a luz do drop Droga, cara Eu salvo vocês Onde tem negócio de salvar? Vixi, tá tudo ocupado os negócio de salvar Ok, né Let's bora com essa partida Que é a partida do revive, revive Ninguém joga Eu tô quase aderindo A técnica de ontem, né Serginha Brasília e central Brasília e central Brasília e central Aderindo a técnica de ontem É Ué, central e Brasília Central e Brasília Central e Brasília Nossa, eu tô com três moedas O cara aqui Ó o outro aqui Peraí, se eu sair vivo aqui? Esses caras nem vão fazer amizade? Faz amizade, cara Faz amizade! É, menos 50 na noite Não, confio Não, tem 33 dias ainda Nossa, tem cara nas costas também Eles desistiram de subir, é? Ué! Ué, como é que esse cara brotou ali? Esse verificado entré Como que ele brotou ali, gente? O que foi isso? Tendi foi nada Tendi foi nada Tendi foi nada Como é que esse cara subiu ali Sem subir a escada Ali não tem pneu? Anda, anda Ele Não tem de foi nada Mesmo Bora, vou liberar o código aqui pra vocês Salve, Victor Lopes Eita, galera Sim, vai ter um sorteio pra vocês Então Mas vai ser na live do Face Na hora que a gente encerrar aqui no YouTube, tá? Vamos lá 3186362 Se não sou eu, não sei quem Ah, não Meu Deus, tira minha voz aí, pelo amor de Deus A minha voz hoje tá muito alta na live Não sei nem porquê Tô até, vou botar o fone mais longe aqui Que câncer Oi Como que é que faz entrar no câncer? Então, o campo da live é só estar na live Aí vou liberar ID e senha na tela Normal Esperar carregar Eu não falei que ia adicionar ninguém Eu falei que eu vou adicionar a galera que jogar o camp Gente, vocês estão surdos Então E o camp dos apoiadores e membros é só virar membro Aí você pega ID e senha no Discord E é só os membros e apoiadores que jogam Mas é em squad ou só? Depende da quantidade O primeiro provavelmente vai ser squad e no 4x4 Aí depende da quantidade de membros Aí Primeiro vai ser 4x4 Aí depois Dependendo da quantidade aí Não tem como fazer mais 4x4 Porque fica muitas salas Mas é uma partida só? Como vai ser? Não, são 16 partidas Aí depois tem semifinal e afinal Vocês não jogaram o Mythos da Águia ainda, galera? Esse aí pra quem vai estar na live? Esse aí? Não, os dois vão ser iguais Porque o da live já é o Mythos da Águia Que é só de Águia do Deserto 4x4 Aí entra aleatório no 4x4 Aí entra aleatório no 4x4 Aí o dos apoiadores agora vai ser no mesmo formato Até crescer o número de apoiadores Aí depois começa a ser ou duo ou solo Agora é só no YouTube Tem que ser membro insano Que joga o camp Porque o do Facebook tá bloqueado Não, do Facebook não tem como agora Tá bloqueado Do YouTube Do YouTube é só colocar a exclamação membro A diferença dos campeonatos Basicamente é que Menos pessoas jogam dos membros Que já vai estar no Discord E o dos membros tem patrocínio agora, né? Então Essa é a diferença, galera Só corre Cadê ele? Cadê ele? Tá o te luteando? Tá te luteando? Tá Nem como Meu gelo foi parar lá no teto, filho Meu gelo foi parar lá no teto Fala, Billy Só tem como virar lá no YouTube É só chegar lá no chat do YouTube E colocar a exclamação membro Porque o apoiador do Facebook tá bloqueado O apoiador Estrelinha Tudo bloqueado Mas eu queria colocar a minha line No campeonato No campeonato da live ou no campeonato? Ah, no da live é só você Tentar entrar com a line No dos membros Todo mundo tem que ser membro Porque o dos membros Todos os membros vão jogar Entendeu? Então, no caso Os quatro da line Tentar ser membro Sim, porque todos os membros vão jogar Porque eu faço a sala De acordo com a quantidade Por exemplo, se tiver 30 Vai ter com a sala Pra 30 jogar Se tiver 100 Vai ter sala pra 100 jogar Até chegar no final Ah, a gente foi bloqueada E parou no 30 Eu acho que tá 37 no YouTube Não Não tem 100 e pouco no YouTube, né gente? Acho que é 100 e pouco no YouTube E 30 e pouco no... É No Face Ah, mano Nem cheguei no chão Nossa senhora, hein? Nossa senhora, hein? Ai Quanto mais eu jogo o Free Fire Mais eu quero jogar LOLzinho Ai, que raiva As três partidas de hoje Eu não tô clicando Ué, tem loja no YouTube Agora que vocês estão colocando Isso com a maçã um ponto aí? Loja? E eu não tô sabendo? Sei lá Tem loja no YouTube agora, galera? Que eu saiba, não Nada A Steffi Eteísta Tem sim É só ir lá Nos meus seguidores Nas pessoas que eu tô seguindo E colocar a Roberta Fala, Vugozele Muito obrigada por compartilhar a live Um beijo Um salvezão E aí, Steffi Já vai pra 300 minutos É Eita, pela Tem cara na casa amarela É porque no Instagram Ela tá a Roberta Stephanie Com Um jeito muito impossível De escrever, entendeu? Então É mais fácil vocês acharem ela Pros meus seguidores Do que eu mostrar E o seu tem 2N 2L 2I2 2H Só 2I2E Só 2I2E Só E ainda é Stephanie Tá bom Ei, me conta aí Se tiver elogia no YouTube Pra gente cadastrar Vocês tão colocando Exclamação pontos aí Eu salvei Eu tô salva Tá salvo já Vamos lutear pela 30ª vez E vamos embora Já salvei umas 30 vezes nessa partida Sim, 3 vezes Tipo isso Umas 30 vezes E as 3 vezes eu não cheguei a pegar uma arma Só o suco Começar a cair nos lugares mais escondidos do planeta Tipo isso Tipo isso Tô tentando ir Eu giro quanto eu contar Gente, vocês Vocês por acaso Não teriam Duas moedinhas Para me dar Que desespero Eu tô aqui de boa Luteando Comprando as minhas barras Vou ver se eu acho As munição Tá o mapa todo vivo ainda Tô de boa Nossa Tem 40 vivo ainda Eu salvo Eu salvo Eu salvo Peraí Faltou uma moeda Eu tinha 3 moedas Lá no negócio Eu ia comprar a barra Eu já comprei duas Já Eu também Você tava com munição Munição Tô precisando Acho que eu vou ali no coração Sim, tá liberado Tudo bem Zumbi, zumbi Salve Tá vendo Era de internet mesmo Não tinha Tá normal Ah Eu só não achei coisinha Ih, os caras usaram o coração Que tava aqui Merda Deixa eu ver Deu 3 moedas Falta 1 moeda Eu prestei atenção em uma coisa Sabe o que? O que? Você sabe que você tem 2 opções de 180, né? Tem cara comigo Muita senhora Cadê, cadê o cara? Perdi o cara Ih, saco Eu vi que eu só tenho 8 balas Merda Ele vai ruxar Tá ok Ah, como assim? Eu errei o segundo tiro Tinha nada também Não tinha gelo Não tinha Eles vão lá no loot E aí, ó Não, e o pior é que Toda vez O coração tava ali Freezinho De boa Bora, galera Falta Tem que bater a meta Pra eu liberar o código Só deixar o like Deixa eu ver No YouTube já bateu As 3 metas já Só sei que você tem que Deixar o like Na live do Face, galera Nessa live aqui, ó Nessa aí Que eu mandei o chat Que vocês tem que Deixar o like E compartilhar Ô, na hora Que eu tava ali Luteadinha Luteadinha Bora voltar lá Pra pegar a base Bora Cadê Mas lá vai sair Da safe já Vem, vem, vem Vem comigo Se não Aí vocês não voltaram Não Voltei sozinha Ih, vou morrer Vou falecer Você matou eles? Não Então como é que é isso? Não tá Desisto Na próxima partida Eu clico Ah, não Desisto Eu já nasci 5 vezes Não precisa nem me reviver Mais como eu quero Vou pra próxima Chega 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 Não quero mais Não, não dá Não, tá doido Deixa eu ver aqui Não, gente Não tem negocinho Que não Não tem lojinha Que não Vocês tão doidão No YouTube Lojinha É E ela Tá Tá Morrendo Tá Opa Larguei o kit Aqui no conto Um, dois Vou pegar Não desista Dos seus sonhos Porque você vai longe Eita, Arthur Será? Tem dia que tá Pra desistir mesmo, hein? É só colocar Exclamação Insta Enzo Coloca Exclamação Insta Que aparece O link Pra você Salve, Davi Esqueceu nada Para de drama O negócio de dizer Deve falar assim Pô, vocês não Para de morrer, não Exatamente Com certeza O funcionário Que fica lá Revivendo a gente Já tá estressado Que se eu já tô estressado Desse negócio do bicho Ficar me matando Aí eu revivo Morre Revivo Vou cair lá em Capetão Você tem alguma moeda Só tem uma Sim, mas não tem como Cadastrar a loja No YouTube Se tivesse Eu ia cadastrar Bastante coisinhas legais Pra vocês É os mesmos Caras de forte Até agora Tá deixando o saco Não consegui Ah, o mole Cé Pela Ador O cara Ó, o mesmo Cara que matou Nandinha Pela Ador Ó, de novo Fala Maria Boa noite A meta A meta é 200 likes 200 compartilhamentos Lembro das madrugadas Fala zumbi Mas eu continuo nas madrugadas Todos os dias Só que num lugar diferente É verdade Será que hoje vai ser também? Não sei Não sei Porque hoje a gente se abasteceu De forma diferente Mas eu quero me abastecer De ganhar a partida Que se não eu fico entediado Pega aí galera 3-2 8-1 3-6-2 Você e a Estefinha São web amigas? Ah, Estefinha A gente tem um nome Web amigas? É Mas o web amigas A gente tem aqui lá Todo mundo ama Cristo Oh mulher Mas a gente se conheceu Pela internet E você mora Em outro lugar E a gente é amiga Ainda assim Então a gente é web amigas Ah, olha Ah, olha eu Tá Vem a tropa Quer ser minha web amiga Não Também Também não queria Ai, eu adoro as fitinhas Dessa roupinha Eu queria um casaco Desse na vida real Tem alguém costureiro No chat Aí tropa Olha que bonito Que ia ficar Hum O que? Já disse Trezentas vezes Essa mulher vai se entupir de milho Não fala o nome de cidade Bom, se bem que agora é por falar Nossa senhora Ficou muito estranho isso Ela virou pra mim ver assim Ei, tu sabe por que É O milho Não São João é o mês do milho Ou foi junho É o mês do milho Uma coisa assim Até assim Por que os caras já estão lá no chão E a gente está voando ainda Eu pulei atrasada Boa, jogou muito Aí Nada, você conhece Ribeirão Preto? Eu conheço Ribeirão Preto Você acredita? Quente Ribeirão Preto é quente Muito quente Meu Deus Cara Ribeirão Preto é quente Tropa Muito quente Eu não sei como é que é no inverno Mas a época que eu fui Era quente Quente Onde é Ribeirão Preto? É interior de São Paulo Eu conheço Você era de onde Quando eu era de Minas, Nanda? Eu era de Belo Horizonte Morei em Tucoté Bairro Aí em Belo Horizonte Tucoté Bairro Que vocês falarem Provavelmente eu morei Menos os bairros novos Morei Morei também Estudei nessa escola aí Nessa daí Nessa daí Também Nessa Exatamente Ai, bati Fala Giovanni Se tu sai do carro E ficar no lado do passageiro Salva? Você? Acho que sim Nunca testei Fala zumbi Faz sim, faz sim Gente, mas geralmente O Facebook Não deixa deletar do celular O aplicativo Ele só desativa Mas ele tá aí no seu celular Então nem precisa de baixar Fala, tem bala de AW e K98 aqui, Nanda Tô descendo aí Já vou catar a WM do Pedrinho ali A Barret É K98, né? Barret, não Um de vocês dois aí tá de barret Tô de SKS Vai aqui Então é o Gabriel É o Guiseira Gui Vamos trocar essa bala Por essa barret aqui Por essa incrível M14 M14 Uma M14 Sensacional Não tributada Com ela Você vai conseguir Treinar o seu botão do clique Porque ela não tá tributada Você vai ficar um ProPlay Insano Nossa, ele foi tão Tão rápido Assim Ó, joguei uma 4x Um cartucho E uma 2x Ó 2x, na verdade Ó, tô aqui Quem quiser upar Pode upar Já tô de colete 3 Capas 2 Eu quero coisinha O que? Bala de AW Quero moedas Tem 4 moedas Vou dropar pra tu Né Ai, não Esse aqui vai ser fim Tô indo aí Eu vou lá em cima Nessas casas longas Não vai não Tem gente lá Nessa casa rosa Aqui em cima? Ah, acho que Essa aí tem não Uhul Deixa o like, galera É mó bonitinho O meu emote de VA A W A W Tem cara, Nodinha Nodinha Vou cantar pra você, hein Eu te avisei Ah, não Meu bem Eu te avisei Ué, é só um Mas a gente tá A 300 metros de distância Não importa Se é só um Se é só dois Vou matar esse cara É uma menina É boa Tá dos pais 12 Segurou E agora de cara Pina e 12 nova Segurou o dedo Deu capa Vamos lá Tem que saber, né Todas as informações Do jogador inimigo Opa Ai, tem mais Sempre tem mais Eu preciso de mochilinha Aquele ruxado insano Clipa família Tem mais um Em algum lugar Mas esse aqui Não deitou, não? Ele caiu direto? Então era a menina E ele tinha duas E ele tinha duas barras Tinha um silenciador Insane Alguém tem Outro silenciador aí? Tem o Boca 3 Não, o Boca 3 já tem Vambora Vambora que falta 9 kills Pega aí Ó Toma Thanks Bora matar os da área azul agora Que capa, bebê Nanda Nanda o que? Humorista Que faz Que? Ah, sério? O do Brit também? Caramba Nossa, Estefinha Ok O cara do Brit lá Tá internado Por causa de coisa Que a gente não pode falar Na live Nossa Também Fala Wesley Tem vaga sim Eu tô liberando Código de equipe Pra vocês Bora gente Pegar os caras Da área azul Ou tentar, né? Ou morrer tentando, né? Ah, mas eu quero que vocês vêm Vocês param de ficar um pra cada lado aí Que agora só joga assim Vambora Vem todo mundo Bora, Petrinho Vai jogar junto Vem embora Ih, a gente esqueceu da Estefinha Então vamos lá no Pedrinho Eu achei que você tava viva Cadê o cara que tá com o Pedrinho? Cadê? Essa sua piada não teve graça Lá no coração? Tomei É só falar que a gente manda Achei Entre os galpões Entre os negócios azuis Olha 110 110 Nenhum Boa Agora o do galpão Peraí Peraí Tem um ruxando aqui em mim Não tem? Ai, não consigo tirar Vai, vai, vai Tá um tiro aí Não, tem mais um Tem um Dino Que foi lá pro fundinho Lá dos galpões Tem mais um, hein, Guiseira Dá mole aí, não Vocês podem ir lá Pra perto do coração Porque algum deles Lá pra perto do coração Deixa que o Guiseira marca E a mudava lá Ah, é Obrigada Olha, salvou Meu Deus Vai um lá no de baixo Então Tá bom Ah Peraí, peraí, peraí Que eu tô tentando Não morrer aqui Ó Se conseguir recuar E pegar a tirolesa Eu não saio vivo Não tô vendo os caras, não Eles tão me vendo Acho que ele tá bem ali na pontinha Pegou a tirolesa? É que ele só vai sair dali Na hora que ele tomar um Sats Meu, entendeu? Então eu vou ficar aqui esperando Ah, eu vou esperar esse aqui da CD Já matei um que tava me enchendo no saco O outro fugiu de carro Eu não sei onde ele tá, não Falta quanto tempo? 50 segundos Vai dar tempo? Vai Que a Sexta vai fechar daqui a um minuto Fundo analógico Fala, João Fala, Victor Fala, Lúcia Eu só vou adicionar a galera do camp, hein, galera Ó Sabia De novo, cara Chato Tô sem visão dele, hein Não Tem outro ali Vai acabar meu negócio Gelo Ah, mano Vai brotando do além Esse povo Você mata Um, dois, três, quatro, cinco Vai brotando Nascendo e nascendo Tá, né Esse povo aí Horas Deixa eu ver aqui Como é que tá o tempo de live já Hum, esqueci de olhar Quanto tempo tem Ah, tá aqui Um e vinte e cinco Galera Última partida Que eu vou fazer aqui No YouTube, tá Então Pega o link aí Do Facebook Que o código vai ser lá Tá faltando só Quarenta e quatro likes Galera Lembra de compartilhar também Que tá faltando Sessenta compartilhamento Tá bom Esse negócio ficou piscando Por quê? Bora Pega o código de equipe aí Três, três Meia, três Quatro, meia, dois Estefinha Tudo veio Corre Peraí que o Toco Entrou por último Vem, Estefinha Peraí, Verat Cadê, Estefinha Estefinha Oi Me adiciona aí Que eu sou do camp Não Você vai ter que ganhar o camp Vixe Vixe Como assim O que eu faço pra ganhar? Ué Como é que vai pagar o camp Você tem que jogar E matar todo mundo Vocês fazem perguntas Vocês fazem cada pergunta Trova Cada pergunta Como é que vai pagar o camp Gente Mata Todo mundo É ou não é? Não entendi Muito bem Ó Você vai julgar Tá na live no dia do camp Aí tu joga o camp Ganha o camp Ganha dinheiro Ganha diamante Ganha código E adiciona na lista de amigos Entendeu Eu falei que você tem que estar na live no dia do camp Aí você ganha o camp Ganha dinheiro Ganha diamante Ganha código E entra na lista de amigos E na guilda se quiser Agora eu entendi Agora sim Agora sim Trova Viu né galera do chat Me tirou da partida Mas tu já jogou Já jogou Jogar comigo Já Tu já nem aguenta Mais jogar comigo Toco É que eu queria que a Steph Entra Se ela não entrou Sei lá o que ela fez Na próxima tu entra Totiste Totiste Ainda bem que a gente conseguiu Bater a nossa meta de estrelinha Antes né Pelo menos isso Cara como é que esse povo Já tá lá no chão Já A gente tá sem pássaro Eu tô sem agu A gente tá de águia sim Tá descendo rapidão Alguém tá aí Tá de águia Puta que pariu Quem que eu vou Ficar aqui Ah Vamos Sei lá Pegar essas casinhas Morri Se o voe Volta Aê Garra não Nossa Estou muito falecida Corre Bom Vamos torcer Pra ter um kit Tô sem ar Tô sem nada Eu torço em vida Porque o cara Pegou a barra de ali Ou sei lá O K98 Será que consegue correr ali Pro DG Vem Vem Vou botar o gelo aqui Vem Vem Pega o covê do gelo E vem aqui pro finalzinho Vem aqui Vem aqui E agora Pode criar Aqui tem o do que bom Nanda Vem embaixo O que você quer Oi Morri Tem cara Com mim Vem embaixo O que você quer Quero 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 Se você não conseguir A gente te salva aqui A gente cata As moedinhas Aqui E te salva na lojinha Toma 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 Eu preciso de um kit Bora Partiu Lutear Pelo amor de Deus Tá todo mundo vivo Todo mundo salvo No final De tudo certo Peraí Tô usando um aqui Vem que o Os meninos também Vai precisar Vou A gente acha mais Deixa eu pegar Eita Peraí que eu tô tentando É que fica meio bugado Quando tá aqui Ai Consegui Oi A cada A cada Três a quatro Partidas que você jogar Depois eu jogo Tá bom Tem cara aqui Lá no finalzão Ai Como é que eu errei Esse cara Tô muito de tiro Ele desceu Na negativa Ali do mar Aqui ó No S No 165 No 165 Agora eu só não sei Pra que lado Que ele foi Quero Ele desceu Por aqui Ah mas agora Já deve tá Longe Longe Nos confins Da camperada Tá aqui Ah não Tá aqui dentro Onde? Cara Aonde? Caralho Achei que era um De vocês Que o nome Tá ali Ó Liberei A SVD Tá todo mundo De SVD Mas esse cara Não caiu direto Tá Squad dele Vai Opa Então Tem mais um Ainda Tem mais um Não caiu direto Não Gente Mochilinha Pris Tá no lute Aham Nando Nando Vem aqui Nando Vem aqui Ok Vem aqui Corre É eu não É o outro É eu não O do meu Tá Já tô indo Passar aqui Vê o que tem aqui em cima Na paz dos olhos Pega aí O que que é Tô com duas É o que? Gelo? Pega aí Vai distribuindo Com a galera Já tô com quatro Já Vai distribuindo Vai distribuindo LoL é um jogo massa Até cada partida Demorar uns 40 minutos Olha Mas ontem Pra gente Que tava com sono Boa noite H.D. Fit Ontem pra gente Que tava com sono As partidas de 40 minutos Tava ajudando Porque aí Você entrou na partida Você já garantia Mais 40 minutos de live Não tinha nem como correr Fala com certa TV Pode sim Pode jogar sim Vou liberar o código de equipe Final dessa partida Já vou finalizar a live No YouTube Continuar só no Facebook Que tá Tem bala de óbito Pegar Silenciador também Se quer Quero Deu o quê? Não, não, não Pode começar Ai, tô fuzinha agora Uhul Dois silenciadores Muito kit Muito cheio Pronta para matar Pronta para matar Né, tropa O squad Teta de SVD Só os SVP Só os SVP Então Que susto Achei que isso era um cara Vamos subir lá pra pique Eles devem estar por lá Oi, Renan Obrigada, Alisson Obrigada Boa live pra nós, né? Ai, gente Mas outra live foi engraçada Porque teve uma hora No final da live Que já tinha tipo assim 11 horas de live Eu já tava meio que dormindo Acordada Eu parava de falar E ficava Tipo Alto sonhos Alto sonhos Alá Bob Esponja E brisando Não, essa cadeira é confortável Eu só não consigo fazer nem 6 horas Mas Sei lá Tem uma hora que eu corro Eu sou assim Eu tô acordada Acordada, acordada, acordada Muito acordada Acordada, acordada Aí de repente Me dá o sono Mas é tipo De uma hora pra outra De um minuto pro outro Eu tô super acordada Gente, tô com sono É assim Comigo é sempre assim Doida pra jogar E aí que a Nanda vai fazer Vai ficar brigando Não, não, acho que foi eu que passei Fala, Caulão Felipe Ah, achei que era drop e era carro Falando nisso Não achei que era drop e era carro Eu tô cheio de sorvete Aqui embaixo tá salvando Ou é drop Ou é drop Porque o meme é Achei que era sorvete e era feijão Lembra? Tem quatro sorvete, galera Tem quatro sorvete na geladeira E dessa vez Eu não quero tomar sorvete É mole Quando não tem É que eu comprei Quando eu tava Donózinha E aí Eu tava com muita vontade De De tomar sorvete Porém Tava com gosto ruim pra mim Eu peguei um ali Finaliza mesmo A gente pega, pera Cadê esse cara? Ele tá salvando Tá aqui embaixo Foi outro cara que deitou ele Foi o papai louco Tem costas e tem frente, viu? Esse lugarzinho aqui Nossa, é um suicídio Sai, sai, sai Ô Matiz Vem aqui comigo Corre aqui Corre aqui Sim, é porque tem gente Em cima É então Não dá pra ficar aí não Não abertão assim Haja gelo Pera aí Vou fazer o plano Do salvamento aqui Vamos salvar ele aqui Não, aqui não dá Só salvar ele lá em cima Onde a gente tava lá A gente já Pelo menos Já salva mais ou menos Na safe Treta com um só Porque Haja gelo Tô sem kit Tô sem kit Tá bom Liga das lendas Sabe Andrade Ah, eu tô gostando De jogar lá Um monte de kit aqui Tem cara aqui Escondido Aqui, ó Aqui na minha frente Onde? Tem capa de 100 lá no outro Jubei um Tem mais? Tinha um ali na casa do padrão Algo até ali não salvar É, tá aí É, tá aí É, tá aí Derrubei Cadê o coração? Sumiu Tem lojinha? Tem lojinha? Eu tenho Três Cinco moedas Cara de carro Chegando Cara de carro Não tem lojinha também Vixe Não fala Para o Bruno Alive A gente faz no Facebook A Family Friends Tem cara aqui Negativa Foi mal Cara Como esses caras Correm rápido, né? Como é que esse cara Correu desse jeito? Lá Deve estar lá Se bobear Foi ele que jogou Aquele CR7 lá O cara acabou De dropar do carro Ah, pegou o tirolesa Mas não desce não, time Desce não, desce não Deixa que eles sobem Senão a gente vai ficar Muito ruim de posição Eu tenho dois Ah, deve ter gel nos caras Que eu deitei aqui Deve estar cheio de gel Esse cara Esse aqui tinha zero E aquele tinha não Esse aqui tinha Aqui tem dois Aqui tem dois Pega isso Esperar se a gente fechar Não tem como salvar o cara ali Sim Porque não tem lojinha Não, não Não, tá de boa Tá de boa Tá de boa A gente garante seus pontos Amiguinhos Eu não ligo seu ponto não Eu também não ligo não Mas é legal Falar isso Ali ó Vem cá, cara Bota a carinha Vai 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 Não colocou Tá ali naquela casinha de madeira Vamos engolir ele ou não? É Bora Sobe Engole ele e já sobe correndo Pra gente não virar sanduíche Onde tá? Escondidinho ele nesse posto, hein? Já tomou 150 Finalize Sobe, sobe, sobe 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 Vem daí Um cara tá só Com um BSS Salve Kawan Sou fã de retrogames Principal Oh, meu Deus do céu Que que é isso? No Eu tava bem lendo o chat Na hora Que isso? Graças ao Kawan Que isso, mano Eu sabia que isso ia acontecer Toda vez que eu desço o lane Quando a gente volta Acontece isso Incrível Crime incrível Ah, o que você considera retrogames? Pra mim Os games mais retrogames Que eu joguei Que não é um retrogame Não, não é retrogame Esquece São só os games mais antigos Que eu joguei Foi Ragnarok E Lineage Mas acho que retrogame Você deve estar falando de Atari Nossa Pô, eu dei de cara Com a família Tipo Oi Não tinha nem uma árvore Sério Não tinha nem uma árvore Eu só olhei assim Oi Tudo bem? É É boa Qual a minha ciência da W? Acho que tá zero Acho que o da W tá zero Sim Cadê? Controle e sensibilidade O da W é zero Zero Aí 2.500 de DP No mouse 7 na Y E 4 na X Passei a sense Passei a sense Fala, Julinha Estefinha Vai começar a fazer live Né, Estefinha Que dia amanhã? Que dia Sério? Você vai começar amanhã? Amanhã não Engabilou nós Você viu, né? Cara, por que começou a piscar a luz? Ai, parou Vem pelo Alisson Seja bem-vindo, galerinha Que tá chegando Alisson Ah É Vamos Vamos fechar agora no Facebook Ó Vamos fechar no YouTube agora E partiu Bora, quero ver Então a gente vai fechar Eu e Estefinha 24 horas de live Ela faz 12 ou 12 Ela faz 12 ou 12 Ela faz 12 ou 12 Vai só ter live Estefinha e Nando Estefinha e Nando Estefinha e Nando 24 horas Insana Aí depois a gente acha um terceiro parceiro E faz 8 8, 8, 8 Ok Então bora, galera Vamos lá Primeiro recadinho pra vocês Se vocês ainda não aproveitaram a promoção de recarga do Paypal Corre lá que qualquer recarga você ganha 20% de bônus E ainda ganha 10 reais em até 72 horas pra recarregar de novo Vai de crédito pra você lá recarregar sem gastar nada E você pode usar crédito ou débito lá no Paypal super tranquilo Então quem ainda não for aí no site oficial mesmo da Garena recarga jogo Só escolher a opção do Paypal Você pode pagar no cartão de débito, de crédito Não precisa esperar o boleto no tempão É isso Só tira o print aí Guarda o QR Code Aponta o celular pro QR Code Ou faz do jeito que vocês estão acostumados Só usando o Paypal E bora Que tá na hora de fechar no YouTube Vou fechar agora no YouTube Eu continuo no Facebook até de madrugadão Quem quiser jogar comigo Pegar o código que tá faltando o quê? Deixa eu ver aí 25 likes Então tá faltando só 25 likes O código já vai sair já Pega o link aí no chat, todo mundo Clica no link Ele deve direcionar pro navegador Aí você clica em cima assim Da tela da live Que ele vai pra live mesmo Então bora Já já Daqui a 25 likes tem código E hoje tem sorteio de mil diamantes pra vocês Então Tchau galera Beijo galerinha do YouTube Até mais Até mais Deixa eu esperar o delay Isso, o delay do YouTube é grandão Olha como é que tá Fala Julinha Estefinha vai começar a fazer live da Estefinha Que dia amanhã? Dá a live da Estefinha Eu tô falando da live da Estefinha No YouTube é Esperar o delay pra eu fechar Na hora certa Dando recados Tô com fome É, eu acho o maior ruim comer coisa gelada quando você tá com fome Bate no vazio do estômago e faz um Sei não Você não tava comendo um agorinha, um negócio doce Ah, mas era um doce, não era comida Eu quero comida Arroz, feijão, farofa Bife, cebolado Tomate, alface Né, arroz, feijão, bifezinho Um tomate alface Melhor comida do mundo Não tem Não tem melhor do que essa combinação Aceita aí você e o Luan Vambora Tudo bem, calma Deixa eu fechar o link aqui do YouTube Que agora já acabou Já fechamos Let's bora Pega aí, galera 3487862 Como que eu participo do sorteio dos mil dimas? Renan, ou eu vou pedir pra vocês falarem em números na live Dependendo da quantidade de pessoas Ou eu vou fazer lá pelo Discord Que é só clicar no likezinho lá Que você já tá participando Aí ele vai sortear aleatoriamente Mas provavelmente pelo número de pessoas na live Vai dar pra fazer na live Então eu faço igual da última vez que eu fiz Que foi bem legal Que eu separei 10 números Aí as 10 pessoas que acertaram esses números Ganharam o sorteio, entendeu? Foi assim Nossa, foi mó legal Aí tem que montar um Salve Ótimo Tá no YouTube Então, mas não, gente Agora a gente tá full no Facebook E eu tô com fome Tô com sede Vou jogar essa daqui Vou fazer uma salinha Vocês que gostam de jogar salinha aí Vou fazer umas salinhas Salinhas, please Calma aí, calma aí Eu vou colocar token Vou colocar meu token aqui Vou passar ela aqui Então pode token Oi Coloquei o token Pode começar Então bora Ó, quem tá chegando do YouTube aí, galera Já manda exclamação do Notify aí no chat E já segue e compartilha Porque agora é o que dá pra fazer nessa live Então let's bora Let's call me Let's call me Eu queria falar pra você É que você sabe que no Face Existem duas qualidades de 1080 Sim, eu sei Só tá aparecendo uma Vocês são uma ruim Vocês me matam na ranqueada Nunca faz amizade Vocês vão ver também Não vou fazer mais Não vou fazer mais Ah, de novo Mano, sério Se eu pudesse Falar uma palavra na minha live Eu ia xingar tanto esse árabe Maldito A live cairá em breve Pessoas Fiquei ligado Pegue o link da página Não, vou fechar essa porcaria não Vou deixar Se eu fechar não vai nem contar a live Ainda tem isso ainda Não Aham Ah, esse povo tem o que fazer Tem o que fazer Mas na verdade Na verdade É a culpa do Facebook Porque os caras Podem estar enrolados E fazer o que quiser Bom Sim, aí eu fui pesquisar ontem Antes de dormir Apareceu lá Para a área Deixa quieto Deixa quieto Só vai fazer o que fazer Quando a gente bater Se minha voz Vai ter que me aceitar de volta Compartilha a live aí, galerinha Bora, a gente tá quase batendo a meta Já compartilhei Deixa muito like Eu não gostei Eu não gosto de bala de hortelã nem de meta Porque bala de hortelã e de meta Tem gol de banheiro Sim, eu gosto também Que feio falar que eu odeio as coisas Não pode falar que eu odeio as coisas Ah, coloquei o calipto Comenta esses negócios aí É porque eu acho que tem que sair do squad E voltar de novo Aí não ia ter como Se você saísse Eu não ia conseguir voltar nunca mais Nunca mais Essa Stephanie tá em live na Maranhinha Não, a Stephanie tá em live Ainda não Já já ela vai estar A minha Stephanie Sim Ah, e o pior é que eu não posso É porque eu quero começar ainda Ai, meu Deus Ai, meu chat Some não, chat Fica aqui Ai Ai, eu tô bugada Tem um aqui Tem um aqui, ó Que tá Provavelmente levantando o que eu digo, véi Não consigo clicar Ai, tem um aqui em cima Bora roxar Bora, bora Peraí, tô rilando o kit Mata todo mundo Cadê os corações? Cadê os corações? Cadê os corações? Com certeza tá correndo pros corações Tem um aqui comigo Tem um aqui comigo Ai Tem um aqui comigo Ai Tô vendo, tô vendo Ai Eu não tenho um gelo não Eu quero, eu quero, eu quero Opa Aqui, ó 4x cartucho Que eu dropei aqui Estamos aqui, Nanda É, não É porque meu chat sumiu Nanda O que você acha do esteluto? É verdade, né Esteluto joga muito Tem um tempinho que a gente não Que eu não vejo Não, só o Facebook e o YouTube agora Te amo, Vinícius Volta pra mim Não pede pras pessoas voltarem pra você Deixa elas aí Ó, tem mais Tem cara salvando Tem cara salvando na linha A gente, vamos, vamos vigiar esses caras salvando Tem na mansão ainda lá Qual mansão? Aqui é na NW NW, NW, NW Os caras tudo salvando no coração Na nossa cara Aqui Eu vou ficar aqui de... Aqui os caras salvando aqui de novo Tá aqui, gente Tá aqui, tá aqui Cadê? O cara tava aqui Mano, tinha um cara aqui agora Eu tô vendo coisas Cadê o cara? Não, não é Você tá vendo coisas Não tem um cara aí, não Gente, tô vendo coisas então Porque eu vi um cara aqui agora Eu quero outra parte Se tiver o NW Mano, tá uma bala, mano Buguei mira nele Dei várias de 27 nele Eita, poxa, eu morri Peraí, deixa eu ver se eu pego o ângulo Eu vou de bocão, mano Tô pegando o ângulo não, peraí Tô tentando ver onde ele tá Mano, quase deitem um Quase deitem um Deixa eu chegar, deixa eu chegar Você deitou qual? De cima ou de baixo? Ah, mano De baixo, de baixo Vai me finalizar Vai me finalizar Coração já vai recarregar já Eu não tô vendo os caras não Já matou? Matei, matei Matei já Bora salvar o Stephen e ele ali Galerinha que chegou na live Confere que vocês já deixaram aquele likezão Compartilha que eu vou ver se já bateu a meta já já Final da partida eu consigo ver Dezessete segundos Fica só Tem Ah é? Nem eu Não sabia disso não Vem, vamos continuar luteando que a gente ainda tá faltando achar duas barras ainda Não, você precisa de uma, você não tá com uma Esse mapa é o que eu mais tô gostando É o mapa que eu mais tô gostando também Fica de olho nesse coração aí, ó De potinho, ó Que deve nascer gente aí Sua voz tá de robô Muta e desmuta Mano Caraca, velho Tô sem bala de aé Tô sem nenhuma bala de aé Aqui, nada Vem, manda Peraí Eu quero Só lutear aquela casinha ali Segura aí Deixa eu lutear isso aqui só pra Eu não sabia Vou morrer Vou morrer, vou morrer Eu tô sem kit, mano Não dá mesmo não Não enxergo nada com isso aí Eu tô na merda, cara Cara, os caras limparam aqui, mano Tô indo aí, tem nada aqui não A Jô joga muito Qual quadrinha é esse? É o da incubadora Opa Tem gente Nossa, tem um squad inteiro aqui Ih, me mataram Mano, toda vez é isso Todo lugar que eu vou Eu conto uma penca da família Peraí, me salva daqui a pouco Que eu tô morrendo de sede Peraí, tropitas Peraí, peraí Tá aqui em cima O cara ali, em cima do morro Onde que ela morreu? Faceira, também tem choque Que é uma cordura Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Vai salvar Vai salvar Tá, mano O cara me deu Só peito Não dá um ligado Não aberto Mano, vaza um Tenta vaza um Não tenta vaza um Ai, tem Negativa 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 Se der pra ralar Rala Já era Morrer Ai, esteve Que morreu agora É Eita 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 Sim, cacatinha Pera Eita Eu vou fazer live Eu vou fazer no youtube Vou ver a minha plataforma Ainda Não sei se eu faço na amarela Na roxa Não sei se eu faço na amarela Não sei se eu faço na amarela Não sei se eu faço na amarela Se eu faço na amarela Eu vou fazer no youtube Eu vou fazer no youtube Eu vou fazer no youtube Não sei se eu faço na amarela 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 Marcelo Marcelo parece uma casinha Que Eu não lembro Eu não sei Tanto tempinho que a gente não viu a casinha Bora É o código da 12 Vai ser o primeiro Vai ser da 12 não Da incubadora primeiro E o segundo que vai ser o da 12 Que a gente já liberou É sempre na sequência Do personagem lá Cara, eu gostei de culinária Porque eu gosto de gente parada De cumbiar e tal Por isso que eu gostei de culinária Tipo das provas que ele fica fazendo Sabe, na hora de fazer a prova Que botão ele extraiu e dá um prato para ele fazer Não é isso, mas Do grave foi sim Quando o grave faz Me dá uma agonia de ver a pessoa mexer na boca E não tá falando tipo assim É bom Aí tipo não sai O movimento do é e do bom É só um negócio abrindo e fechando Tá Isso chama ela Hã? Bora galera Galera, se preparem para pegar o código Tem mais Josélia para chocar? Josélia não joga essa hora não, Josélia E nem com a gente Eu vou fazer uma salinha agora Para eu poder lanchar Lanchar não, eu vou jantar Vou fazer o famoso miojo Miojo Só tem miojo Miojo Só tem miojo É, é melhor fazer o macarrão O macarrão do miojo com salsicha Mas o macarrão acabou Só tem miojo Mas o macarrão do miojo Não tem o macarrão do miojo Você faz igual macarrão Não tem salsicha Bora, só tem miojo Vamos embora liberar esse código aí galera Então 5 4 3 2 1 Tá aí galera Código da incubadora para vocês Já vou resetar aqui O próximo código vai ser da 12 Só continuar deixando likezinha aí Cada meta a gente vai liberando um dos código Para quem perguntou da A camisa de time Vai ser só No campeonato Deixa eu criar a salinha aqui Vou criar uma Personalizadinha Conta squad 10 de 10 Conta squad Vou botar os emuladores para jogar Quer jogar conto squad? Você vai ficar no chat Eu vou ficar no chat Com a gororoba, com a salsicha Ah Fala aí para eles Na minha É gostoso É gostoso Ó, vamos lá E dê um 7600786 E a senha 1010 Entrei troca que eu vou ali fazer o miojitos E volto Ah, mas a Stefinha vai ficar com vocês Então não vão ficar abandonados Podem ficar tranquilos Vamos falar com comida agora Que o cacau disse Que meu macarrão 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 Pois é Já volto Troca Nunca pegue o mano O que vocês não pegam? Mais uma última Issove Também Deja Veja Deja Deja Vamos lá, vamos lá. Tá mandando em perguntas aí que eu estou respondendo vocês, mandando perguntas, 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 alô? Tchau, tchau. 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 Tá quase no zero esse jogo. Tá no vinte e poucos do jogo. Eu tava falando pra ele e pro Alex. Que... Que... Eu não ensinei a você a fazer aquela comida amarela. Sim. Ensinei. Eu esqueci. Boa noite, Luan. Desliguei. Vou jogar no emulador agora. Eu só tô morrendo com o meu celular, então... Não vai fazer a diferença, né? Tá igual eu. É. Cetinha, pode colocar queijo na comida amarela? Pode. Tá, coloca tanta coisa. No dia que eu fiz pra ananinha, eu coloquei um montão de coisa. Queria um suco. Suco? Uhum. Um... 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 Nossa, ananinha. Cinco dias. Aí foi no mercado. Pode ficar já de dois e cinquenta. Aí a gente fez a festa. Dois e cinquenta. Um... 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 Tchau, líder de Tunanda. Nossa, cara, deve ser muito ruim Do jeito que eu imaginei Ruim tá esse miojo aqui, viu? Bem do ruim Nossa senhora Deve ter rinchado ela todinha Não Ah, foi mesmo, sem graça Xoxo Porque você comeu miojo esses dias Miojo ele só acha ele bonzinho Fazer uma caixa postal Ah, eu não paro em cidade nenhuma Por isso que eu nunca faço Vai saber Nunca se sabe Aí passa dois meses Eu vou embora pra São Paulo É isso mesmo que eu ia dizer Ai, tá bom Chega desse miojo ruim Muito ruim Que eu tô ansiosa Pra começar a comprar as coisinhas Você não tá ansiosa pra começar a comprar as coisinhas? Não tô ansiosa pra nada Sério? Pra comprar as coisas? Mulher, eu me mudei seis vezes num ano só Você acha que eu fico ansiosa pra fazer mudança? Mas deve ser que você não propôs pra casa? Não Eu tô ansiosa pra minha roupa de cobra chegar Que aí eu vou botar ela Olhar no espelho três vezes Botar no armário E de lá ela nunca mais vai sair Eu comprando roupa Minha roupa cheia, né? Aí eu experimento Nossa, que linda Amei, gostei Olha no espelho Olha no espelho Não, no espelho É, agora eu vou tirar, né? Aí tiro Penduro no armário E nunca mais volto a usar Porque eu não vou pra lugar nenhum Aí tipo Aí talvez um dia que eu for na padaria Eu boto toda minha roupa de cobra assim Nossa, a Fernanda não é Daquelas pessoas de casa Nossa Ah, eu sou assim Mas a casa não é minha Alugado Mas mesmo assim, ué Que mesmo assim o quê? Meu Deus Fernanda tem Tem um amendo muito louco Deixa eu ir lá levar Espirou de ruim Já volto, já volto Eu não vou comprar um prato Porque a casa não é minha Saudade quando o Nanda Tava com a roupa do exército Da ex-antiga Mas ela só usou essa roupa uma vez Só pra um evento da live Eu nunca assisti o Naruto mais clara, hein? Eu nunca, eu nunca assisti Naruto Nunca nem tive vontade, gente É porque eu não sei, cara É porque eu vou explicar uma coisa a vocês Eu sou uma pessoa que pra mim Eu não gosto de nada que seja de fantasia Que não existe Assim, é porque eu tenho um super poder E é mais forte do que o outro Tipo, isso não existe na realidade Eu não gosto de um caralho assim Que é de ilusão, imaginação Eu acho que é exatamente por isso Que eu não gosto de anime Eu acho que é só por isso Que eu gostei um pouco de culinária Gostei e não gostei Porque eu digo culinária Eu lembro de ele criar o prato De cozinhar e tal E a parte que eu não gosto É a parte que quando as pessoas comem A sensação que elas sentem Pra dizer que é gostoso Ou aquilo dali não é real Mas foi o único que eu... Cefinha, é porque você não me aceita no jogo Aceitar em quê? Como assim não aceito em jogo? Eu não te tenho no jogo já como amigo? É tipo... Eu já assisti... Eu já assisti... Como é o nome? O filme... É... O filme... O filme que tem um homem de ferro Como é que tem um Hulk É... Liga da Justiça Mas não assisti porque eu era obrigada Eu vim aqui no cinema com meus amigos Porque a gente era do tipo de filme Não for ninguém vai Ah, voltei, né? Ah, voltei, né? Eu tava falando das coisas É... Calma Minha roupa de cobra é linda, maravilhosa Só que... Realidade Eu não vou pra lugar nenhum Eu não saio pra lugar nenhum Não faço nada Nada A única coisa que eu faço é Eu me arrumo, sento no PC Eu durmo, eu como Eu me arrumo, sento no PC Eu não vou na portaria Eu não busco correio Eu não gosto de ir no mercado É... Já tá, tipo assim Numa fase que não pode sair Mas mesmo antes dessa fase Eu já não ia pra lugar nenhum Eu sou daquela Tipo, vai, vamos, vamos, vamos Beijo, me liga Aproveitem muito Sem mim Então Eu gosto das roupas Mas eu não tenho lugar pra usar E ela é uma roupa muito ousada É de couro Imagina a couro Já é brilhante Espalha fatoso Enrijecido De cobra Vou pra onde com esse gente? Dá pra ir no shopping, no cinema? Não Dá pra ir no mercado? Não Dá pra ir no casamento? Não Dá pra ir, sei lá No restaurante? Não Não Mas quem vai pro restaurante de cobra? Dos pés ou cabeça? De couro? Imagina o calor também Então Às vezes a gente faz umas escolhas na vida Que não faz muito sentido, entendeu? Nada, parece eu Só vou no mercado se tiver algo pra mim Não Eu ligo pro mercado Ou então peço pelo aplicativo Mas ligo não Eu peço pelo rápido Eu não gosto de ir no mercado Vai na BGS de closet É, pode ser Dá pra ir no shopping Se sua amiga também for fantasiada de cobra Pois é Tá dando E fora que tipo assim Tem que tá fazendo uns 10 graus, né? Porque o barulho é de couro O pessoal deve tá pensando assim Que a roupa é tipo Uma calça de cobra Um casaco enorme Tipo até a mão de cobra É um short e uma blusa Não É sim É um short Não É um casaco De manga Comprido 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 de cobra Uma bota de cobra Um short de cobra E um cinto de cobra Mas é um casacão assim Tampando a roupa toda Mas você fala de um jeito Como se fosse vestido de cobra E ia colocar até uma máscara de cobra Mas mulher Ainda assim Não dá pra ir em lugar nenhum Ah, eu vou Provavelmente eu vou tirar uma foto Mano, mostra a foto aí Não, vou dar spoilers Fala um lugar que dá pra ir pra roupa Quem vai pro shopping Estefinha, pra moda O shopping é calça jeans Tênis Roupa confortável Quem vai de couro pro shopping Quem quiser ir de couro pro shopping Ah, mas eu vou gastar a minha roupa no shopping Não, então gaste sua roupa pra ficar em casa Pronto Gente, vocês já foram no shopping Ver uma pessoa toda de couro Faz sentido Ah, peguei gelo com chá Você nunca foi no shopping Uma pessoa de jaqueta de couro Não é uma jaqueta de couro Preta, básica Esquece Com certeza Não, eu posso ir Eu posso ir Gente Eu posso ir É livre-arbítrio Ninguém vai me pedir de ir Mas que não faz sentido Não faz sentido É a mesma coisa De você ir no shopping Uma pessoa de jaqueta De onça De zebra De tigre De leão É a mesma coisa Tá bom Bora Cadê? Mano É É É É Alguém Aí agora ela vai ligar e vai dizer assim Você já viu uma pessoa rica Indo de roupa de cobra Pra uma festa? Não sei que eu não vou em festa de gente rica Não pensei que você ia falar isso Aí eu não sei Alô, gente rica Vocês vão de roupa de cobra? Ai, ai Ai, ai Deixa eu ver se eu acho Quem vai mostrar pra vocês Espera aí Eu já imagino a pessoa com aquela roupa Com salto Andando com um pé assim Um pé na frente do outro Jogando o cabelo Com um perfume Lily Fazer assim Chegou a rica Hum Você sabe o que ela vai fazer? Hum Só por causa do perfume Ai, credo Esse perfume vai estragar tudo Com o ombro assim pra trás E só Na boa Eu acho esse perfume ruim Mexendo a cabelo Pra um lado e pro outro Vou mostrar pra vocês Eu vou gastar essa roupa Pra ir no shopping Bater perna De salto desse tamanho Que esse salto aí tem 19 Sei lá 18, 15 centímetros Em uma que eu vou ficar uma girafa Porque Olha a roupa dela Ai, escutou? Você escutou? Não Fala aí pra ela Tá, mas pra ir pra onde? Só se eu for na padaria Você ouviu? Eu super usaria uma roupa dessa Tão gringa E quente, né? E quem você quer É tipo Não é couro Dá pra ir no shopping sim Mano É porque a Fernanda não imagina Dá um close Eu já imagino Sério Eu imaginei Gente Dá pra ir no shopping Com a roupa que eu tô agora Que é uma calça Uma calça cargo E essa blusa Muito melhor Gente Eu vou O que que eu faço? Não A roupa é linda Mas eu quero um lugar pra ir Gente Vocês não tão entendendo O drama Não é o problema O problema não tá com a roupa A roupa tá perfeita O corpinho eu não sei Eu vou vestir ainda, tá? A do Power Rangers Nossa, a do Power Rangers Não tem como Eu queria mostrar pra vocês Mano A do Power Rangers Isso aqui não dá pra ir Não Pode ser A do Power Rangers Não dá pra ir Pra nem um copo Só pra ir É a do Power Rangers É realmente difícil De botar aquela roupa Pra jogo Viu, tropa? É porque tipo assim Vocês tem noção Tanto a do Power Rangers Como uma outra Que eu usei Foram duas roupas Que a Anitta usou Pra se apresentar É tipo roupa de show Assim Que não faz sentido Foi duas roupas Bem assim Sabe Será que eu tenho aqui? Fotos da do Power Rangers Será que tem? É É roupa de apresentação Assim, entendeu? Tipo se você comprar a roupa Que a Lady Gaga usou Sabe? Aí a roupa É roupa cheia de brilho Coro E é dourada Prateada É dourada com prata Só porque o dia Começa por aí Porque o negócio É dourada e prata Aí você fala assim É De dia Não dá Tem que ser de noite Então é Então é Isso que eu tô dizendo Que não dá pra você usar no shopping Não dá pra você usar pra ir Sair pra ir ali Não dá Você tem que ir pra uma festa Tem que ir pra uma coisa Que seja luminosa Que é pra ela se estraçar É estraçada mesmo Ah, deixa eu criar outra salinha aqui Que eu tô comendo ainda Deixa eu criar outra salinha Entra aí, troca A senha é 1010 Na roupa de cobra Então A roupa de cobra A roupa de cobra Estava com 70% de desconto E aí Além dos 70% Eu ainda ganhei O cupom De 30% Então eu paguei Tipo 20% Só do valor dela Eu tenho que comprar Eu tenho que comprar Ela tá com 70% De desconto Né Estava como Nossa, eu quero ver Se eu acho aqui Eu vou tentar achar Do Paul Reyes Pra vocês verem Deixa eu estartar Essa salinha aqui Nem pagou A dona da lojadeira O presente mesmo Não, mas é porque Tipo assim Por exemplo Se ela tava Eu acho Se eu não me engano Era Era tipo 600 reais Eu paguei 130 Tipo isso, entendeu É uma diferença, hein É uma diferença Será que eu vou achar A roupinha do Paul Reyes Queria tanto mostrar Pra vocês Essa roupa é famosa Já levei ela Pra usar Na NFA Mas três vezes Não consegui usar Porra tá aberta Não tem nada Ah, vou fechar Ah, vou fechar Oi Não, eu só comprei Porque tava na promoção Eu acho que a roupa Mais cara que eu tenho A que eu tenho Assim A mais cara De todas Foi um short Que foi tipo Sei lá Uns 200 Mas não foi eu que paguei Porque eu compro tudo No Prevalia E no Prevalia É sempre 70% de desconto Eu compro tudo No Prevalia E no Prevalia E eu não compro coisa Cara Até porque É, né Não O nível Que as minhas roupas São comparadas É ótimo, né Eu vou mostrar Preciso mostrar Pra vocês É muito chato Você e Fernanda Promoção Doe um ringo E dois shorts Oi, Matheus Nada Eu passei uma Eu passei chapinha Só numa mecha Do cabelo Como assim? Ai, eu fiquei confuso Salve-se, velho Eita Hoje é tu que tá acordada Geralmente é a Cris Ah Eu queria achar Mano Eu queria muito Mostrar pra vocês A roupa do Do Porreds Mas é antiga Eu tenho essa roupa Há um tempão Fiquei tanto tempo Pra usar a porcaria Da roupa Que nem me cabe mais E A roupa Nem me cabe mais Isso aqui que é o mais engraçado Lembrei de outra curiosidade Dessa roupa do Power Hands A primeira vez Que eu comprei essa roupa do Power Hands Eu comprei P O short Comprei o short B Ai ele servia Ele servia Depois ele ficou Atarracado Ai eu fui Vendi o short B Pra minha cunhada E comprei um M Que ela gostou muito Que ela gostou muito Achou bonito E comprei um short M E nisso Agora o M Já não me serve mais E eu ainda não usei A dita cuja da roupa Daqui a pouco Eu tô lá no GG E não comprei essa roupa E não usei a roupa ainda Vai ser um evento Um dia eu vou colocar E falar assim Gente Tô aqui Entendeu Usando a minha roupa Do Power Hands Pela primeira vez Após 10 anos De tentativas frustradas Vai ser basicamente isso Procura onde você comprou Não tem mais Eu compro no Privalia Mulher Não comprei no Privalia É muito antiga É muito antiga Eu morava e era o homem Quando eu comprei essa roupa ainda É a Gelo Não consigo acessar O site tá Office Pois é Power Hands Hora de mofar E mofou mesmo Mofou de tanto esperar É hora de mofar É hora de mofar Falta 150 likes Falta 150 likes Para o código Bora deixar o like aí Troca Próximo código É o código É o da 12 12 12 12 12 12 Por que eu falo 12 É 12 12 Você sempre esquece Você sempre esquece Dessas águas que você bota Para descongelar É Não achei mesmo Chumiu Coloca assim Anitta com a roupa de Power Rangers Eu botei Apareceu outra roupa que eu tenho Bom Vou fazer uma dieta Aí eu Vista a roupa e mostro para vocês Tipo Mó rolê Mó rolê Eu vou ter que fazer uma dieta Vestir a roupa Mostrar para vocês Eu vou começar a fazer Toda sexta-feira A gente for fazer live Aí eu boto uma roupa minha Que está Entrando a casa No guarda-roupa Aí vocês botam uma roupa especial também Para me acompanhar Toda sexta-feira Já que vai ser Já que vai fazer o sextou O único jeito Opa O único jeito Bora Eu vou jogar aqui agora Eu estava só terminando de comer Os meus Docinhos e o meu chá Esse PHL joga bem Hum Será que vai amassar vocês no cup? Será? 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 Hum Eu achei o nome da coleção Será que eu vou conseguir achar agora? Vamos ver Mano, essa roupa deve ser muito rara Que eu não acho O negócio O negócio está escondida Sete chaves Nesse Não achei Troca Nem com o nome Nem com o nome Só porque a gente está curioso Não é? Só por isso Nada, mas um beijo Um beijo Maria Eduarda Não, e na minha mente Na minha cabeça Tipo assim Ai Fernanda Pega lá Pegou um dia desse Tipo está na minha mente Naquele dia Que estava arrumando as coisas Sim Triste Tentei todas as formas de pesquisas Aqui Ai na hora que eu não quiser achar Vai brotar Tipo Puf Puf Na hora que eu não quiser achar Vai brotar na tela Só de sarraca na alce Porque é assim Bora A parte de jogar ranqueada Agora eu já estou com Vai, Stefinha Vai jogar no emulador Olha o perigo Olha o perigo Bora Pega aí Três, sete Oito, dois Quatro, meia, dois Mano Que agonia que dá Não achar as coisas Que tipo Que é uma coisa Que você sabe Que você está procurando Aí dá agonia Porque você não consegue achar É isso aí Não, eu vou pegar Mestre agora Falta pouco Sei Pra quem Falta pouco Porque pra mim Não falta não E você vai jogar com a gente Tem tempo de desistir ainda Tá aí Tem tempo de desistir ainda Ok Jeito de menina Brincador não Eu sou o Steffa E eu sou o YouTube Ok Então, mas a Steffa Está no emulador, tá? É Quantas vezes você já jogou no emulador? Dois Steffa Só pra informar pra ele Ela jogou algumas aqui em casa Deu? Ou já fiz a minha vez Ah, fora daí Aqui em casa É a segunda vez Vai começar a fazer A gente também Sim Vamos ficar no pé dela É isso aí Eu escutando aqui nada duas vezes E eu vim olhar no Discord E já ia dizer como assim Deixar o cara que está pegando o Mestre Que escolher a câmera É isso aí Ah, você aqui Se nós caímos num lugar Que tem bastante gente A culpa é a tua, né? Nada Verdeira Perder ponto Vai parte do jogo Perder ou ganhar Então tá Já se você quer pegar a Mestre A gente vai lá pro lado de Mil Que vai em pouca gente Bora Foda É que a maioria A maioria Das pessoas vão cair Ei nada Ontem eu tava na live Até três horas Eu peguei Cochilei Acordo no outro dia Dormi A sua live Gente Mas você dormiu Acordou Eu já tava Ou já tava off Já? Quando eu acordei Já tava off Eu acordei sete horas da manhã Com o celular na mão Ah, eu fechei Mais ou menos isso Uma seis e cinquenta Aí Eu tava lá Aquela Não sabe se ela come Se ela joga Se ela come Se ela joga Eu tava até três e cinquenta Assim Na live Peguei no sono Só acordei Já fria Ai, oxe Não me acertou Será que eu tô em uma lagoinha Eu peguei aqui Deixo Vai, Sefnei, Flávia Mira aí Bora lá pra cruzar Bora Tô indo, tá indo, tá indo Abaixa, 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 abaixa Abaixa Só um pouquinho Mas tá bom Eu tô errando um pouquinho Eu tô errando aqui Eu vou correr Me agacho Eu vou ajudar a Stephanie Que esse negócio de live Ela vai fazer no YouTube Só no YouTube Eu acho melhor Aí ela tem Difícil vai ser Ficar acordada hoje Mais do que ontem Porque ontem Que eu comi de Coca-Cola E pizza E sai comendo um monte de coisa Pra ficar acordada Não tá longe de mim Só que hoje Só tinha um miojinho Um miojinho perdido Não tinha mais nada E nem Coca-Cola tinha Coca-Cola e café Pra ficar bem acordada Pois é E nada Mas hoje não tem Aí hoje tá mais difícil Que a Pra ficar acordada Agora no Facebook Não dá pra mandar Estrelinha Mas também Dá não É no YouTube Só tem Como virar É que o negócio É do nada Eu sempre Dou de cara Sempre E aí bloqueou Por isso Eu achei estranho Só que tipo assim Pra mim só bloqueou Depois que eu atualizei Foi por isso que ele tava Dizendo que não tava Aparecendo pra ele Sim E pra mim tava Aí quando eu atualizei Então eu acho que já tava Bloqueado há um tempinho Ó o Nandei Na nossa frente aí Ó O que? Cara? Sim Tá no centro Isso é que importada a voz Embaixo do negocinho Aí do 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 talpão Não sei Eu acho que é o pagamento Que você cadastra no celular Não Atrás da casinha de madeira Ali Mentira Tem outro Tem outro cara Não é só ele não É eu tô com duas cordes aqui Fingindo que é duas barras Tá Pega Ali na esquerda Ali é Vou pegar a chupetinha Tá de VSS Acabou com a minha vidinha aqui Pega a chupetinha O cara? Não Hoje eu não Tive na primeira casa lá Basta ela Bora Sai ainda Nandinha O cara? Vem mais não Eu tô de boa aqui Tô esperando a minha vidinha Recuperar Aqui ó Na casa L Marquei Não Só marquei Filho da mãe Me derrubou já Volta aqui Tô indo Tá longe você Você tá do outro lado mulher Mulher Eu tô na parede Isso é vida Dando os tirinhos aleatórios Deixa eu usar kit aqui Pera aí Ai Eu tô levando de VSS Ele tá de VSS Era chato Tudo bem Vou dar um paquete aqui Pra vocês duas Eu dropei dois kits E a Deloge Essa hora Tá pensando Ai meu mestre Pra onde vai Coitado do meu mestre Cara se eu tivesse uma base Eu já tinha matado aquele cara Mas eu não tenho O negócio é brincar na live Eu não tenho Cheguei Fala Nicolas Ai eu vou sair daqui Deixa esse cara Ai eu vou sair daqui Deixa esse cara aí Ai eu vou sair daqui Deixa esse cara aí Ai eu vou sair daqui Pra mim Agora Vou dropei aí Vou dropar as balas Tem alguma coisa Tem a DVD aqui Vai querer É Que você vai Tem que curte Vou pegar aqui também O kitzinho também seria 10x10 Tem tudo É a lojinha do jogo Cadê Olha isso Olha Vou salvar Vou salvar Vou salvar então Vai Tem outra Tem outra ainda E a Estefinha paradinha ali Foi muito engraçado Você tava tentando atirar? Não Vai Estamos te dando coberturas Tão salvando lá do outro lado Viu? O Nero tem O Nero tem Aqui a bala E a WM Ae Tem a WM? Não Foi do lute do cara Acho que é do amigo De REN que morreu Eu que tinha pegado A bala pra levar Tem uma cara 98 Ali na frente Ih Tem bastante gelo Vou pegar pra lutar O Toco Depois vem aqui Eu lutei aqui Essa casa Tem um bom O junto tá bem Nossa Tem um cara voando aqui Na nossa cabeça Não é ele Aqui Eu vou dropar Cinco gelos pra vocês Aí vocês se dividem aqui Fala Julinha E aí galera Salve Bruno Aqui nada O gelo nada Como assim você não consegue Desbugar o gelo? Porque fica bugado Sabe? Tem que Doge ainda vai arrumar Meu anulador Então mas o do gelo Você bota o gelinho E aperta dois Dois? É Bota o gelinho no chão E aperta dois Que aí ele volta pra arma A sua arma não tá no No dois No três Sei lá Um, dois, três Tá Então Aí você bota o gelinho E aperta dois Bota o gelinho E aperta dois Quer testar? Deixa eu te dar um aqui Pra você testar Eu tenho um aqui Véi Bota o gelo E aperta dois Dá pra você Dá pra você botar Até agachadinho V Control Dois Vai Vai V Control Dois Vai Vê? Não tem nenhuma letra V não Viu? Conseguiu? Consegui Mas tem que Vou apertar Control Primeiro Pra Cancelar a animação Do gelo Vai Você consegue Pega o gelo aí Mulher Deixe eu Pelo menos Consegui trocar As armas Pra tirar Vai Vai Você joga gelo Em qual tecla? Qual tecla você joga gelo? Ah é no cinco Então aperta cinco Control Vai O control Você tem que apertar Com a bundinha da mão Vai Por que control? Porque o seu cinco O seu indicador Vai tá ocupado lá no cinco Você não abaixa no control? Eu tô ocupando Aqui no nojinha Vê sempre Aperta cinco E cai a sua mão Pro lado Aperta cinco E cai a mão pro lado Vai Vai Cinco E tomba a mão Viu? É Moleque Aí você aperta cinco E aqui Aí você aperta dois Ah Mas você jogou de primeiro O gelinho agachado Mas você jogou O gelinho agachado Eu quero o ártico Opa Quero Tô indo Cadê Onde é a lojinha? Emulador safado Tá vendo gente? Primeira vez no emulador Já sabe jogar a gelinho agachado Já Quem atirou foi eu É Você aperta cinco E o negocinho E cai a mãozinha pro lado Assim Com a arma Tipo assim Na hora de eu pegar a arma De ruxar Aí eu aperto no três É pra tirar a arma Da mão Mas não é o três É o dois É não? Não O meu é o três Você vira a arma da mão Tem bala de SMG aí Dandinha Na verdade não é o três não É qualquer um que tiver arma É qualquer um que tiver arma Mas é muito botão emulador Ó Vou mostrar pra você Hum Tá com batom Entendeu o que eles estão falando Tem baixo de manhã Tem não Tô com a arma na mão Entendeu aqui ó Hum Tô com a arma na mão Tô sem a arma na mão Tô sem a arma na mão Tô sem a arma na mão É isso aqui ó Faz isso aqui ó Dois 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 Então mas quando você tiver no gelo Você vai apertar dois de novo ó Aí some Ó Só você apertar dois Não é o dois O meu O meu é o um Então pode ser Então vai o um Nada tu já jogou no mobile Já joguei sim Né Deixando a Stephinha pro play Não é boa Ela vai ficar mais pro play que eu Tipo quem tá aprendendo do zero Aprende mais certo Não aprende viciado Entendeu Nanda melhor professora Ué Gelinho agachado no primeiro dia Garantido Já vai aprendendo o rushadão aí Vici Não vai ser o rush Nada vai ser o suporte Né Aí vocês escolhem mais duas meninas aí A Josélia joga Mas a minha Tráfico no emulador é muito ruim Que no emulador é ruim Tipo Aqui pra mim Onde eu tô A casa ali Do telhado quebrado Nem tá renderizado E o meu tá no outro Quem é isso Que pra mim Tá renderizado Olha o cara ali Onde você tá Tá na minha Mais na frente do que eu Hum Não né Cara Olha o balão passando Olha o balãozinho passando Ah mas Ele renderiza mais rápido Porém No PC Você tem uma visão Muito mais ampla né Não Tem um cara aqui mesmo Tá aqui mesmo gente De amarelinha ainda Da cor do balão Hum Não tá mais Levou só o Sats Já dei 110 Já dei 110 Atrás da pedra Hum Olha Me finalizou Caramba O cara me finalizou Estefinha derrubou Aham Eu tenho moeda Mas vai fechar a lojinha Vai finalizar Minha primeira kill Tá vendo Com a dor Hum Aí Foi capa Ó Aí tá vendo Aulas plays Jogue gelinho Agachado No primeiro dia Já faça kill Na sua primeira partida É garantido Aí ó Matou Foi capa Olha o barulhinho Vai Tá com vocês dois Zubuia Vai Daqui a pouco Você entra Deixa a galera jogar Mas tem muita gente Não É isso aí Ups Bora jogar Duolace Bora Por enquanto Eu vou ficar com a aljoba Aqui no computador Acho que ele é PC Ó, é celular Pega aí galera 3862 2562 Oi Nanda Oi Parkus De boa? De boa Ei tropa, vocês não entraram? Aê Então Deixa eu fazer o load Oi Ah não, nada não Eu ia perguntar por que o nome ao vivo estava cinza no meu Cinza? Oi Oi Sim, mas é porque estava lá atrás O Campo Hades do deserto Hum Que dia vai ser? Então, eu estou querendo colocar dia 4 e dia 16 Ou vai ser um ou vai ser outro Dia 4 e dia 16 Entendi Hoje vai ter aquela salinha marota para nós Não, não sei Quem sabe né Quem é parceira Quem sabe, porque Já fiz duas salinhas Já, nem percebi Então Duas salinhas hoje? Sim Valeu no Dima? Não Foi free Foi free Foi fofã Emulador é mais difícil, porém mais roubado É Define Define Mais difícil, mas mais roubado Gente E se no caso E se no caso Ficou bom de cabelo em preso? Porque estava muito calor Ficou mesmo Está lindona Eita E no caso Da gente trocar A cobra Para o Lantejoulos Nossa Não A cobra Bem mais melhor Bem mais melhor Tá bom Bem mais melhor de bom É Eu não ia falar do meu mais melhor Não filmar Como é Eu muito Um pouco É Tá bom Já Já Eu entro No jogo Então Tá bom Olha o barulhinho Ah Eu tenho que botar A mochila Dessa roupa Aqui Vai ficar bonito Desse chapéuzinho Cara Eu não lembro Qual Tem uma mochila Dessa blusa Aqui Desse passe Cara Eu entrei em umas 5 casas E não achei arma Não tenho arma ainda não Para de tretar aí Que eu estou sem arma Não estou tretando não Tem que ir lá na escola Não Lá na casa do God Aê Achei aquela M14 Que você acha Toda partindo Tá ligado né Morreu Ela falou que não estava tretando Confio que morri não Derrubei o CR7 aí Calma Calma Aí juntou né Peraí que eu estou tentando Mentira Eu estou tentando Porque eu não estou fazendo nada Cadê minha arma Oh meu Deus Cadê que eu estou com duas armas igual Cadê minha arma Oh Jesus Caraca E o Marcos morreu também Morri não Caraca Deu uma congelada aqui Eu salvo Deixa eu ver Nossa senhora Eu vou lá daqui Coração de centosla É verdade Com a roupinha do cobra da buia Tem que ser Já postei umas 70 fotos daquela Porque tem séculos que eu não troco Eu não tiro foto Tem séculos que eu não tiro foto Porque ela está osso de tirar foto Porque é tipo igual ontem Eu acabei a live Eu estava só o pó E aí no máximo que ia ser Ia ser outra foto Sentada aqui no PC Só que com a cara pior Do que as fotos que eu já tenho Então eu falei Ah Para tirar outra foto pior Do que as que eu já tenho Vai postar outra repetida Eu acho que você deveria Editar aquelas fotos Que a gente tinha tirado Lá na quadra do prédio Ai não Detestei aquelas fotos Ai detestei 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 Nem nem Ainda bem que vocês também não gostam Porque quando eu posto fotos Em outras coisas também Vocês também não gostam Ainda bem que vocês gostam Das fotos de PC Porque as fotos de PC é 10x10 Cadê? Tô chegando Coração Vamos botar meu bichinho Para malhar Quatro Todo mundo ganhou quatro Eu acho Pelo menos a galera Que eu conheço Ganhou quatro Wizão É Allegory Ah Todo mundo ganhou quatro Código é bem raro né Ah é né Porque são todas as camisas Podia vir um short junto né Mas acho que vem né Eu acho que não Pitch 5 de linha O mundo do shopping É que vem com um meião Uhum É verdade O short angelical Não vem com um meião Junto aí Fica bem da hora Para usar O que aquele Make angelical Dá para ela Aê Um colete 1 Julia 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 Eu tenho uma Ah tem lojinha aqui Vamos ver se a gente acha mais uma Faltam duas Mas já vai lá Para antes que esgota Ver se consegue comprar uma Faltam duas moedas Sim Duas moedas E munição Pega aqui Pega aqui Eu bugo no clique Do mouse Você quer mais Munição de baixo Tem 20 munição ali Quero Estava por ali Toma aqui duas Tô aqui na lojinha Traz aqui Traz aqui Pegou? Peguei Ah eu dropei um 4x aqui Agora eu não lembro onde fica a moeda A moeda não Dropei 4x P40 Deixa eu dropar as munições Vem cá A munição tá aqui É por aqui Tô aí Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Não, não falta muito pro código Deve tá faltando uns 100 likes Galera É pouco Não é muito não É só lembrar galera Que quando eles chegarem na live Deixa o likezão Entendeu? Que É muita gente entrando e saindo Entrando e saindo E tal Deixa o likezão aí galera Quem tá chegando na live Regaça o dedinho no like Manda corações Não Eu tô sem capa Só o flop essa ilhazinha aqui Vem chefinha, vem Sei lá Eu não lembro qual que é a mochila desse passe aqui Eu botei essa outra aqui Mó feosa aqui Coloca o Maru Maru? Ele tá roubado pra quem joga de AW Não é esse que eu tô com ele não? Ah não, eu troquei né Tô jogando de personagem feminina Aí acabou que eu tirei a habilidade dele né É verdade Vou botar ele Vou botar a habilidade É passe não Nandera Eu acho que esse aqui é um passe Eu tenho quase certeza que é o passe Que eu falava que era o passe da Katsu Que era igualzinho as roupas da Katsu do Naruto Isso aqui foi um passe gente Impossível Tem até a masculina Eu tava jogando Tem mais um dentro da casa Passou pra casa do God Passou pra casa do God ali Alguém vai querer a W? Tem bastante gelo nesse cara aqui Pega aqui Tem bastante kit Ele vai reviver Ele vai reviver Ele vai reviver os amigos Ele tá revivendo nesse coração aqui Ou eu tô doida? Ah, ele foi lojinha eu acho Não tem mais Mas ele não caiu não Tem mais um do squad dele Sim, eles não caíram não Vem gente, vem gente Pera aí Estefinha Derrubei, derrubei Derrubei em cima da casa Derrubei, derrubei É um comigo, um comigo Finaliza aí o que eu derrubei Vou finalizar Show, Hillakit Se tiver bala de a W Olha o Estefinha matando com capa É onde que coloca Pera aí que eu tô lá Porque eu tô sem o meu bem aqui ativado Nossa, cara já não tem colete Tomou um monte de mina na porta É complicado Bora Bora Vou comprar esse passe Só por causa do emote Como que é o emote do passe? Vai carreira Carreira vai ficar com a cara Mas desce não Ele não tá safe O problema é dele Vai ter que dar uma mega volta Olha os carros Tá linda Tá empatando Tá empatando Cara na foto Na bem na foto Hum Capa Os caras tirando aqui Matos Vamos ver Vamos usar o pó Ou da garagem Tá um pico ali Boa Vai ser carrinho Levar o capinha Nem rimou Mas foi satisfatório Cadê o Zeus? Que? Esse cara só tinha 5 moedas? Deve ter caído Fernanda Onde é que eu coloco O meu B aqui Fernanda Que não tá aparecendo O que eu coloco É Onde tem uma flautinha Uma flauta? É Tipo um silenciador Um desenho de um silenciador Não é no No teclado não? Não Ai Eu não sei explicar Não Mas você sabe o desenho Que você tem que botar o B em cima É só que você clica Com o mouse E aperta B Pode jogar sim, Dauri Eu tô liberando Código de equipe Não Dessa vez eu não vou descer Nem pra matar Porque da outra vez Foi a mesma coisa A gente desceu pra matar um cara Quando a gente voltou Um squad bolado Bem em cima Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Aquele squad Pronto Já era De cara 999 mil People Cara Onde esses caras Tavam Eu não sei Só vi os tiros Ah Tão aqui Não Esse gelo já tava Ah Tá ali Já vi Não Tá ali Vai Vem aqui Nessa frente Tem mais Opa Demorei pra clicar Tem mais Tem mais O cara Papou Papou Papadinho Cadê esse cara? Tá na negativa Ai Gelo Toda vez Eu miro Antes de botar O gelo Não consigo botar Eu tô Nossa Tava indo tão bem Né tropa Quase fechando Minhas 10 kills Quase fechando A 10 de 10 Tava Vá Recora isso De novo Tô Esquecida Tão Muxando Nere Tão Muxando Nela Nossa Quero pegar Mão de Granada Aqui Ele Abaixadinho Vai Deus Regacei Olha ali, ó Baixadinho de novo Cara jogando de famas 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 tributada Nem acabou de cair no avião, né Ah, eu gosto dos passos de elite Eu só não gosto quando começa a vir Aqueles, tipo As últimas incubadoras que eu não gostei muito Tipo assim, sem ser essa da arma Agora que essa da arma eu gostei Mas teve umas incubadoras que veio Estefinha, cadê tu? Fala Teve umas incubadoras que eu achei que tava vindo igualzinho Mudava nada Você nem via diferença Só um detalhe Dos ninjas, por exemplo Veio umas 30 vezes de incubadora de ninjas Azul, roxo, preto e sei lá, vermelho Azul, roxo Aí o vermelho tinha um foguinho E entendeu? Tipo isso O verde uma fumacinha E o roxo uma fumacinha Então é sempre assim É... Eu consigo colocar meu B, Fernanda Aonde que... Não, é no emulador mesmo Entendeu? Não tem quando você coloca a tecla Pra você... Ó, F11 Aí controles de jogo É, aperta F11 Controles de jogo Olha lá, ver e editar Controles de jogo Aí é o de baixo É o de baixo Abrir, editor avançado É que você tem que fazer o seguinte Clica na engrenagem É, só que você tem que clicar na engrenagem E botar no root primeiro Pra aparecer onde tá o botão Entendeu? É... Aí depois que tiver com a tela do root aberta Você vai em editor avançado Acho o treco aí do B Que é uma caixinha de som E bota o bem em cima Acho que agora foi Foi? Uhum Eu acho que sim Quer dizer, eu coloquei Mas isso é o bem Isso Aí é só voltar no jogo aí Nada tutorials Dúvidas sobre o emulador? Estamos aqui Ainda não achei Eu quero saber qual que é A... Qual que é a mochila desse... Eu acho que é essa aqui É essa aqui, gente? Cara, qual que é a mochila desse passe? É essa? Da língua? Coloca aí o... A mochila do passe... Do passe... Do mês... De... Isso De que mês foi? Deixa eu ver aqui Ah, vambora Botei uma aqui 3957262 Eu acho que essa que eu botei É a certa Efeitos sonoros A mochila desse passe é uma verde Verde? É, uma toda verde E o que tem a ver esse passe com mochila verde? Verde É, uma toda verde Então, esse passe aí Bem estranho Sério? Cara, é uma mochila verde? É a última mochila Noa, a calça dando um retorno Mano, a daquele passe lá É aquela língua lá Vai subindo É a da língua mesmo? Ah Então é a da língua mesmo Cadê ela? Tá aqui Da língua? Tem alguém dando retorno Tem alguém dando retorno Da live Baixa aí, baixa aí É, sim Eu tô ouvindo também É tu, Stefinha? É você que foi abrir aí, não? O West tá copiando minha roupa agora? Let's go E o sorteio? Vamos fazer duas horas E os caras que tão colocando Dima Na conta das vezes Depois pediram o rei bolso Hum Gente, negócio é vocês botarem Dima No site oficial Pronto E acabou, cara Você se quer ver Tando moda Tipo assim Tem vários sites Que são oficiais É só escolher Um dos oficiais Aí não Vou colocar Dima Com o carinha da escola ali Não sei o que Não, gente Tem que escolher Tem um monte de Sei lá Deve ter uns 70 sites Oficial Assim Que são autorizados Aí você sabe que é tron Aí você vai ficar lá Esperando Não Vou ganhar 5 mil diamantes 50 reais Mas aí o cara Que vai ganhar uns 50 reais E tu vai ficar chupando É dedo Mas eu sou Eu sou Eu sou autorizado De onde Achei que você tava de meme Ah, pode escolher Ah, pode escolher Tanto faz Estilo Tanto faz É você que termina De álcool Gasolina Que a gente já tá Tipo Minha Sim Sim Como assim? Aham Ah, calma aí que eu vou Calma aí que eu tô procurando O quarto que é Não é muito bem Não Sim, eu sei da sala Mas como assim fizeram a fila? Ah, porque você matou todos eles A gente fez a fila, você matou um de cada vez Galera amassados Tem que fazer isso no camping Tem uma calma muito doida De vocês, eu vou ir pegar Nossa, toda hora eu tenho que trocar Minha tecla de deitar Toda hora eu esbarro nela sem querer Eu tô indo pegar as balas Nossa, tem alguém batendo o dedo na tela Em cima do fone Eu acho que pra trocar a mochila tem que... Mano, eu tô sambando atrás dessa barra Achei aqui que eu não achei até agora Ah, tá aqui Achei? Eu achei que minha ação ficava desse jeito, Nandinha Quando... Agora você vai entrar? Não, a sua não fica não Nandinha, outra barra a gente tem aqui, Nandinha Tô indo Ó, essa é 10 abates, hein, tropa 2 barres, temos munição Essa partida aqui tá com outra cara Temos kit Kit, 2 barres, munição Tô achando até esquisito Estefim aqui, ó Meu Deus, tô da hora Deixa eu tirar logo esse aqui Da hora meu bichinho fica deitando, mano Para de deitar, moço Vou botar você numa tecla bem estranha aqui pra você deitar Eu que vou correr Eu vou correr e aperto de agachar Porque é um em cima da outra Ah, o contra? O que eu erro bastante no emulador Quando eu jogo no emulador, eu não tô jogando É que eu, tipo Tem que ver O botão de deitar, eu fico mudando toda hora Porque deitar eu não uso muito mal Daí, tipo, tem que ver Que eu acabo deitando sim Tô dando medo de nada Você ia pegar bala? Vou pegar Meu botão de deitar, eu arranquei ele fora Tá botando um botão do teclado, então É, o botão de deitar eu tirei Mano, mas eu juro é você Que eu imaginei ele arrancando um botão do teclado Eu joguei fora Vambora, mas tá? Capa 3 aqui em cima Ela não tá entendendo Dá pra se arrancar qualquer botão Bom dia, Alex Gente, compartilha a live aí Cadê vocês compartilhando a live? Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio E falta só Menos de 100 likes Pra gente bater a meta de novo, hein? Então deixa o like aí Squad, squad Pera, 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 pera Cadê? Tenta fugir, tenta fugir Eita, vou fugir Vou tentar fugir, peraí Falei que eu já tava saindo estranho demais Cara, música, música, música Ah, salva aí que eu salvo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver, eles vão ficar aqui bem na viradinha Aqui que se você levar um tiro Eu corro pra cerca Bem assim Então nem sabe Igual naquele dia, Nadinha Que eu não consigo pegar a renda de farinha Vai pra dentro do negócio Senão ele não calcula Eu acho que eu vou cair lá mesmo Naquele lugar Ela tenta ter minhas armas E levar aqui no carro Mas só que Um ruim, um horrível E não, porque não tem alguma coisa Não sei, ele vai ter tudo novo Se você quiser voltar lá A gente volta Mas Rui quer voltar sem arma Sim, sim, você é Rui Estou no relacionamento sério Com todos os personagens do Naruto Vocês vão subir ou não vão subir? Assim que vocês falem que vão subir Eu vou ativar o laser aqui E eu vou subir com vocês Beleza Eu vou dar uma espiadinha Eu tô quase lá já Nossa, esses cards É não aberto Não deixa de barra Se tiver não Não é de barra A gente vai levar os quatro Vamos ver Ah, você mesmo Ah, o loot de vocês Tá tranquilinho aqui Vem cá O loot de vocês Tá aqui de boa Tô vendo eles ainda não Eu tenho dois gelos aí Tô vendo Tô vendo Peraí que eu tô Eu tô vendo São os três Ó, eu tenho dois na garagem Tem um ali É, um subiu aqui É que ele tá bem ali Sim, tem um tentando flotear Ai, me deu um capão Cuidado Não deixa ruxar não Deixa ruxar não Ué Esse cara tá listo Flanqueou ali Deixa eu usar kit Tá ali 50 de dano Cadê ele? Ê Ê Ê Então curra Porque eu tô sem vida É uma família Pelo visto Tá difícil jogar com a Nanda Mas não vou desistir Querem só ver Vocês estão tentando mesmo Tá difícil nada Que a live tá mó tranquila Tá demorando tempão Pra galera entrar no código Verdade Hoje é o Mundial Verdade Gente Tantantantantantam É uma hora da manhã Tinha? Uma baita Vai, Steffi Sai desse aberto e vai, louco, torre E torre? É essa aí mesmo Eu peguei essa negocinha aqui Guarititas Queda, Dali, você tá? Você tá, você tá Dali, você tá, você tá Você tá sem parar, Dali, você tá Não tá bom nada Fica aí, guaritinha Recuperando até a próxima vida Nossa, 37 vivos Tem 37 vivos? É impossível Você já leu o fanfic? Não Acho que não É tipo quando os fãs fazem uma reprodução de uma coisa original Tipo a fanfic do Naruto Tipo, de fãs Eu acho que é isso aí Ah, Dali Tem saltada com calentura Pode ir te apaixonar Ai, ai, tropitas As únicas teclas que eu nunca esqueço Qual? Ah, de ficar rodando? A única tecla que eu não esqueço Essa daí de ficar rodando É de lutear Única Nossa, eu tô achando muito ruim no teatro Quem no céu lá Eu consigo no teatro Bem rapidão Pulando mesmo Eu consigo no teatro Tô passando Ué, bota coleta automática Já tá coleta automática Mas não é a mesma coisa Falação São PJ Valeu por compartilhar a live Ó, o Rickzinho colocou assim Fãfica é uma história criada Nada Mas que tem a ver com artista Se eu não me engano É, então É uma história criada Em cima de algum personagem Ou artista Por exemplo Você vai fazer uma fanfic Do Naruto com o Sasuke Que no caso Eles vão namorar Uma versão fanfic É tipo isso A carinha ali Eu mato ou não mato? Não O primeiro código Que você colocou ali na tela É do qual? Da incubadora Ah, tá Vou tentar pegar Agora o próximo É o da 12 Não vou não Já tem Olha, acho gostoso Caderno e tentar Eu fico imaginando Tipo, se um cara Tivesse a 12 E queria upar ela E não queria esperar Tipo, pegar assim As caixas do Do passe Assim E queria pegar Tinha quanto jeito Com o código em seu olho Já tinha pegado uma luz E queria pegar de novo Tipo, não vai ser Aqueles tickets Daí Imagina o cara Que pegar o código Só por favor Fica aí Steffi Segura Tem 22 Vivo Sim, mas você vai fechar já Mas aí você vai Casinha Você vai casinha Por casinha Você cai nessa Daí da frente Vai casinha Por casinha Você vai morrer Não pula não Não pula não Usa o CR7 Vou alogar isso Confio, confio Só vai, vai, vai Ele se joga Se joga Se joga Gente, vai ganhar o chão Vai A gente vai jogar Mais umas 3 partidinhas Eu acho Vou chamar a galera Peguei 40 20 262 Não é? Igualzinho Igualzinho Ué, cadê Cadê o CR7? Para, para, para Peraí, deixa eu tirar o O RGD Log Cadê o CR7? Ô, moé Aceita a partida Ô, lereza Ô, lereza Que primeiro Mandeu uns 30 Não, vai, ok Ha, 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 ha Ah, eu tenho que contar mais uma coisa Você acredita que a gente comprou um negócio errado? Hum, o que vocês comparam errado dessa vez? Não, você também comprou errado junto Porque eu lhe mostrei E você disse Sim, é esse O O gabinete Por que você comprou errado? Porque ele não vem com o botão de escolher a cor Claro que vem Esse daqui não vem não Claro que vem Vem o botão ou o softwarezinho da placa Para você escolher a cor Então O Bruno disse que É pela placa É, oi E o que que tem? Eu queria com o botão Não muda nada com o botão, mulher Você vai abrir o Dá dois cliques no negócio na sua área de trabalho E escolher É bem melhor Porque é tipo assim O botão De qualquer forma O botão só controla os de fora Entendeu? Igual por exemplo O meu O botão só controla os de fora Aí os de dentro não controla pelo botão Tem que ser pela placa De qualquer jeito Sim Então Mas então O meu Tá pela placa Tipo de dentro Fica a mesma coisa Entendeu? De fora Então é Esse é o ideal Aí você vai controlar Tudo pela placa Mas ele não instalou O appzinho Não? Por quê? Por quê? Tá muito feio Eu só me toquei Quando ele foi embora Acontece Amanhã Amanhã Você instala Ou então Você instala também, né? Você tem certeza Que ele não instalou O app da placa Amanhã? Sim Amanhã instala Ele vai Ele disse Que ia me ajudar E tem que fazer Um negócio Para abrir também Ele desabilitou Sem querer Na coisa Ele mexe muito rápido Ele desabilitou Sem querer Aí Disse que amanhã Quando eu falei Com ele Ele tava na rua Aí disse Que quando chegasse Bom dia, Gabriel Entendi Fala Daniel Vambora, gente Bora, né? Azul Mano O bom foi O negócio do fone, né? Ah Porque eu disse A ele Que eu acho Que tá com mal contato Com o negócio Ou tá quebrado Ele quebrado Não tá não Porque já fiz o teste Não tá quebrado Aí ele tem que se drac Aí ele baixou o drive Só que tipo assim Já tá com o drive Mas ele baixou Só pra Se acertar Aham Aí Ele mexeu em um monte De coisa Mas esse adaptador Não é difícil de achar Não É um adaptador De P2 Pra USB É mó tranquilo Aí tipo assim Aí ele mexeu nos negócios Aí o que foi Que ele fez Primeiro Ele desativou Os daqui de frente Sabe? Sim Nossa, mó rolê Uhum Aí o outro fone Que ele tava testando Ah Pegou Aí ele ficou Não Aí ele foi mexer Ele disse Mal contato Será que é mal contato? Aí Habilitou de novo O fone Sem pegar de novo Não, mas sabe o que é o ruim? Que você nem chegou a usar Esse negócio de USB Aí sim Então sim Aí ele ficou E parou de funcionar de nada Porque era o que eu usava na live Tava até mais com maquiagem Aí Ele pegou um Que era da minha sobrinha Uhum E testou Aí pronto Aí o fone pegou Ele testou O fone pegou Aí ele foi Disse Oxi Que estranho Aí testou o fone Com um adaptador Testou o fone Com outro adaptador Aquele que eu mostrei a vocês Que é de dois Sabe? Sim E o fone não pegava E o outro fone pegava E esse não Aí ele mexeu No negócio No de set E tava Gente Socorro Tem outro Que eu não sei Da onde Mas esse aqui Toma um satis E ele tava De barret Esse aqui Liberei Grossos aqui Estefinha Ué Esse cara Não tava De barret Não Tava só De cá Que drogas Estefi Ai Meu Deus Eu acho que tem Um lá No coração Não Tá no meio Do morro Não aberto Lá Tá pedindo Pra tomar Um Merdão Flanqueou Costas Trê-lhe amarelo Trê-lhe amarelo Costa Mets Trê-lhe amarelo O que Josélio Vocês estão Eu vou escovar Meu dente Eu comi 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 E não escovi Meu dente Ai De boa Vou fazer O sorteio Poxa Eu queria Fazer Um negocinho Pois é Vai Vou fazer O sorteio Dividido Em dois Let's Bora Meu olho Tá ardendo Deixa eu virar Essas luzes Um pouquinho Duido Melhorou 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 Aí Vai Vou mandar Pra estefinha Nossa Meu olho Tá ardendo Vou mandar 5 De 10 a 50 Aí Deixa eu pegar meu celular Vou explicar como é que funciona É Eu vou escolher 5 pessoas Pra ganhar 100 diamantes Eu mandei 5 números Pra Stefinha Deixa eu abrir aqui no meu celular live Eu vou abrir a live no meu celular Vou botar pra gravar a tela De acordo com o que for aparecendo na minha tela Vai ganhar Lembrando que quando você manda um monte De uma vez O Facebook come seu número E não aparece pra mim Então, manda devagarzinho Que senão é pior pra você Então, bora Os números são de 10 a 50 Eu escolhi 5 números As 5 pessoas que acertarem Ganha Valendo É de 10 a 50 Vamos ver É acima de 10 O número Nossa, parece muito devagar Não Ainda não 33 28 Não Gente, não digita rápido Tá Ó Pra mim, sobe Devagarzinho Se você digita rápido Come o número que vocês enviaram Vai valer o que aparecer aqui 34 23 Não 24 Não Digitar rápido É um tiro no pé Ainda não 49 13 Não Ainda não Ainda não Vocês são ruins de acertar número Nossa, eu diminui bastante O range ali É de 10 a 50 Ainda não Quase Teve 2 Que quase 21 Pro Giovanni Giovanni É, o Giovanni Correia Vai, 21 pro Giovanni Ah, não Ainda não Vocês estão mandando o número repetido 42 Rafael Rafael Só o Rafael O nome dele Rafael De novo Rafael De novo Coloca um 2 Aí Não Ainda não Ainda não Não Quem ganhou Não Quem ganhou Não ganha de novo Não É um por pessoa Gente Manda devagar Já falei O meu aparece bem devagar Tuk 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 Viu É bem devagar Vocês vão andando rápido Ele come o número de vocês Não 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 É de 10 a 50 Mecântico 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 Também não Gente Só 2 acertaram Vai Juscelia Vai Pessoas Cadê vocês 18 11 Ainda não Ih Vou tirar o cochilo Aqui Ainda não Aê 17 Para o Luiz Fernando Luiz Fernando Mandou 17 Isso Ainda faltam 2 números Ainda faltam 2 Ainda não Mas o Luiz Tinha falado Antes de tu E o chat De Nanda É diferente Da gente E é devagar Eu falei Que vocês mandavam Várias vezes Prejudia Ó O chat É devagar E eu botei a tela Para gravá-lo Para eu não me perder Aí ó 37 Para o Judson 37 Do Judson Com jeito É Judson Só falta um Quem manda rapidão Se ferra Porque o Facebook Trava Sei lá Ou come os números Não sei Olha só Como é que vai Devagarzinho Para mim Não Viu Um Um Viu De vaca Assim E o chat De vocês Tá assim Falta um Gente O último número Eu ramelhei na missão Aqui É de 10 a 60 Desculpa É de 10 a 60 Que era de 10 a 50 Ainda não Gente Estão mandando Número 1 É do número 10 A 1 60 Eu tô Eu tô do Renan Que mandou 22 Matheus Mandou 57 Daniel Mandou 58 O Cauã Mandou 57 Mecânico Metrônico Mandou 51 O Gabriel Mandou 70 Almaris 56 Cauã Felipe Mandou 60 A minha ordem é essa O Matheus Correia Mandou 59 Aí Último número Matheus Correia Matheus Correia Aí Tropa Agora todo mundo coloca Exclamação Notify E 3 números na frente De 100 Até 500 Né De 100 a 500 Não Primeiro Peraí As 5 pessoas que ganham Mandou o ID É melhor E se a pessoa lá Não acertar Ih, agora eu já falei Vai entrar na ordem Lá o povo vai Ah, tá Então deixa Ganha o lucro Ô, mecânico 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 Poxa, eu tinha mandado Esse número Mas eu avisei É na ordem Que aparece aqui Pra mim Mona, eu quero só ver Se alguém vai ganhar Na próxima vez Eu vejo se eu consigo Colocar a tela do celular Passando assim Pra vocês verem Que A ordem Não tem nem como Nem eu me perder De tão devagar aqui Viu Tuque 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 O chá de vocês Vai ser Vrrrrr Aqui é devagarzinho Não tem nem como Errar quem foi Que mandou primeiro É impossível Deixa eu ver 467-333-344-499-353-334 Vai, vai tá valendo até 1 e 36 Vou dar 2 minutos Pra vocês tentarem achar quais são os três números que valem um código. Que é o mesmo os três números desde a primeira live que tá rolando isso aqui. Ninguém acertou ainda. Eu só não esqueci o número que eu mandei pra STF, senão eu mesmo tinha esquecido faz tempo. 2, 2, 2, 4, 5, 6, 4, 6, 9, 10. Eles não anotam! Ficam mandando o número repetido. Não, gente. É de 100 a 500. 200, 287, 7, 7, 7, 8. Não, esse quando alguém acertar eu vou falar Como assim? Até quem vem? Não, quando alguém acertar vão dizer assim Como assim? Ninguém nunca falou esse. Não é. 4, 9, 9, 2, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. É que eu acho que existe alguma teoria mental assim que todo mundo manda os mesmos números. Não, sabe o que é que eles tão fazendo também? Eles tão fazendo assim Sabe quando você quando tá coçando em algum lugar que você não consegue coçar e você pede pra pessoa coçar e tipo assim a pessoa passa o dedo e não chega na lateral e não passa o dedo onde tá coçando é ele. Cabou, galera. Cabou o tempo de acertar os três números. Amanhã a gente tem até de novo. Todo mundo já mandou Notify. Pode mandar Notify também porque agora é antes que a galera banhe até o nosso Notify. Daqui a pouco tem isso também. Da próxima vez eu vou falar que vocês vão dar só o número. Daqui a pouco até o Notify vai mandar nós de pês. Aí também vai banir o Notify. Também não vai ter. Daqui a pouco banhe até o botão de seguir dessa live. Tá, agora aí cinco pessoas que ganhou. manda o... Cuidei. Só as cinco pessoas que ganharam. Não vem mandando mais gente porque senão atrapalha. É, eu vou deixar os outros 500 diamantes pra live pra outra metade da live que vai estar a galera guerreiros. Guerreiros da live e tipo galera da madrugonas. E ainda tá tão cedo. Tem dia que eu abro live esse horário. Na verdade. O Giovanni Correia. Ó, enquanto a Estefinha pega o ID eu vou lá escovar meu dente pra eu botar o aparelho. Já volto. Tá. Nanda, sabe por quê? Não, o Estefinha sabe por quê Nanda falou pra ela porque senão não ia saber tão bem. Ué, é claro, né? Vai, Giovanni Correia mandou aqui o ID deixa eu pegar aqui o do Giovanni. Doze. Doze, dois, dois, oito. Vai, Doze, dois, oito. Calma, 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 gente. Calma. Um, dois, três. Doze. Cadê a unha com o menino? O Gilson. O Gilson. Um, dois, 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 três. Matheus Correia. Um, dois, 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 cinco. E é o quatro. Um, quatro, mais. Dez. Matheus. Carlos. Luiz Fernando. Amanhã. Um, dois, três. Um, dois. Doze. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, quatro. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois. Um, dois, três. Dois. Falta só o Rafael Cadê o Rafael? Ah, achei, achei, Rafael Achei o seu Eu vou Eu vou só conferir Se o ID está certo, tá? Deixa eu só conferir logo Se o ID aqui está certo Eu confiro mandando Coisa para vocês, gente É o O pedido de amizade Não é obrigado a aceitar não Só para ver se vocês mandaram o ID correto Não está faltando nenhum número O ID do Giovanni está ok Voltei Bora, galera Que hoje é 6 barra 6, hein Vamos lá Let's go Eu estou conferindo aqui Tá Let's go, hein Cadê? Vamos lá 6 horas 6 horas Fala aí Entra aí a Dlog Que eu tiquetei naquela 4100362 Bora Que a gente tem que pegar o nosso mestre Tudo bem, Mauri? Ai, eu apaixone Bora Confesso que vocês estão seguindo a live Quem chegou aí, ó Para participar do sorteio Deixa o likezão Que a gente vai bater a meta Do nosso código também Então Só bora Deixa o like aí Bora, toco Tiquetei aquela hora Para a Steffi entrar Vambora Ai Esse é para deixar o encarretado Está tudo preparado Tem um tempão Let's go Tem umas duas semanas Que está tudo preparado Para a mudança Eu só não consigo terminar De fazer as horas Das minhas lives infinitas Porque toda live Que eu faço É banida E as horas não contam Você não serve para quê? Mandar Meme Mandar meme? Não, número Números Acertar É muito engraçado É muito engraçado Porque para mim É tão louco Porque eu já sei os números Aí vocês vão mandando E eu falo com a Marte E eu falo com a Marte E eu falo com a Marte Fica só com o número 2 Porque eu só passo Com o número 2 Porque eu só passo o número 2 E eu falo com o número 2 E eu falo com o número 2 O que eu falo com o número 2 Deve ter caído a internet Às vezes eu penso Eu falo com o número 3 E 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 eu falo com o número 3 Meu, mais uns meses Que a Carmen E o Free Fire Começou eu sair sozinho Sozinho, sozinho Gente, isso é normal? Não sei como é que vocês ainda espantam Que o Free Fire é todo bugado Não sei se é normal Também É que tipo Pra mim é meio estranho Porque um dia que eu tava no meio Um X1 Caiu O que? Tá Porque você já fala com sotaque cortado Aí o áudio cortado fica muito engraçado Caiu, você fala igualzinho Meu amigo Cássio, que é do Rio Grande do Sul Igualzinho Sim, ó Igualzinhozinhozinho Já cataram tudo já Vamos teleportar para a área azul Nossa, é lá em março, mano Não, vamos descendo Pegar os caras que tá revivendo ali Vamos matando e seguindo a vida Tô cheio de bala Tô cheio de bala, mas não achei nenhuma parte Galera, eles já mandaram o ID direitinho pro Stefinha Os caras tavam procurando ali, ó Já, já, já Conferi aqui também Eu acho que tipo, muita plantagem assim Eu pegar o podgain Porque eu já tenho ideias E se eu for esperar assim pra pegar o Pra ir O pano aos poucos assim Também dá Igual a recarga que veio hoje Dá pra me pegar da recarga Ah, mas se você Se você for pegar o podgain Você vai ter lá Porque não vai precisar gastar Sim, só que tipo Eu gastado Tipo, sempre plantou com os outros Assim, por causa que Muita gente que não tem Assim, que a pessoa pode Tem oportunidade de pegar E eu vou lá Tem o pé Tipo, pra mim é uma plantagem Copiar ali Depois do Insta Aumenta o alcance Não Do Insta O que ajuda é salvar a foto Se deixar a foto Salva lá Copiar só funciona No No Kawaii No TikTok Gente, vocês acharam moeda? Eu ia perguntar isso Cadê as moleiras? Eu tenho uma Moedinha Tô indo, tô indo, tô indo Opa Mas que labirinto Que eu me enfiei aqui? Eu não gosto Ai, não consigo comprar nada aqui Cadê? Não, dá pra comprar barrette Ah, eu dropei 4x Eu tenho uma moeda Tem duas aí? Eu tenho Mas só que tá esgotado Eu dropei Pra pôr Pra pôr E eu esqueci Eu adoro Que coisa Já esgotou A barrette ali? Já Então bora Bora Ai, tem gente aqui Gente aqui em cima da casa Eu vou subir Eu vou subir Peraí Deixa eu rir lá um kit Que esse povo já me meou toda Uma Peraí Vou matar os caras mesmo Ai, só peito Peito, peito, peito Peito, peito Mano, que cara que tá com gel, hein? Ah, mano Só dei peito Tem alfa aqui não É que eu falei Pera? Quero, quero, quero Pronto E a bala também E o silenciador Tem outro ali Outro com bala de alfa também Tem silenciador também? Ó, tem 4x e... Esse toque aqui é de quem? Tem 20 balas aqui Eu tenho uma moeda Cadê? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Falso não é de inimigo? Ah, aqui, aqui Tá, vamos lá salvar o toco Eu quero ter... Mano, eu tô com 5 gel Eu quero testar 6 agora Vamos lá Vou atacar o toco Só Mentira, que isso faz isso Tá um piano aqui, velho Tô gerando córrego Tá sim É sim Faz sim Eu descobri esses dias também Fala, Mauri Boa live Você vai dormir? Boa noite, galerinha Que tá indo dormir Bora lá no coração Salvar o toco Nada, você usa O troco de arma rápido No kit stop de sniper? Ei Que pergunta avançada Eu uso o número 2 Ela não usa Ela não usa Não? Ela não usa Ela faz manual O troca de arma rápido É aquele A gente coloca Nada, bagaçando Na verdade nem precisa Eu acho no emulador Nada, quanto jogo você tá? Acho que eu tô bem de gel Só quero Sei lá, catar mais bala Não, é porque eu uso Mas é que eu troquei de boneco Eu tava jogando de feminino Ó, de masculino Vamos pegar Deve ser o último do squad deles É que eu tô vendo Tá indo lá no lançador Não, eu uso assim ó Deixa eu mostrar pra vocês Pera Aqui ó Você usa o Rafael Drop o silenciador Pro squad Não tá de Rafael? Eu não tô de Rafael Não, tô Tô de Rafael sim Aí ó Dropei o silenciador aí Quero não Quero não? Não gosto O silenciador Pra mim o silenciador Ele é mais pra bait Assim A W Mas só que tá Armas assim Carapina Qualquer arma Abaça muito o tiro Vamos embora Nossa, Maurinho Então tem muito tempo Que você não vê minhas lives Porque tem uns dois anos Que eu não tô lá mais Eu troco assim ó Dois, 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 dois Aí eu atiro, troco Atiro, troco Atiro, troco Atiro, troco Atiro, troco Ou então atiro, pulo, troco Atiro, pulo, troco Sim, é que eu esqueci Eu esqueci que eu troquei de personagem Deixa eu dar uma passada nesse loot aqui Eu disse saudade Enquanto não ia estar na partida Eu pegava um negócio pra fulho Cadê esse cara? Tem um cara Tem um cara marcando aqui Em cima de mim Tem um cara marcando Em cima ali Do álbum Aqui ó Aqui ó Não Meu Deus Tem um cara aqui Nas minhas costas Eu acho Nas costas Naquele eu já deitei Ah tá Ah tá E tem um lá na chertinha lá embaixo Do meu loot aí Cadê? Cadê? Tem lojinha aqui Eu te salvo Deixa eu ver se tem Gente, tem muito gelo Tem gelo que não cabe mais na minha mochila Deixa eu ver se tem moeda Eu tenho moeda Bastante moeda No coração ou na moeda? No coração O coração tá aqui do lado Mas no coração Vocês podem comprar coisas com a moeda? Caramba Ih, acabou Meu Deus Deixa eu ir lá comprar vocês Cadê? Onde é a lojinha? Eu comprei E agora? Mano Eu comprei o drone Dois Meu Deus Acabou a moedinha Acabou a moedinha Gente Essa foi boa Meu Deus Eu deixei pegar comida Com essa Ô gente Foi mal Eu tenho 16 gelo Alguém quer? Ai Ali Olha o meu drone Número 3 Me ajuda Nossa senhora Melhor não vem aqui não É É Fica aí Fica aí Fica aí Que aqui em cima de mim No meu drone Que tá marcando Uma família Fica aí Fica aí Que você tá mais Bem posicionado Aqui ó Aqui ó Deixa eu ir lá Cara Deixa eu ir lá Meu Deus E eu toda Eu vou comprar vocês Eu vou viver vocês Aí comprei lá Gastei os bagulho E tudo Falei Ué Que o Zinho Vem cá Vem cá Vem cá Eu tô com 17 Vamos subir Vamos subir Vamos subir Que a gente vai ganhando Não Faz isso não Agora você denunciou Pra galera Que a gente tava subindo Não Não O problema É só que a galera Já vê Ali embaixo Ali embaixo Ai Meu gelo Meu gelo Meu gelo Meu Deus Meu Deus Gastei o gelo Isso aí Que eu sou Gastei o gelo Isso aí Que eu sou Gastei o gelo Ó Nas costas Nas costas Nas costas Nas costas Também Cheio Cheio É que o mamia É que o mamia É que o mamia Anjelo Roda Mano Mas eu não consigo retirar esse cara Ai Que ele tá renderizando Olha aí Onde tá esse cara, hein? É, o Alok podia ser assim mesmo Que aí a galera ia voltar Mas Alok, esse cara tá na água Ah, mano, meu gelo foi lá pra puta que pra Deus Socorro Não, eu acho que ele pagou Porque aqui é uma habilidade meio roubada Não, pagou não Deve ser tipo do Alok mesmo Faz a parceria pra divulgar e tal E aí o dinheiro Não vai pro cara, porque o cara não precisa de dinheiro O cara não precisa de dinheiro Aí vai pra instituição, essas coisas assim Ah, esse também vai Esse cara precisa de dinheiro não O cara tem dinheiro que sai nem com o que vai gastar Tá vendo? Se tivesse pegado mais gelo comigo Acabou seu gelo? Vai usando aí, que vai fechar Eles vão ter que sair Eles vão ter que parar de atirar E você tá safe Eles não Mais ou menos, né? Porque eu vou ter que pegar água Os caras vão ter que ficar mais depois Não tem que ver Eu vou ter que pegar água Usa o gelo Fica atrás do droga Mas tem que ter que botar um gelo na água Nossa, ainda tinha Onde viveu ainda Fala, Inês Fala, vencerinário do brole Drole Drole Aê, falta uma Let's go, tropa Seis barra seis Tá uma Bora Não, eu matei oito Ai, meu gelo vacilou Meu gelo foi lá pro outro lado Valeu Bora, Stephia Cadê tu? Já consertou aí? Stephinha, Stephinha Stephinha, Stephinha Vai, você tem que logar E aparece ali A sua dupla dinâmica está online Boa noite, Matheus Até, até Amanhã é uma dos dimas de vocês Galerinha, pode eu caprichar nesse like? Bastante buga Quero meus coraçãozinhos Não pode parar de subir nessa live não Senão a gente não está sendo amado Verão, não tem coraçãozinho subindo na live Era para os coraçãozinhos estar piscando assim Tepinha Tepinha Deve estar comendo 4166762 Sem mais de controlada Me descorrenhada Salve 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 Tem alguém dando retorno aí Abaixa um pouquinho da live Abaixa um pouquinho da live Meu Deus É favoroso Escutar a própria voz É Tipo, é esse momento Que você fala Gente, como as pessoas Me aguentam Porque a própria voz É muito É muito estranho Você escuta Como se fosse a pior voz do planeta Level? Nem sei No alice Debaixo no alice Ah Mais ou menos Quase lá Aquilo ali é muito? Ah, só tá bastante Tá sim Como que vem? Eu tô clicando no No Não, não clica não Obrigado Onde você tá passando ali O negócio pra tirar Ele fazendo aí Aí em cima Tá no barrigo Abraço É Sim Ali é O Tanto que você Tanto que você Tanto 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 Como Eu clico no meu level Você clica no level? Eu não sei nem onde Tá meu level Clica no seu perfil Lá onde tá Seu avatar Ah Ih, entrou Tanto Obrigado. Obrigado. Na hora que eu voltei. O que que rolou na hora que você voltou? Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Soca ele, soca ele, soca ele. Nem eu. Uh, achei uma barret. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Só me falar, só me falar. Pegou. Ele conseguiu fugir. Tem alguém me atirando aqui. Ah, mano. Isso aí, eu já tô de alpa e caí. Cadê o povo pra eu matar? Pô, faltou achar um kitzinho. Dentro da casa? Não, na outra. Tá. Alguém tem kit? Se for usar o Loki me grita. Poxa, tô montada nos itens. Não tem o kit aqui pra... Fazer vale a pena. Não, pega o carro e vai dois lá pra trás. Eu tô indo pra onde você falou que tinha cara. Mas esses caras limparam até a alma aqui, duas coisas. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Foi embora. Ela tem ela pra ir dela? De quem? Do Faldo. Por que? Cara, esse... Como é que esse é parado do Diamante, hein? A pessoa vai perder, não é? Ela é super fã. Se ela deixar de estar na live De participar Ela não é super fã mais É tipo isso, entendeu? Mas é bugado, né? Porque a Josélia não tem E a Josélia tá em toda live Salve, Matheus Andrade Eu acho que eu tô Tô indo, tô indo, tô indo Olha, tem cara no coração Branco também Tô tentando chegar Tô tentando Tô tentando Nós deu um dano de 180 nele Uai, como assim que cê dá Essa conta aí tá dando 200 não é? Eu digo bem 1 Ai, tá voltando pra salvar Vem, vem, vem Zeus Vem Wix Tem visão Tá dentro daquela casa ali Em frente O negócio de salvar, sabe? Mas já levantou Já levantou Mas perdeu o capa Pode ir, vamos lá Ah, tá chegando os outros danos Não tem valor no quadro não Não adianta liberando Codes de equipe Parar que pauzão Aí tem os papais aí Entrar Valeu, meei muito Eu tô atirando daqui Tô pegando, sei lá Umas canelas Umas costinhas aqui Umas bundinhas Tá de alta é nada Tô Vou pegar a bala aqui Mas cadê? Aqui Safade Os da casa rosa Tá tudo entocado lá ainda Tá lá ainda, tá lá ainda Jubei Finalizei 1 Tem mais 2 Tem mais 1 Mais 1 agora Vamos, vamos, vamos Tá ali na beirada da janela Ai Dei 60 Dei 60 Vai, vai Nossa, fatinho Vai finalizar Ele vai finalizar Não tem problema não O negócio de salvar Tá ali Vai, gente Vai Invade, invade Bora, bora Esses caras Tá miado Só tem um com o Wix Dá nele a pau Lá do Wix Ele tava atirando Na sua orelha Dá pra nele a pau Lá do Aí Agora é só me salvar Eu não sabia desse negócio De carregar mais rápido Com mais pessoa Vou lá no meu look Vou lá no meu look Maldade Ele tava na orelha de vocês Vocês já lutearam tudo? A gente tinha nada? Vou ver se eu acho um capacete Cara, eu quero outra parte Cara, eu quero outra parte Ah, tá aqui o meu drop Meu token Tem um token de alguém aqui Vamos Não, engraçado que nessa bagunça inteira eu fiz duas kills Uma kill Uma só Ninguém tem moeda também Nessa bagunça inteira Ninguém tem uma moedinha Eu nenhuma Queria comprar uma bite Boidinha, Leonardo E aí? Tem cara aqui na frente Tá vendo aqui Ragilo, ragilo, ragilo Hum, esses caras tão afroso, hein, mano Tinha um cara e outro ali Pera aí Matei um Dá aí em cima Aí, vai 22 Tá, tem aqui de cima Aqui, ó Do gelo do Coringa Meteu o macho Meteu o macho Tô aqui Em 30 secos Pra recarregar uma K98 Pagar esses kits E se sobrar Do gelo do Coringa Ele fez pra ir Lá Deu uma troca Deu uma troca Não tem que ser Deu bem, deu bem O cara tá aqui em cima Finaliza Finaliza Eu quero loot Eu quero kit Cadê os loot? Eu quero loot Eu quero kit Eu vou morrer Eu quero kit também Que eu vou morrer Que gás é esse? Nossa, mas que primeiro gás Violento é esse? Vou pegar tirolesa Não vou descer a pé Nada Tudo bem, Cris? Lá, ele é Fala, Fauzinha Fala, Michael Olá, galera Que tá chegando aí Eu quero uma Bunt Ainda tô pernetinha A K98 demora demais Pra recarregar Kit, que é bom nada Nada me responde Fala, Crisline Diga Diga, diga, diga Não, na trocação Se acaba a bala da K98 Você já desiste Porque demora muito Pra recarregar isso aqui Cara, eu acho que caiu Tem uma barra aqui Opa, onde? 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 Qual o número? Ai, agora sim, tropa Olha 10 de 10 Vou pegar essa tirolesa aqui E eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Se eu morrer, vocês me revivem Esse pênis é da minha mãe Meu nome é Calvin Ah É, porque a galera usa um face que tá logado, né? Tudo bem, Calvin Seja bem-vindo Opa, o cara na água Rouba Rouba a minha aqui ou não? Ó, tá ruim de renderizar Mas do outro lado Do outro lado não renderiza pra mim não Será? Ficar metadinha, metadinha Tem um drop ali Eu vou ali naquele drop Tô sem capacete Opa, tem gente tretando aqui Vem, vem, vem Ó, tem Rambon aqui Rambon aqui É bem-vindo alguém jogando de Rambon Destrói aquele gelo ali Tudo ali, ó Que a gente regaça Então eu descobri que nós já está silenciado Mas eu tô sem boca Ah, um capacete Não entendi não, Daniel Alves Tá guarita, hein Tá guarita, tá guarita Dois Derrubei um Um eu derrubei E o outro tá meado Tirei dano nele Dei na troca Deu bem o outro Ai, mano Tem um no chão, né Eu nem tô olhando costa Pra não E aí, tá todo mundo vivo? E o das guarita não morreu ainda? Não Ai, dei 111 No que tá meado Não Vocês morreram tudo Pra esses caras da guarita? Não E o pior é que eu derrubei Os caras da guarita 30 vezes Sério, meu? Mas 30 vezes Derrubei agora de novo O cara vai salvar de novo O cara já tá sem casa Não, eu não sei quantos kits Esse cara tem Vai, squad Vai, squad Avança lá Vai Esse cara é mau Acho que é 3 lá em cima Não é 2 não É 3 Boa Merda Eu tô só aqui Baixadinha Não levantei Minha perna Tá travada Que graça que tem Eu tô derrubando aqui Tem 3 dias Sério, deve ter uns 3 dias Que eu tô Que eu tô derrubando aqui Nada Daqui a pouco Eu levo um peteleco aqui E morro Deixa eu ver se eu tenho Não tem moedinha Deixa eu botar esse drone aqui Sim Nossa senhora Corre, 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 corre Eu tô sem kit E agora os da Guarita Tem visão Merda Já pularam Sim Esses caras Vai Dar buia Caíram 300 milhões de vezes Eles tem que tretar Eles lá Os caras Dar buia A uns guerrinhos Mano Esses caras Acabam gel Não é Eles dão a vida Pra salvar Um ao outro Um foi O outro tá ali já Ó Bom, se tiver gente Nas minhas costas Já tinha me matado Então Ai Aceitar pra eles Não Levei um É que eu tava baixadinha também Mais fácil Se acha ainda Sério Acho que eu fiz uns Uns 7k de dano Cadê? Não apareceu pra mim ainda não Hum Ah Tem que ter feito logo uns 10k de dano Quantidade de capa que eu dei ali Quantidade de capa que eu dei nesses caras ali Pra nada Pra nada Eu não tinha um kit, mano Um kit O que me dá raiva é que esses caras tem 370 bilhões de kit 9,699 gelo Valeu squad Não é? É tipo isso 4,2,2 3,4,62 6k de dano Não, mas eu deitei aqueles caras ali 300 vezes E o pior que eu deitava dois A galera Ruxava E morria Aí depois eu deitava dois Galera Ruxava E morria Aí ruxou outro squad Que morreu pros caras também Os caras estavam ali preparados nessa guarita 70 bilhões de recursos Tararararã Ô Nanda Hum? Por que tu não faz sorteio do Codegui quando bater a meta Fica que tu faz dos diamantes Como? Como? Não entendi Ah, sim É, é Cara Eu tava tanto custando Você quer o do código de número também Porque aí a pessoa ganha no privado E tem certeza que é alguém da live, né? Então Eu já pensei em fazer isso Mas a galera chora Eu não entendo É, então Dá pra pegar gente diferente Que aí eu vou ter controle Tipo Quem já pegou Quem não pegou E dá pra eu ter certeza Que tá ganhando alguém Que pelo menos tá no chat, né? Porque Não dá pra garantir também Porque na hora que tem Code Game Esse número da live vai lá em cima E depois Segundo depois Procurando live já De quem vai soltar Code Game Pra pegar, né? Sim Resgatador E até sala também, né? A galera chama a galera de fora Os caras Os caras estavam iguais Igual bulões Como assim? Cheio de recursos Gente, agora eu vou estar morando Do lado do meu cabeleirinho Vou poder aprontar altas do cabelo Agora Agora eu posso ficar semi-careca Que vai dar bom Cadê? Que comece a chance de alpe Não, não vou fazer mais um Ah, eu desisti Ah, o cara com a minha parte aqui Dá um soco nele Vai, vai, vai Oxe, ele não quer matar, não Vai Eu dei um bocado de dança nele, né? Ai Dá a minha parte Pela minha parte Eu acerto até o soco Não deu Mas porque não tava dando O seu tiro, não Seu tiro não tava saindo, não Vai no soco, né, galera Bate Pega a minha parte Tá estilosa Tamo estiloso Ó, já tô com duas partes Já e cinquenta munição Onde? Até em cima, embaixo Do lado Eu te vim, eu te vim Já vim Já vinguei Vai, vem cá Vamos ficar os dois aqui no negocinho que vocês falaram aqui Vai mais rápido com mais gente É, então Achei top isso É pra unir o squad Né, não TT Né, não Tati Vem cá com nós Tem que achar o que? Eu já tô full aqui Só esperar vocês ficarem full pra gente matar Tô com leite, quatro Capa Tudo Já e Ah, deve ser bugando o código Cinco tiros pra finalizar Cadê o Clá? Cadê o time, né? O time tá passeando Ah, o Clá é o do soco Não, não, não Não tem no Clá, não A caixinha aqui do fundo tá fechada ainda Ah, eu quero Tem o que aí? Tô chegando Ahn É grosa E tem capacete dois aqui Ah, tô com três já Eu tô full Só esperando vocês Falta pra mim no caso Kit Tá faltando kit Vou ver se tem aqui Eu preciso de Itens para a arma Eu dropo dois gelos aqui, Ananda E bala de AWM Aí vocês dois dividem aí o gelo Tá Pegou teu mestre geloso Nada, eu tô jogando contor Tô pegando mestre contor, jogando Então bora Opa Gostei, gostei Tô aí Tá chegando de carro Vou levar o kit pra estetar Tô rindo, Ananda Aqui, você pedeu o meu kit e jura Aí deu Nossa, gente Mas era aqui em mim Nossa, jogou muito Nossa, jogou muito Meu Deus Corre Tá roxando Peraí que eu me afastei pra usar um kit Peraí, peraí Cara, me roxou Kit De doze Só conto, 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 conto Pera Eu só tenho que sair de longe desse cara Que tá aqui de doze O resto eu consigo Cadê o marcado? Que eu não tô vendo Agora desmarcou já Tá aí, perto de tu Cuidado Tô vendo ali Mas tá todo mundo vivo Bora Dentro da casa Dentro da casa Roxa, roxa Não, vocês Tipo assim, do nosso time Tô segue, calma aí Agora tu parou Toma na cara Toma Nossa, gente Eu tenho mais Eu dou mais capa Peraí Não tem nem de Piscar aqui Ai, deixei minha barret Sem querer Meu Deus Peraí Nossa, perdi minha barret Droga O cara me matou na granada Ah Que ódio Pussa, boa Estefinha Jogou muito Ela tá com pouca vida demais Vai dar ruim Tati, Tati, Tati Salva nós Salva nós Estefinha Fica enrolando Fica enrolando Fica enrolando Tati vai salvar Eita Ah, mas jogou bem Jogou bem Ele salvou o carinha É telador esses caras Que morte foi essa Já entrei no shopping Com a roupa de trabalho Lá em Alphaville Ué, mas Eu já tomava banho no shopping Porque eu não tinha luz em casa Fiz isso durante um ano É isso aí Quem morte foi essa Não sei Mano, eu tô muito bugada Eu não consigo Sei lá o menino Que tá com a gente Mano, tô do lado Já observa aqui Já vou pra observa aqui Aí eu pego os loot E vou lá de teleporte Pra pegar meus itens Bom, eu acho Que vai dar, né Se der Deus Não der também Pô, já tava com duas barras De quatro quilos Já tava insaninha Ih, não é meme não É sério Eu tinha que escolher Se eu pagava água ou a luz Aí eu pagava água Porque água, né Deixa você Apesar que não fazia diferença Porque eu não tomava banho gelado Tô tomava banho no shopping Não é verdade Cara, não achei nada De muito bom, não É os mesmos caras É os mesmos caras É Chaquete Eles faz o print deles Deixa fazer o print Depois me marca no Insta Tá Todos os meus deladores São chatão, galera Nossa Eu telei logo Tati, mete pra deitar Tati O Tati tá camperando Salve, João Servente controlado É aquela teoria Não, mas é porque Não tinha como É porque eu já morava Sozinha nessa época E Sei lá Eu acho que o meu aluguel Era uns 200 reais O meu aluguel E eu recebi uns R$3,60 Então eu tinha que pagar O aluguel E comer, né Vai pra longe de mim, Steffi Ah, mano Calma aí O Karen vai salvar a gente É, Steffi Não, não Não, não Pode passar O Karen retalou Ali, tá se salvando Merda Espera, Steffi Morre logo Passei Eu tô tentando morrer aqui Vai, já bota pra salvar Já bota pra salvar Mas ele pode começar a salvar Pode começar a salvar Que aí eu vou morrer a tempo ainda Vai, começa a salvar Como faz pra ganhar o Codinho? Assim que a gente vai ter a meta de like Você vai ter que acertar o número aí no chat E aí você ganha Deu tempo Olha, vai sumir agora Sumiu Morra que você não pegava Deixa eu ver pra onde a gente vai Vou lá pra Klock Vou lá pra Klock Eles vão tentar da gente de novo Fala, mecânico, mecânico, mecânico Bom dia Conseguiu trabalhar ontem, de boa? Tem um carinha bem aqui Mano, eu só dou peitada de Scar Sério Eu vou tentar com a voz de Steffi A gente tá achando ela Ah, já mataram o Nandinha já Sim Mas foi outro squad É ele, não é o squad não É ele Não, aqueles ali que me mataram é outro Você vai descontrolado Ó, falta 105 likes Deixa o like, galerinha Valeu, Matheus Souza Por compartilhar live Valeu, Som Som Por compartilhar live E José Linhas S2 Compartilha live, galerinha Deixa muito like Tem uma tropa que vai dormir agora Mas depois o pessoal acorda Tá tudo certo Só quero moeda O povo do Tati morreu também O Tati sofreu, sofreu e agora morreu Ai, já renda Mata, 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 mata Calma aí, calma aí Deixa o escão aí de boa Não aceito, Nanda O que? Não, espera aí Tem uma granadinha aí não? Tem uma granadinha aí não? Que desça Uma esquentadinha Uma esquentadinha Uma esquentadinha Agora eles já viram na live Já relaxam Ah, vira amigo agora Ah Ah, Estéfia Vira amigo Vira amigo Tipo, né Quando for assim É, vira amigo Ah Ah Com aquela piscada bem discreta Vira amigo Ai, gente Tá chegando a hora Tá chegando a hora Chegando a hora Não tem lojinha não Não tem lojinha não Eu não quero essa amizade falsa Essa amizade mentirosa Essa amizade falsa Eu não tenho lojinha não é O Nanda Tá isso aí Esse aqui tá de reta coisada Ele tá desviando Ele tá desviando Os cara Tá, vai me matar Não, e tem 19 vivos ainda Não, mas agora eu quero descobrir quem é Vou descobrir quem é Vai entrar na nossa lista negra Tudo bem, Bet, satisfação Tudo bem, tudo bem Amanhã você vai ver o Mundial Gente, eu não sei, viu Porque eu tô pretendendo fechar Que horas eu vou fechar o FTV É, bem de manhã Se eu já tiver, conseguir deixar os olhos abertos ainda Eu acho que eu não vou conseguir completar As 16 horas hoje não Mas se eu conseguir completar Umas 12 Né Oi, Stefan Oi Eu quero te esquentar a granada do cara lá do dia Não foi, eu te consegui Você fala, saber se eu não ia tirar os carinhos lá apertando Eu quero te tirar o medo Porque eu ia tirar o medo Eu derrubava ele primeiro Eu quero te fazer amizadezinho com os outros Ele já deve ter morrido já Ó, quem quiser jogar é só colar na live Tem erro não Aproveita que a nossa live tá começando de novo Ó, 20 pessoinha Sussa De leve Já 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 nós tá de volta Isso aí Daqui a pouco nós tá lá competindo com o Coringa Nobru Será o zero Será o zero Vai sair levando o Codiguinho Agora é só Quando bater a meta Eu tenho que literalmente comer a tela do PC Se eu quiser enxergar É literal Aham Se eu não quiser ficar deduzindo as coisas Eu tenho que praticamente comer a tela do PC Falta 100 likezinhos, galera Quem ainda não deixou o like aí Capricha nesse like Quem não tiver seguindo também É só clicar na tela da live Clica assim ó Na tela do vídeo Que aparece o botãozinho de seguir Muito tranquilos Muito tranquilos Tô jogando e mudando Coração na live Coração de perder Tá chegando a hora Chegou a hora, tropa Chegou a hora Solta o som Não, Maicon A live tá só no Facebook Tá só no Face, tropa Aquela partida Partiu mais seis horinhas pra ver Agora é a hora de que? Lolzinho Agora é a hora do lolzinho A gente vai fazer o 6 barra 6 Insano Aí depois a gente tem que fazer Como é que a gente vai fazer? A nossa ideia foi o seguinte A gente vai fazer 5 Não, deixa eu fazer 5 É 5 barra 2,5 Barra 2,5 Entendeu? Porque a gente vai fazer 5 de Free Fire 2 horas e meia de lol E 2 horas e meia de Cigar bem caminhoneiros Que a gente vai jogar o Aerotruck lá Eu e o Stefinha A gente vai comprar o volantezinho E pá Eu só não comprei Porque eu vou me mudar, né? Stefinha Eu só não comprei Porque eu vou me mudar, né? Então não dá pra eu ficar Comprando um monte de coisa Pra depois ficar levando na mudança O volante Tô falando que a gente vai fazer Coisinhas Oi, achamos você agora Arranghada Aham Seus teladons Fala Fala Kelly Éramos nós Squad agora Aí ó Vocês deixaram a Stefinha Muito puta Nando da caminhoneira Eu tô só caminhoneira Troca caminhoneira Aí vai rolar só os Não, mentira Não vai poder rolar a música, né? Mas se pudesse Ia rolar só os Sertanejão Pelo Seitão Só as musiquinhas De estrada Aí se a gente Tivesse uma granada Isso aí Vocês nem pra fazer Amizade Bão contar uma coisa Pra eles Se eu tivesse Vivo Se eu tivesse Uma granada Eu ia jogar Naquela hora Que ele encerra Tudo junto Ia matar Tudo Tinha que jogar Esquetadinha Que aí Esquetadinha Mesmo se joga Jalenhos Ó Então já aproveita Que vocês estão chegando aí Já deixa o like Já ativa a notificação Da live Se você estelar Mais vez Entendeu? Primeira trocação Esteladão Morreu Bora Falta 82 likes 82 likes Pro código Só deixar o like Compartilhar Galera Que bate rapidinho Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Você ouviu? O que que ouvi? Os gritos Dessa casa Não Nossa senhora Só uns berra Ali no quarto Tô morrendo ali Valeu Marcelo Souza Por compartilhar Live Valeu Marcos Projota Mecânico 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 Um beijo Um salvezão Valeu por compartilhar Live Demos a moeda Pra salvar ela Ele não quis Não tinha loja Não tinha mais loja Aí é fácil Aí é fácil Não tinha mais loja Gente Essa Fernanda vai jogar LOL e não me chamou Tá vendo? Eu te chamei Tá? O chat tá de prova O chat tá de prova Que eu te chamei Aí agora que o negócio Tá no processo ali Tu espera Não cancela A culpa é sua Se eu te chamei Você tava no meio da rua Viu? O Rafael colocou Ela chamou Ela chamou Só de resenha Cadê Kelvin? Vocês tem que seguir a live Vocês não estão seguindo a live não Rafael Tu também não está seguindo a live não Rafael Cadê o seu símbolozinho De seguidor Em cima do seu nome? Que isso? Que isso? Não, eu tenho sala Só que eu já joguei 6 horas de FF Agora vocês chegaram bem na hora Da pausa do FF Olha aí Olha aí O de perna nervosa A cadeira fica Ah Aham Deixa eu diminuir aqui Valeu Eles vão Deixar o like Nem fala comigo Meu amigo Nada Tá até com o sino ativo Ai sim Ativa o sininho Ativa o sininho Deixa o like no YouTube Segue no Instagram Segue no Instagram Hoje eu não postei fotinha Tristes Gente, mas é sério Até eu cansei das minhas próprias fotos Eu tenho que tirar foto nobre Precisamos tirar fotos nos nobres Vai estar usado Tirar foto nobre Eu estou na dúvida Você tem que fazer isso aqui Eu lembrei O que? Tem um pedido meu da Xem Para chegar Você acredita? Eu acho que não vai chegar A tempo Mas Escozinha não vai ficar aí Para arrumar as coisas? Ué Mas só um e dois dias O negócio da Xem Demora uma Uma vida Eu tinha esquecido Isso Dá uma olhada aqui No código de rastreamento Sei lá Você não consegue mudar o endereço não? Não No meio do processo não E a Privalia? Não tem nada na Privalia não Você não comprou a roupa? Não Comprei direto na loja E esse chega Sei lá Dois dias Deve chegar a segunda É até estrela Obrigada eles vão Obrigada gente Que é isso São essas alhas O que que eu faço? Você deixa o carinha O porteiro receber E quando chegar Você vai buscar Né? Rapidinho É De preferência Você pega quando For para o dentista Ou for arrumar Ó Mas se bem que está Aí Eu acho que até chega Você acredita? Que está em Curitiba Vindo para São Paulo Não E Não pode ficar em Curitiba mesmo Né O da minha sobrinha Ela também comprou Aí eles dividiram Pô Está vindo separado Sabe as coisas? Ela está Verdade Ainda tem esse negócio De vir separado ainda Está vindo separado As coisas tipo Metade Metade Não Mas eles separam Você sabe por que Para não ser taxado Sim Porque eles esmagam O negócio Num pacote Pequenininho Eu vou dizer Compre um tapete Do tamanho do seu quarto inteiro Vem uma embalagem desse tamanho Você fala Meu tapete está aí dentro Mentira Não está não O negócio é tão esmagado Tão Tão Compreendido Assim Que você fala Aí na hora que você Ah faz Compreendido Compreendido Que eu quis dizer Mas pode ser compreendido Também Então Pelo rastreamento Aqui Ixi Passou na fiscalização A doaneira Que foi taxado Ah Jesus Ah Jesus Nem eu Eu entendia Mas eu esqueci Relaxa Agora é o momento Trilãozinho É o momento Que a galera Desaparece Dessa live Você não vai nem ver Agora a galerinha Estava sumida Básica Eu estava tão animada Com as minhas metas De sub E as metas De estrelinha Isso me deixa chateada Qual o meu filho Tchateado 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 Essa voz de Nanda Como assim? O que é uma voz de Nanda? Galera Será que eu vou ser fitness Estefinha? Será? Quer que eu fale a verdade? Sim Você confia Que um dia Eu vou ser fitness Eu acho que não Em Curitiba Não Por que não? Porque é frio Você vai querer Ficar dentro de casa Porque é frio É verdade Mulher Tu tava em Curitiba Tu foi pra academia Dois dias Não Em Curitiba Eu nem fui pra academia Mano O que é que eu tô fazendo De mundo? Meu Deus Que hora que eu peguei Esse mundo aqui Não sei nem jogar com isso Minha nossa Gente Que horas que foi Que eu peguei Esse bicho? E aí Steffi Ai chat Coupou de vocês Fiquei olhando pro chat Eu tô jogando de mundo O que eu vou fazer de mundo? Sem nem jogar com isso Que bonitinho Eu não sei Enviar coisinha E agora Prepare-se Deixa eu ver F1 F2 F3 4 Ctrl Eu não sei jogar de mundo Nossa senhora Travei a tela Trovei a tela Gente Qual que é o botão De trava-tela? Como assim? Travou? Meu Deus Qual que é o botão De trava-tela? De ter um botão Que você aperta Ai Destravou Uf Já tava ficando Não 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 travou Não destravou Não Gente Qual que é o botão De trava-tela? Pelo amor de Deus Ai Achei Achei Ó Ah Jogar de mundo É uma merda Essa eu já vou perder Só se meu time For muito do bom Eu vou fazer Um tanker Aqui Vê O bonequinho Caveirinha Quando a pessoa escolhe Ele faz Achei que não ia me escolher Caveirinha não Múmia Ele é triste Você não vê que ele chora? Tô vendo que ele As fitas dele aqui Tá se enrolando Ele chora? Cara Eu não sei jogar de mundo Eu vou ficar Eu vou ficar fazendo Bicho bem tanquizudo Que eu não faço A menor ideia De como é que joga Que esse bicho Nunca joguei de mundo Eu sei que ele é fraco Qual o Instagram Da Stefinha? Escreve Ele Ninguém brinca comigo Ele é todo trechinho Eu sou um seguidor estrela E tem um estrela E tem um estrela Eita Mano Eu tô errando Nossa senhora Gente eu vou ficar perto da torre Eu não sei jogar de mundo Só pesquisar Roberta Nos que eu sigo Que aí vocês vão achar mais fácil A teia fogo e esse peso Nossa Nossa Como assim? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Um 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 Tem um menino aqui se eliminando o tempo todo E a partida começou agora E todo mundo tá morrendo por causa dele E tá todo mundo falando Meu Deus Cara, tá se matando, né? Ontem eu peguei uma partida assim também Do cara se matando Olha, aí o cara pega e vem me matar aqui, ó Mano, eu não sei jogar de mundo Paz de me matar, cara, eu sei jogar de mundo Sei nem o que as skills desse bicho fazem Eu vou fazer os itens pra ele ficar tipo muito tanque mesmo Muito tanque Muito tanque Tipo, bem tanque mesmo Nós vamos te marcar no Insta no dia Opa, isso aí É pra marcar no Insta, tá? Da galera lá que pegou os 10 primeiros Ou é só a Gisele me marcou Pelo menos que eu vi só a Gisele Ah, minha primeira partidinha Droga, Stefinha Droga, Stefinha O que foi? Eu não sei jogar com esse boneco Despera Acho que eu lutei errado Eu acho que eu lutei errado Parece que a ult dele só serve pra curar a vida Eu achei que era pra dar velocidade Eu achei que era pra dar velocidade Mano, eu miro num bicho e ele acerta outro Eu acho que eu não vou upar essa skill não Parece que eu suicido quando eu upar essa skill Não Vem pro meu mundo Voltei Fala, Matheus Não tô confiando no meu time Porque eu com esse moleque aqui Não vai dar bom não Cadê a música, Nanda? Não pode música O menino quitou Se matou, se matou e quitou Não, o outro quitou Porque o outro tem o se matando Nossa senhora Que que eu fiz aqui Meu deus Vamos fazer alguns amigos O cara tá te matando Quer fazer amigo Nossa senhora É sério, galera Eu não sei jogar com esse boneco, não Eu flechei ele E usei tudo errado, mano Cara, me salva, cara Eu tô 0 barra 3, cara Eu tô 0 barra 3, cara Não, eu quero pelo menos Chora, porque ele é triste Ele chora Ele fala Ninguém brinca comigo Não é? Ele chora Sim, ele chora Ele fala Ninguém brinca comigo Ah, minha filha Esses bichos não me matam mais, não Sei lá Eu vou só farmar aqui E ficar muito tanque Fazer vida Moguinhos Shield Eu não sei jogar Então, pelo menos Ajudar o time Ficar bem tanquezão Boa, meu time tá forte Manolinha Todo mundo vai se render Sempre é assim Quando eu pego um boneco Dá pra eu jogar Já vai render a partida? Já E tem só 11 minutos Oh, que chato Ah, é ruim que o povo fica rendendo Não dá nem pra prender e jogar direito Hum, mas daqui a pouco Você vai ficar A minha que tem 10 minutos Minha hora de partida Mundo ir pra onde quer Mundo ir pra onde quer Gente, socorro Eu não consigo Vai pra esse cara não Ai, meu Deus Ai, meu Deus É esse cara Ai, peraí Pera, pera Até onde eu posso Depois vou ter que dormir Relaxa, Rafa Eu que tô de lives Infinitas aqui Gente Ah, não Me ajuda O povo não me ajuda Não, eu tô falando só a longa distância Porque eu não posso chegar perto Porque o cara me mata Ai, gente As pessoas quitaram E o jogo acabou Com 10 minutos Nossa Tinha um desse também No meu time Foi um carinha desse mesmo Aí Que que foi Ai Gente, socorro As pessoas sempre levam Um noninho pro além, né Sempre É bom noninho Um além Mano, tá acabando Meu arauto Tá acabando Ah, Tive Obrigada Tô aqui Tô aqui só Peleja Pra jogar Com esse moleco Parece que ficou baixo Me deixou morrer Ficou batendo No bichinho do bicho Me deixou morrer Eu tinha ajudado Não sei nem que bota que eu faço Essa bota aqui Aí eu vou fazer Esse aqui Depois eu vou fazer O armor Gostei Figurinha top Fala, Michael Boa noite Vai lá Beijão Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Na hora que você acordar Nós tá um Vai ser bem isso mesmo Assim esperaremos, né O inimigo foi eliminado Um aliado foi eliminado Double E aí É estranho o Nodinha jogar com uma espada. Nossa, é muito estranho isso aqui. Mano, o Nodinha tem um coração. Como assim eu tenho um coração? É pra ser um coração amarelo com um X. E você? Me ajuda, cara! Ah, ele foi embora. Não quis me ajudar. Vem pro mundo! Vem pro mundo! Essa mulher tá aqui ainda, meu Deus! Ai, ai, ai! Gente! Alguém me achou pra ser top aqui. Cuinha! Ui, meu time já ganhou Ih, meu time já ganhou já Ih, meu time já ganhou já Será? Não, é, acho que sim Meu time regaçou ali Ganhou e pronto, show Meu time já ganhou, mas tipo assim Eu ainda tô aqui tentando tirar a primeira torre Ai, te amei Hum, cafezinho é ser top Hum, bonitinho Ela botando matinho tela Ela se apaixonou pela Django Mas você sabe que a Django é a mais difícil, né? Você sabe, né? Você tem que ver vídeo no YouTube depois De como jogar Django Aí vai mostrar a sequência do bichinho que você faz E depois você tem que... Sabe aquele dragão e o outro roxinho Que a gente mata lá no meio? Sabe? Tem um dragão e um bicho grandão que mata Então, aqueles bichos grandão e o dragão É você que faz Como assim eu que faço? Você tem que matar eles É seu papel Entendeu? Ah, é Entendi Tipo Igual o meu papel É ficar lá em cima E ficar tanque O papel do ADC É fazer kill Entendeu? Entendi O papel do suporte É proteger o ADC O suporte no farma O suporte faz nada Fica protegendo o ADC O seu você tem que fazer o objetivo O seu objetivo é matar os dragões Que nascem com a sua... Você não tem aquela faquinha que dá onda, não? Sim Então Você tem que matar os dragões E... E matar o outro lá grandão É tudo o objetivo da jungle Depois eles vão te... Se você ver vídeo no YouTube A galera explica direitinho Tipo assim Você vai matar esse, esse, esse Aí você pega level 3 E vai nesse lugar Aí depois você mata esse, esse, esse Você pega level 6 E vai nesse lugar Tem uma sequência certinha Foi mal chato Entendeu? É, aí, tá vendo? Dá o segundo blue pro mid Tá vendo? Tem um monte de coisinha Que você tem que fazer, sabe? Mano Eu nem sei onde tá o mundo nesse jogo Porque eu fui parar jogadinho de mundo Ah, tá aqui Hã? Como assim? Vai, bane o Lissin Que o Lissin acha que é o jungle mais chato pra ir contra É, e falei, ó O Revolta colocou, olha E tem a ordem de matar os bichos da jungle Mas isso nos vídeos do YouTube Tem tudo direitinho lá pra você Tipo, qual bichinho da jungle você vai matar Qual a sequência que você faz Se você cair do lado de cima do mapa Qual a sequência que você faz Se você cair do lado de baixo A jungle é bem difícil Mas se você ficar forte na jungle Também você carrega o jogo sozinho Entendeu? Entendi Eu tava achando que era tão facinho Só matar os bichinhos lá E depois ajudar os amiguinhos Quando tá forte Ai, ai, gente A demonstração de um julgamento superior A demonstração de um julgamento superior Caramba Trifire volta que horas? Umas seis horas Da manhã Que é a hora que a galera Tá acordando de novo Seis, seis e meia Volta a Fifire Olha a Rita aí Fala Maria Rita Quando der umas seis horas da manhã Já dá pra gente voltar a Fifire Que aí a galera já acorda A gente reseta a livezinha E aí exclamação notify Pra não perder nenhuma live Mesmo que vocês forem dormir aí Já deixa a exclamação notify E ativado Nada, dorme nunca Durma nunca É verdade A Rita falou que ia dormir nove horas e ia acordar Verdade Verdade, verdadeinha Tô com vontade de espirrar Ai, acho que a janela aberta Tá Mano Acho que tá tendo eu pegar Eu queria pegar um café Peraí, pediu Ai Não dá o pé No caso Eu dormi de dez e cinquenta e oito Acordei agora Hoje é vinte e quattro horas Eita Será Las vinte e quattro horas Eita Tá Tchau Tchau Amém. 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 Tu és a criatura mais do Angel. Eu vou de agressividade, hein, Stefinha? Como assim? Quando eu compro a faquinha é que eu vou agressivo. Vou pra cima do cara, vou dar uma porrada. Aí quando eu compro o escudinho é que eu vou passivo. Calma, calma, calma. Quando eu vou de pedria é que eu vou farmante. Tem três opções. Acho que tem as opções do seu boneco também. Peguei uma... Eita, mas você só dorme quatro olhinhas, Maria? Tá igual alguém que eu conheço? É o quê? Tá igual alguém que eu conheço? Não é a Fernanda. Olha ela sem medo de... Aqui, quando o carinha te ajuda... Você não usa sua skill. Tá? Como assim? Ai, merda, mano. Me baguncei toda aqui. Quando o carinha te ajuda a matar o bicho, o carinha não foi a te ajudar? Eu morri. Sim. Aí você não precisa de usar a sua skill, entendeu? Que ele vai te ajudar até o final. Aí você economiza ela pro segundo bicho, por exemplo, entendeu? Meu Deus do céu. Nossa, fui prestar atenção no final do que eu tava dizendo. Sim, agora você vai ter de base. Sim, agora você vai ter de base. Por exemplo, o bichinho não te ajudou? Sim. Pô, eu queria pegar um café, mas agora eu tô prisa e tem que fazer. Pois é, eu também tenho que fazer. Sim, ele me ajudou o café. Então... Já que ele te ajudou, a sua skin lá do D que você usou, não ia precisar. Você ia economizar ela pro próximo bichinho, entendeu? Ah, entendi. Que aí o próximo bichinho você ia tá com menos vida já, porque... Você ia matar facinho. É por isso que os carinha te ajudam ali. Qual é o dragão que você falou? Foi isso aí que eu matei primeiro, o dragão? Não. É o que fica lá nos meizinhos. Ele não nasceu ainda não. Eu vou te mostrar. Pera aí que meu... Deixa eu prestar atenção aqui que meu top tá. Cara... É aquele cara de novo. Eu sempre pego esse cara. O povo só joga com esse cara agora. Começa a banir esse cara aí, gente. Ninguém bana esse cara. O povo só quer jogar com isso. Esse Mordecaise aqui que me leva pro outro planeta. Mas eu aprendi a jogar contra ele ontem. É só fazer bandana. Bandana não é corte de cura, não? Não, corte de cura é pro mundo. Esse aqui faz a bandana. Eu vou... Eu vou fazer um cafezinho. Hum... Quentinho. Mentira, eu vou fazer não. Não tem coisa que fazer. Porque se eu fizer vai jogar fora, não? Se eu fizer vai ser pra jogar fora. Porque meu café é muito ruim, troca. Não. Não. Dá. Cara chato. E o pior que agora... Ó. Não. Agora pelo menos eu consegui igualar o número de... De... De creep. Mas eu tenho que matar ele pra pelo menos igualar o... Alguém colocou o cara me puxou no ar. Coloque lá, Nanda. Eu... E eu que vou pra o além. Né? É. Vamos atacá-los. Mas tá difícil Eu ainda não tô boa pra jogar Com esses caras roubados É que depois você vai aprender Tem uns bonecos no jogo Que é tipo bem roubado Eles são difíceis de jogar Mas eles são bem roubadão Não são muitos não Mas pra mim no top Os roubadão é GP Mas GP você não vai ver nesse level não Estou seguindo Esmodecais aqui Hum Acredita que eu nunca joguei Valorant? O salão me engoliu Eu joguei uma vez no posátil Mas meu notebook tava travando Mais que não sei o que Nunca joguei Eu tenho aqui no meu PC Mas aí porque eu acabo Mas eu acabo que nem a nenhuma jogar Porque a galera não Não curte muito no Jai Tipo Vocês mal, mal estão curtindo O LOLzinho quando eu jogo Tipo Mas eu tô aproveitando Tipo essa parte assim Que é muito madrugada Que a galera vai dormir Pra eu experimentar jogo diferente Na live Mano eu devo tá com Skill errada desse Shen Só pode Eu acho que vai ser legal Na hora que a gente estiver Com o caminhãozinho Consegui escapar Pela primeira vez Desse cara No limbo Mas eu tenho que fazer a bandana Eu tinha até esquecido Mas só que se eu fizer a bandana De cara com o Che Eu não farmo Vou farmar uns 50 Creepsinho Eu faço E eu tenho que comprar Pelo menos a bota Pra correr dele Porque não adianta Ter banda Ele não conseguir correr Nossa Que E um cara no meu bicho Na linha Tô chegando Eu morri Você morreu Mas a gente matou ele Melhor mal Você joga GTA Então eu joguei uma vez Eu vou ver se eu converso Com a galera Se eu for jogar GTA Lá no No Cidade Alta Pra fazer sentido Eu comprei as coisas Certo? Não sei Também não sei não Mas eu comprei Daquele jeito Tá difícil Tá de ver Deixa eu ver Isso Você tá fazendo Draftar Não é? Sei lá É que eu comprei Aquele jeito Você me disse Mas o que eu tô fazendo Não sei lá É mó inocente Tentando matar meus bichinhos Quando eu vou ver Um carinha lá Matando pra mim Isso se chama invasão Era isso que o Revolta Tava falando Os caras Invade sua base Entendeu? Agora Dá pra eu fazer A tal da bandana Agora dá Muito bom O RP De Cidade Alta Então É porque Senão não faz sentido Eu jogar Tipo sem ninguém Né? Pera aí Que no LOL Eu não consigo Dar o Tab Igual no Free Fire Não Eu olho pra vocês No final da partida Hum Vai não Vai não Vai não Vai não Steffi Sai daí Chega Me perdi Tem um carinha Aqui no meio Nandinha Ninguém já viu Não é nele Esse cara Me lembrando Pro limpo De novo Ah Torre Me ajuda Me ajuda Me ajuda Que esse cara Quer me matar Gente Oi E esse dragão Apareceu Já Já E é o dragão De fogo Importante É aqui Já apareceu Ali o dragãozinho Dormindo ali Tá vendo Não Tem um negócio Vermelho Piscando É esse que você Marcou É Tá vendo A gente tem um foguinho No mapa Você tá aqui Leve Leve o 6 Leve o 6 Dá pra matar Só que sozinho Não Você tem que ir lá Com alguém Na hora que a gente Matar Tipo Matar dois de lá A gente vai lá Tipo assim Entendeu Entendi Meu Deus Tem que sair daqui Logo Cara Vem de DP Aí Os botes Tá vendo Tá rolando treta Lá no bot Meu Deus Sem ruído Alguém Vai Estefina Lá no meio Vai Que eu vou te Lutar Vai 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 Aperta R Pequeneles Mano Nandinha Vai É Comigo Tu tá Falando É Aquilo Esse cara Aqui Vai Senão Mas Ele Ué Mas tu Não foi Esquece 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 Errei a sequência É que eu ia Votar você Porque você consegue Chegar nos caras Com o seu Negocinho Um carinho Aqui Pega ele Vai Boa Agora Ih Eles já fizeram O dragon Já Já fizeram Vai fazer Seus bichinhos Da negócio É que É quem Fazer Primeiro Nada Seis horas Volto Pra não Jogar FF Tá bom Os caras Tão leve Acima de mim Já Carachoto Carachoto Vai Bandana Ué Minha bandana Não quis usar Não Meu Deus do céu Ué Ai Meu Deus Agora minha bandana Não quis usar Fiz Abandona Inútil Yoshi Yoshi Jesus Jesus Tive Minha chuta Nossa Tentei Tava Todo mundo Ali Acho que Eu tenho Que comprar As coisas É bom Né É bom Né Eu parei Onda Hein Vem Estefinha Vem Aqui Nessa parte De cima Compre Os seus Itos E vem Vem cá Vem Como é que eu chego Aí rápido Não O Nandinha Sempre tá no meio Das treta Eu sou o Tanque Eu tenho que tá no meio Das treta Sempre Parece que ela Que vai atrás Das treta Mas é eu Que eu tenho Que tá no meio Das treta Eu sou o Tanque Mas chegou Depois que todo mundo Morreu Mano O Nandinha me chamou Pra treta Só pra eu apanhar Mas você chegou Depois que todo mundo Morreu Depois que todo mundo Morreu Não precisa Mas Ainda bem Que a Tristana Tá uma levadora De torre De carteirinha E o dragão E o dragão Cadê o outro dragão Vai nascer A ampulhetinha Lá onde ele dorme Eu vou lá Viu Sim Tem que ir mesmo Mano Nossa Tem gente comigo Vai 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 Nesse cara Vai Nesse cara Que eu vou te lutar Vai Vai Estefinha Aperta aqui Nele Aperta aqui Nele Vai Aperta aqui Não Você não apertou O que Nele Eu tava Perdida No mapa Mas aí você aperta Espaço Aperta espaço Que volta Pro seu boneco Ah Entendido Entendido Valeu Valeu Ai só tem Joselinha No chat Agora Todo mundo Foi dormir Joselita Te abandonou Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tô tentando Tô tentando Sem ruído Merda Merda Mano Essa é outra Pra nada Cara jogou meu De fora Cadê o dragão Não Agora tem dragão Não Vai defender Torre Ki Nossa Bate Bate Se você bate Você recupera a vida Entendeu Quando você usa Você fica forte E recupera a vida Na hora que você bate Então você fica Fatiando Rapidão Tchap 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 A treta aí Acabou Não A gente tá tentando Fazer ela acabar Aqui Bate Vai Daquê nele Daquê nele Na hora que rodar Você dá Daquê nele Isso Bate 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 nele Cara eu não tenho Mana mano Olha isso Sucessão O cara deu Trepa O que eu mano Muito forte Tá bem forte O bichinho Quem que tá cantando isso Pelo amor de Deus É a bonequinha Aqui O que é a sua missão O dragãozinho vai nascer Estefinha Vai lá com eles Eles estão indo lá Vai Acabei de fazer o café Me espera Me espera Tô indo Então vai Tem um cara aqui na linha Sim Cuidado Cuidado Fica junto com seu time Fica junto com seu time Se seu time for Aí você aperta Q e R Tá Entendeu? Vou morrer Vai não Morrei Ué achei que eu tinha lutado em você Tem alguém O mulher A pobrezinha da mulher Tá tão doida Que eu fui eliminada Depois de segundos Vai Tristona Vai Tristona Mata-se os cor Aí Tristona Vem Estefinha Vem Estefinha Nasceu Vem Vem cá Vem cá Vem Corre 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 Tô indo Mas não tem como eu correr não Você tem que vir Você tem que vir Sem você a gente não consegue Cheguei Cheguei Bora Vem Vem Só bate Só bate Se o time não ficar Você sai 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 O time não quis ficar não Vem 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 O time não quis O time não quis Time bobo É mas talvez a gente morria mesmo Então deixa Vai que a gente morre né Vai que né Vai que né Mesmo vocês batendo Ele continua O cara Lambeu o time inteiro Mas é que esses bichos novos Vem sempre roubados Toda vez que é um bicho Com novidade Assim Que não é dos antigos Vem roubado E depois vão lá e nerf Nossa Mas eu só tenho coisa pra dizer Vem Morreu mesmo Só tenho coisa pra dizer Eu tô longe De ficar forte Aí mataram ele Tô longe Mas bem longe De ficar forte Você tá vivo ou não? Tô indo Tô indo Vai 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 Nossa Eu tô muito fraca Tô aqui Tô aqui Tô aqui De seu ladinho Cuidado Não avança muito não Volta 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 Vai fazer bichinho Vai fazer bichinho Sua equipe destruiu Uma torre Boca tristana Tá levadora De torre Depois que eu puxo Segura ele Segura ele Segura ele Nessas movimentações Tô de olho Tô de olho Deles Ó Vão levar Baro Eles vão levar O bichão Que a gente tava Tentando levar Vou comprar o item Aqui Fechei o primeiro Item Agora Pelas sombras Se levar Vem Vem Estefinha Volta 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 Na hora que eles chegarem Você daqui Que eu vou Voltar em você Eles vão levar Drag Vai levar Drag Vai levar Drag Vai levar Drag Vai 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 Lebra E aí Ou não é Não Eu lutei O cara Me leva Pra longe Pronto Fui Pro além Também Eu lutei O cara Ele me leva Pra longe Dos caras Vai deixar Eu dar o tout Era só o cara Ficar do lado Era só o cara Ficar Do lado Era só o cara Ficar do lado Cara Era só isso Que o cara Tinha que fazer Só o cara Ficar do lado Nossa Eu tava com o chat Aberto Acabou a partidinha Morrendo A gente tava Até forte Mas Nossa Triste fim Joseli Triste fim Coitada Essa Tristana Ela queria muito Ganhar Tadinha Sério Ela queria muito Ganhar Ela tentou Até o Final Ali Nossa Sério Errei Ela queria muito Ganhar Tadinha Muito Muito Não Não tinha nem como Essa daqui Não tinha como Eu trollei No final E os cara Não Nenhuma Ult minha Deu certo Não tinha nem Que medo Deu Mata O dragão Não Mas Nenhuma Ult minha Deu Certo Nenhuma Não Desiste Vocês vão Ficar Focas A gente Morreu Voltei Fui fazer Um café Eu também Queria Um café Mas O meu Café É Muito Ruio Vai Tefinha Da Ok Meu nome Da Tô Fome Tô Sede Quero Comer Quero Comer Voltei Pra Ver Sua Derrota Tipo Isso Michael Eu acho Que você vai Jogar melhor De Amomuzinho Do bichinho Que chora Porque ele é tanque Você consegue fazer Só item de tanque Sabe Só de tanque 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 Revolta Acabou 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 De mandar Mensagem Tomou Banu Que agora Falei Agora das estrelinhas O próximo banho Que ninguém Vai poder Falar no chat Tá Tá O pão De nível Eu acho que o mais foda é que eles não fazem nada Como assim Pessoal Não faz nada É muito estranho a mesma pessoa tá denunciando, entendeu? A live E ainda é mais uma pessoa que não é nem brasileiro Sei lá Meu café era ruim, mas agora é bom É porque só tem ele, né? Ok A Mari falou assim Meu café era ruim, mas agora é bom Não, o meu mesmo com só ele na face da terra do mundo Se só sobrar o meu café ele vai continuar ruim Mesmo se só sobrar o meu café no planeta, acredite Ele ainda vai É a segunda partida, Maico Eu joguei a primeira que a gente ganhou rapidão A segunda agora é que a gente perdeu rapidão também O meu nome? Ah, tá aqui, ela Eu tô no negócio certo Eu nem vi o que é que eu vou É Bane o Lissim Não esquece de banhe o Lissim O banhe o Tavio aqui Se é banhe o Lissim Eu não tolero covardia Esse bonequinho sou eu jogando LOL E quem quer jogar comigo? É, mesmo Minha sobrinha tá se acabando de rir ali Por quê? E ela tá dormindo Não sei que ela tá dormindo Ah, tá, ela tá sonhando Tô com fome, gente Vamos pensar em alguma coisa Poxa, ontem tinha pizza Pizza 2 Tinha janta Ontem eu comi meu macarrão Coca-Cola Pizza doce Pizza salgada Ontem o que mais? Eu me pergunto Se ela vai ser fitness Se em São Paulo Que é calor Ela tá assim Imagina no frio Mas ontem Tava só Fortura Que ó Comidinha top Hoje tá só O jejum intermitente Hoje tá só O jejum Tropa Tem Nadas Tem Nadas Pelo menos Eu sei fazer café Pois é Já pra casar Porque Nossa Meu café Meu Deus A pessoa vai beber E falar O que é isso? Veneno O que você botou aqui dentro? Chá de boldo Eu não tô muito arrumada Sem fazer café Eu acho muito A pessoa vai tomar E vai falar assim O que é isso? O que você botou aqui dentro? Chá de boldo Veneno? Tá querendo me matar? Se as pessoas gostam Eu não sei Porque ninguém nem disse Se era bom ou se era ruim Ah, porque você deve Tolar açúcar no café Posso Não A posca deve botar Metade do café Deve ser o mais Puro açúcar Que aí fica aquele café Que você não sente gosto De nada É açúcar e água Não Só sabe fazer café bom Quem sabe fazer café bom Sem açúcar? Nada disso Ah, eu não gosto De café com açúcar Aqueles cafés Oxi Aqueles cafés Que tem uns negócios? Que café que tem uns negócios? Ah Da Santa Clara aqui Tem umas coisinhas Em cima Eles desenham Uns coraçãozinhos Botam uns chantilly Botam uns negócios No café Mas no café Não tem açúcar Mas açúcar e água é bom Pra mim se o café Pra mim se o café Não tiver açúcar Pra mim ele já é ruim Não Eu aposto Eu tenho certeza Que o café da Estefinha É igual o café da Gabriela Você não faz ideia Se você tá tomando Açúcar com café Ou água com açúcar Mas assim Tipo assim Tipo assim Mas se vier o café Que não tem um pingo de açúcar Que é amargo É tipo aquele café É tipo assim Aquela A água é só pra Só pra É barista, né? Barista O nome dos carinhas Que faz café É barista Seja o melhor que for Mas tem que banir É porque Aposto que o da Da Gabriela O café O café era só Pra dar cor Entendeu? Porque no fim da vida Assim era só Água com açúcar O café era só Pra dar cor Se o café Não vinha com Uma colherzinha Daquelas pequenininhas De açúcar Você faz café É o melhor do mundo Pois não é não Que é ruim Amargo Mulher Você não gosta De pão de queijo Todas as discussões Sobre comida Com a Estefinha Acaba na parte Assim Ela não come pão de queijo Mulher Tu não come Tudo eu como Por que que eu não como Fala uma coisa Que eu não como Com tudo Até pedra Ovo frito Que é misturado Não Eu como também Eu como Eu prefiro o ovo inteiro Mas se tiver mexido Eu como também Eu como até pedra Não tem nada Que eu não como Como de tudo Como todas as coisas Café é bom Você coloca na cafeteira E pronto É Eu gosto mesmo Do café de cafeteira Porque eu não erro Ué Porque tu não faz na cafeteira Porque eu não tenho cafeteira Por que que você não faz na cafeteira Porque eu não tenho cafeteira É igual aqui Aqui compra aquelas cafeteiras Maria Rita Falou uma coisa Que eu não gosto Azeitona Verdade Maria Rita Eu não gosto de azeitona Não Tá aí Uma coisa que eu não gosto A tal da azeitona Não gosto da azeitona Pronto da pizza No lugar Eu gosto da pizza inteira Eu prefiro comer a azeitona Do que a pizza com queijo Então pode reclamar o café Galera Já come E toma tudo Não pode reclamar Né Ela nem toma café E tá falando do café É ruim Eu não tomo Mas se tiver só ele pra tomar Eu não tomo Prefiro coxinha Eu também Mas aí tem a teoria Então A teoria da azeitona É o seguinte Pra você achar O seu par perfeito O seu par ideal Perfeito Um gosta de azeitona E o outro Não gosta de azeitona Então se você achar Seu namorado Seu namorado Seu esposo Seu amiguinha da escola Seu africante Seu peguete Seu morena E você gosta de azeitona E ela gosta Algo de errado Não tá certo Entendeu Tem que achar O outro tá morena O outro tá cremosa Um gosta E o outro não gosta Tá errado Não O certo é um que gosta E o outro que não gosta Entendeu Porque aí Por exemplo Se você perde uma pizza Você tira da sua Ele vai comer todas O negócio é não jogar fora Se você pega Qualquer coisa Se tiver azeitona Você vai tirar as azeitonas E a outra pessoa Vai comer as azeitonas Sacou? É a teoria Nossa Prefere pudim Eu acho que eu conquistaria Todos vocês Com meu pudim Meu pudim É daqueles Bater recorde Falta Sessenta E um Likes Setenta e cinco Compartilhamentos Compartilha Deixa o like Dropa Mas eu comeria O meu pudim O meu pudim É Até chato O meu pudim Tem todos os elementos Ele tem a textura Perfeita Não é aquela textura De flan Aquele negócio Meio gelatina Não é É uma textura Cremosa Aquela casquinha Que geralmente Aquela casquinha do fundo Que geralmente O povo deixa com gosto De ovo A minha Fica a coisa mais gostosa Do mundo Você é capaz De querer comer Só aquela casquinha Tão boa Que fica a minha casquinha Do pudim E do outro lado Uma calda Perfeitamente Dourada Feita com a melhor Açúcar do mundo Que é a açúcar Demerada Da Natuê Tem que ser Essa açúcar Que aí Fica com gosto De caramelo A calda A calda Fica com gosto De caramelo O pudim Branquinho Durinho Sem furinho Lissinho Aquele pudim Lissinho Sem Gosto de ovo E a crosta Mais gostosa Do planeta Esse é o meu pudim E toda vez Que eu faço Meu pudim O povo quer pudim Todo dia Eu tenho que O mês inteiro Fazer pudim É ou não é Estefinha? É verdade Eu fiz uns Seis pudim Só para Estefinha Mas Teixeira Está perdendo É que eu não sei Cozinhar Muitas coisas Eu acho que eu sou Igual a minha mãe A minha mãe Não sabe cozinhar Nada Mas o arroz Feijão E salada Da minha mãe É o melhor Do planeta Minha mãe Não sabe fazer Lasanha Sei lá Tropeiras Ela não sabe Mas o arroz Feijão E a salada Dela São os melhores Do planeta Eu sou assim Eu sei fazer Poucas coisas Mas o que eu faço Também Minha irmã Nossa senhora Nossa senhora O que eu sei fazer Eu sei fazer gostoso Estefinha do céu Quem é esse bichinho Que está aí na Nossa já tem um AFK Já Aí reconectou Tropas liberadas Vem Corega Tropas liberadas Eu odeio quindim É assim mesmo Que escreve É porque geralmente O quindim Tem gosto de ovo Poucas pessoas Sabem fazer o quindim Gostoso mesmo Não sei se eu já Comi quindim Quindim é um Tipo mais Uma empadinha Doce Bem amarelinha Mesmo Bem amarelinha É um doce Basicamente de ovo Mas quem sabe Fazer bem Não eu sei fazer Pouquinhas coisas Tipo assim De doce Eu só sei fazer O pudim E a salada De fruta Mas são bons E de salada Não Essa Fernanda Não tá falando A verdade Gente Por quê? A comida de Nandinha É gostosa Não A minha comida É gostosa Mas é igual Eu falei Eu sei fazer Poucas coisas Tipo assim Eu não sei fazer Um repertório Gigantesco de comida Mas o que As coisas Que eu sei fazer São boas Meu Deus Mano Essa mulher Só quer me matar Otária Otária Olha Olha isso Maldita Ela tinha Flecha Ainda Foi Por essa Eu não esperava Ela voltou Quem que voltou? Por essa Eu não esperava Fala Mecânico Mecânico Por essa Dessa Riven Eu não esperava Nossa O meu farm Eu tenho 4 de farm Jesus Mas ela também Tá tão bem Se tá melhor Só tem 8 Não Era pra eu ter 20 de farm Eu acho Se eu não me engano Nessa wave Ah mano Ela bloqueou O ataque da torre Isso deveria ser Proibido Eu dei um flash Out Linda ali Pra matar Ela Eu dei um flash Out Maravilhoso Ele é muito triste Ninguém brinca comigo Ele só fica chorando Aí quando você usa skill Ele chora mais Não é? Quando você usa skill Ele chora mais ainda Estou preocupada Com mecânico Mecânico Gente Mecânico Mecânico Agora só trabalha Cheio de sono Tá legal Tá legal Ninguém brinca comigo Não E aí ele batendo Nos carinha com a cabeça Né? Uhum E chorando Se tu nem pra tretar Ele para de chorar Ah mano Ai Socorro Alguém me ajuda Eu esqueço Que quem tá de ângulo É Estefinha O que é mulher? E você não consegue ver o mapa Era pra eu ir te salvar? Era? Foi mal Eu tô morrendo aqui também Sim Boa noite Nogri Você já assistiu Power Rangers? Eu não Quando eu nasci Já não passava mais Power Rangers Aquela na TV Não Ela não assistiu não Ela não só assistiu Quando ela quer se vestir também No Power Rangers Se bobear Tinha até o Eu vou matar essa mulher Eu vou matar Eu vou matar Ui Dois papais de você Matou? Não Tem muito Creepy na minha torre E eu perdi a chance de dar Tauti não Ainda não Acho que ela vai base Deixa eu pegar logo esse level 6 Que eu vou catar uma skill lá no bot Não E o sapo que me engole E me vomita Nossa Olha a vida deles Ah meu Deus Alguém mata esse cara Pelo menos um a gente matou Eu tô aqui no bot A gente quase matou aqui Mas eu acho que o bot Tava sem Sem mana Por que eu pergunto Onde é que nada tá aí? Por que? Cadê você? Tô aqui Arrumando briga Na parte de baixo Bot é o de baixo Aqui ó Eu vi onde você tá Mas é verdade Botou de favício Ah calma Tava dando uma espancadinha Na torre né Ai que eu tô nervoso Tô sem bota Até agora Você assistiu Demon Slayer? Já com certeza É um dos melhores animes Que eu já vi Tô esperando sair mais temporadas Estamos esperando Ué De onde saiu esse monte de gente Na live? Sejam todos bem-vindos Coloca os calmação do Notify Acordou um monte de gente Do nada Sejam todos bem-vindos Fiquei pobre Fernanda Você tá lá no seu lugar já? Uhum Esperar dar minha ult Aí eu mudo do meu lugar de novo Isso é com a gente? É que o Min tá pedindo Pra ficar recuado? Não sei Ou ele tá falando de Minha Eu não tô ajudando Fernanda Bate nela aí Creepy Caralho Tô indo Tô indo aí Na minha Ah Ah Morta Morta com farofa Ela pegou o level 6 Ela ficou foda Tô Tô acostumada a ver Se as lives tá ruim no YouTube Isso eu tinha Nunca tinha visto no Facebook Sim 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 Então Deixa eu baixar a perna de novo Deixa eu sentar direto Tem pouco tempo Que eu vim pro Boa time Vai Steph Vai nela Vai nela Vai nela Vai nela Vai nela Que eu tenho ult É essa aí mesmo Taca o negoci nela A bandaninha nela O que? Vai nela Tem que ser nela Taca o que nela Isso aí Desse jeito Agora chora nela Como é que chora? Ele já tá chorando Acho que é o W Chorando Ele tá o tempo todo Chorando É esse aí mesmo Desativa Se você gastar a sua mano Como é que desativa? Aperta W de novo Mas tá bom A gente matou Pegou 600 de gold nela Você ganhou o dinheiro também Oi? Segundo ele Ele disse que tá legal Tá legal? Ele se concentrou Você jogou com ele Um pouquinho Ela vem de novo Vem Steph Vem Ela vem de novo E ela vai me matar Ela vai me matar Ela vai me matar Ela me matou Eu juntei o botinho Deixa eu pegar aqui E fazer o botinho Ai ela tá mó forte Que vaca Aqui a live da Monochem Mais braba do servidor Opa É que é mesmo Eu tô incomodada Com a cadeira hoje Sério Já mudei essa cadeira As 30 vezes Mas também Porque tipo assim É que eu não mostrei Pra vocês O meu combo live infinita Mas eu mandei pra Steph Vem Steph Vem cá Vem cá Vem cá Vou matar ela de novo Vai ficar forte Nas custas dela Vou matar ela 30 vezes Mas faz seus bichinhos do mapa Você não tá fazendo Você deixou de fazer O vermelhinho lá Matei ela Matou? Matei Mas ela levou minha torre Essa vaca Ela tá fortona Vai Faz os bichinhos do matinho Vai nascer o outro ali Tem que fazer os grandões É os principais O vermelho e o azulzinho Ela chegou Ela chegou Vem Steph Vem, 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 vem Ela chegou Ela chegou Ela tá correndo atrás Vem Corre 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 Você aperta Q e R Vai Aperta Q e R Não, não vai mais não Não vai mais não Que eu morri Aperta R Sai correndo Você não tinha o R Você não tinha o R Tenho Mas eu não sei Tá aqui 83 segundos O R Você não usa nos bichinhos do mapa O LOL volta O LOL volta 6 e meia O LOL O Free Fire volta 6 e meia Que é a hora que o povo tá acordando Mas vai deixando o like aí Compartilhando Que Sem matar aquele bicho ali grande Ô Steph A gente matava ela Você não pode usar o R nos bichos Viu Tá O R é tipo o meu útil Assim Eu não posso usar nos bichinhos Eu vou guardar pra matar Deixa eu ver os itens que você tá fazendo Eu fiz uma bota aqui Mas acho que você tá fazendo os itens certos mesmo Você tá fazendo uma mãozinha azul Não é? Sim É esse itens é bom Ele tá fazendo certo Vai Steph É agora Você tem o R Vai aqui Vai aqui Aperta o R E o que nela? Vai O que? Aperta R Então aperta R Perto do cara que você tem que apertar Você tá correndo Aperta R Aperta R Por que você não morre? Eu apertei Meu R tá em 4 minutos Ai eu errei Você não Você falou que tinha o R Quando você aperta R Todo mundo vira pedra E fica parado Entendeu? Entendi Cadê você? Me fala Me fala quando você tiver o R Agora eu venho Então guarda ele Você vai guardar pra próxima briga Esse R é sagrado Você tem que deixar ele guardado Você não pode usar no boneco não Cadê? Tá indo aí? Sai daí Sai daí A gente vai voltar a base agora Porque a gente tá fraco Não vai não Ela me bateu Ela me bateu Ela me bateu Ela me bateu Paca o R nela Não Tem que ser perto dela Você tem que pular nela Primeiro Com o Q Se você não pular Você não aperta o R Entendeu? Tá bom Ah você fez o R Taquei o R Não É o Q Ai seu bonequinho Pula no cara Não pula? Sim Ai você vai Pula e aperta o R O Eder Até o chat tá ali Aperta o R Taca o R Aperta o R A gente tá entregando o jogo Eu e você Porque eu tô prestando atenção Não Agora você não tem Você não tem o R agora Se agora que você não tem Senhora Deixa eu ir lá Pra meu Meu cantinho Não Jogou aqui O Steph é o melhor Aperta Ataca Vai 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 pro seu matinho Steph Sai daí Sai daí Sai daí Isso Vai matar os bichinhos A gente acabou de ganhar uma treta Aí ganha uma treta Vai defender as torres Vai pro matinho Entendeu? Nossa Tá na minha Não tem Não tem Ah Eu usei o meu R Não aconteceu nada O que aconteceu foi que eu morri Não gasta o R assim Você tem que gastar com a gente Eu não usei não Ele tá ainda carregando Eu achei que eu tinha usado Ele tá em 29 segundos ainda Tá Aguarda ele Que meu Ute já carregou também Vai Vai usar ele nesse meio aí Você nasceu Você vai nesse Aí ó Vai Nasceu Vai nesses caras do meio Só se você acertar o Q Tá Acerta o Q E usa o R Que eu tô chegando Vai Vai Já tô Aperta o Q primeiro Aperte-se R Pelo amor de Deus Aê Obrigada Deu certo agora Deu certo Eu não tenho um R Eu não tenho um R Eu não tenho um R Não me pede R Eu olhei Pelo amor de Deus Aperta esse R Por tudo que eu tenho um R Por tudo que eu tenho mais Sagrado Não Mas eu também Eu tava focada Nossa Tem um cara aqui Eu tava focada em primeiro Eu acertar o que? Porque primeiro tem que acertar o que? Vou poder tacar o R Sim Sim Então Se você ver que tem um cara Mas é perto Tipo Vai acerta o Q Mas eu tô sozinha Mas a gente tá do seu lado Meu bichinho Pula A gente levou uma porrada aqui Nas costas Sério? O que foi? Caiu, foi? No cara aqui Que não Se você conseguir acertar o que nela Boa Boa Na outra agora Estefinha Cadê o outro? Tá fugindo Deixa eu fugir não Boa A gente já ganhou Já ganhou Já ganhou Mata esse bichinho aí Vai fazer seu matinho E vamos defender a torre aqui Ó Gente Finalmente Usou o R Yes 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 Vai Estefinha É hora de usar o R de novo E agora? Torem Meu Deus Vai É aqui nesse meio aqui A gente vai matar todo mundo Se você usar o R Não tem Calma aí Tem que Usar o R Nesse povo aí Aí eu corro do seu lado Aperta 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 Todo mundo Vai A gente tem que levar Essas torres Pelo amor de Deus Tim Leva a torre Tim Não tenho mais A gente não levou uma torre Até agora Os caras estão arregaçando Nossa base inteira Ai meu Deus Oi Asso Você também hein Você também não aperta o R Esse Asso também Viu Esse Asso também Não tem R Nas skills dele Estefinha mata os creepers Do seu lado Aqui ó Do seu ladinho Vem Estefinha Vem Estefinha A gente precisa de você Não vai dar não Já era Já era Você tem que ficar de olho No que tá acontecendo Estefinha Deixa o bichinho do mapa Pra depois Morreu não Aperta B Aperta B Olha o cara em você aí ó Aperta R nele Você tem? Então aperta aqui Aperta aqui W Apertei Nossa Senhora Agora corre Morremos tudo Morremos nós duas Aqui Ai Tá em 15 segundos 14, 12 E ai Oi Asso Usa um ult aí Vai E Asso é outro também Nossa Acerta um furacão Nesse negócio E Asso Fica junto de mim E Asso Que eu te ajudo Não há uma disputa Calma Estefinha A nossa estratégia vai dar certo Vai dar certo Aperta o R Não há Estou apertando Mas o Asso Não colaborou Com o meu R Alguém aceita o café Eu aceito Você tem que cuidar Que você tá aí Sozinha na frente Vem cá Vem cá Que a gente mata Vem cá 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 Tava correndo Atrás de uma Aqui Mas Ela corre muito Meu bio Eu não tinha flash Volta 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 Base Base É pra ir ou pra voltar Mulher Mas a base tá caindo Tem que fazer tudo Ao mesmo tempo E voltar E voltar E voltar Tem jeito Que a base Cai Melhor Melhor é você Do lado Da banda Tempê Não Porque um dia Ela tava reclamando Ninguém Aperta B Aí eu aperto Ela tá falando Ô Fernanda Pra falar Vem cá Pro meu ladinho Aqui ó Vem cá Do meu ladinho Vem cá Do meu ladinho Boa Nós vamos matar Todo mundo Nossa Eu tô tentando viver aqui Vai tá difícil Nossa Faltou um Aperta não Aperta não Ah Faltou um Um Sonsinho Quando o Nani Dica assim A gente vai matar Todo mundo aqui Aí Você foi eliminado Quem vai tá Mas foi direitinho Eu dei salt Seus ou é Só que eles tão fortes Nossa senhora A gente perdeu Não Você não tem R mais Né Não Nossa Eu tô nascendo Eu tô nascendo Time Eu tô nascendo 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 Ah Não dá pra parar Esses caras Tudo Não Droga Eu apertei o R Todas as vezes Todas as vezes Vai Teve que tá melhorando Vai de amor Muzinho de novo Que a gente vai Acertar Você já tá entendendo Como é que é Tem que acertar A bandaninha Aí o R Paralisa Todo mundo Que tiver em volta Você só faz E tem que ficar Tancão Entendeu Que aí seu R Dura mais Entendeu Colocação Desconcluída Ferro Resumindo Você não sabe jogar Normal Você tá no elo Mas Alto ao contrário Eu recebi duas honras Manteve a calma Coitado do R Aperto o R Tá com R E uso o R E garraça Esse R Tô com fome Queria um pãozinho Quero comer Sim Quero comer Nossa Gente Meu teclado Tá só misericórdia Aqui Tem que limpar Isso aqui Meu Deus Tá com a mãozinha Tá com a mão doendo Que dói LOL Dói a mão Não Tô não Então jogou pouco Que dói a mão A Nanda A Nanda Não aperta o R Eita A Nanda Sério Se não aperta o R O meu também Como assim O Everton Fala uma coisa Pra me comer Pão Com manteiga Um toque assim Quentinho Pô Assim com manteiga Um toque assim Ou geladinho Ou quentinho Como assim Ela não vai assar o pão Nossa Duas coisas Que eu vou comprar Duas coisas Que eu vou comprar Pra minha casa nova A primeira coisa Uma cafeteira Uma cafeteira Uma cafeteira Que eu vou botar Aqui do lado Aí aperta o botão Faz café mulher Aí aperta o botão Faz café mulher Uma cafeteira E a outra A segunda coisa Uma misteira Entendeu? De botar o pão Na chapa assim Você passa Presunto Mussarela Aqui tem que ser Uma assadeira Mas tudo bem Assadeira Assadeira pra mim É de fazer bolo Passar bolo Não Assadeira é elétrica Que é quadrada Que você bota Pão Ou pão de forma Ou pão Qualquer pão Tá Então E qual que é o nome Qual que é o nome aí De pão Com presunto E mussarela dentro Torrada Torrada Isso não é misto? Não Torrada pra mim É pão Com Com Manteiga só Então Sabe pão seco Aquilo é torrada E pão De forma Com presunto E coisa É misto quente Torrada também É porque o pão Tá assado Entendeu? Se for só o pão Deixa eu coçar Deixa eu coçar Deixa eu coçar meu nariz Aqui pra stefinha Porque ela me irrita Com esses negócios Não É sério É sério Tô falando sério Tô brincando Não Se for o pão É misto É misto Torrada Torrada é torrada Misto É misto E não existe esse bagulho aí Que é misto É torrada também Torrada é pão de sal Cortado em rodelas Assim Que você passa manteiga E bota pra passar Isso é torrada E misto quente Tem presunto E você bota No que? Você bota no que? Na misteira A assadeira Você assa pão Assa bolo É na assadeira elétrica Aqui A assadeira elétrica É misteira Ou sanduicheira Não é assadeira Não é não Vocês estão me deixando Com fome Normal Sabe que eu tava lembrando Que a gente vai sentir Saudade desse chat Ela tá certa É sanduicheira Mas também não é Samisteira Não é sanduicheira elétrica Ou é misteira Ou é sanduicheira Sabe que a gente tava A gente vai lembrar Lembra quando a gente tava Com a live Tipo Com a galera lotada E o pessoal ficava Spamando e tal E não sei o que A gente falava assim Pô Quando o chat tinha Dez pessoas A gente batia altos papos Sim Daqui a uns meses A gente vai ficar Na mesma dessa Que tipo Agora o chat Tem exatamente Dez pessoas E a gente bate Altos papos Aí depois Quando tiver Dizem Que outras pessoas Não tem mais conversa É só spam Salame com pão É chamado de quem Na tua cidade? Salame com pão Sanduiche de salame É Porque é chamado Mecânico 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 Na tua cidade Altos papos De comida É porque São quatro e meia Da manhã Tá todo mundo Com fome E todo mundo Com preguiça E todo ninguém Pra fazer barulho Também Eu tô com fome Só que eu não sei O que comer As coisas que tem Não dá Sorvete Tem que ser sobremesa Porque o sorvete Bate no vazio Do estômago Assim Gelado Tem que pensar Assim Tem três potes Sorvete Vou jantar Almoçar E lanchar Igual Não dá Ó Sabe o que que dava Pra fazer Dá pra eu fazer Assim Eu faço a minha panqueca Faço a minha panqueca Lá Que é Tipo A minha Panquequinha Lá Com ovo Tapioca Queijinho Uns oréguinos Aí beleza Aí Eu vou e como Sorvete de chocolate Depois Mas Sorvete Nas tripas vazias Não dá Alto papo de comida Por isso Tô aproveitando Mas é mesmo Mas vocês vão ver Bom Se tudo der certo Né galera Porque por favor Live Volte a crescer Senão nós Vai ser demitido Da 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 Play Fala já isso Boa noite Eu tô tentando Achar sua live Nunca consegui Agora achei Pensei que ia usar Outra plataforma É difícil de achar mesmo Não te culpo Até hoje Tô me procurando Mano É muito difícil Eu não te culpo Se não é Clicar no link Direto Eu fico aqui Nesse lindos Eu acho que o jeito Mais a gente faz De achar É tipo Clicando lá No Do Instagram O que? O que? Tem meu estômago? Não sei lá Amanda Muitratando Os estômagos Ah Maltratando O estômago Não tô Não tô Não Eu vejo Com fome Tranquila Porque Meu amigo Mulher com fome Aham Super tranquila Ela Tá Com fome Super 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 O único Que engaje Eficiente Não Olha que sacanagem Não Mas é que eu fico puta Mano Que você leva o strike Olha como é que a live Fica pras pessoas Isso Cara Isso é muito cruel É muito cruel Porque você tá fazendo Tipo Sua live Na moral Vou mostrar pra vocês O que acontece Tipo assim Você leva uns strikes Aleatórios No Facebook Aí aqui tá o link Da live Aí abriu a live Tá a live aqui Certo? Tá a live aqui De boa Quando a pessoa clica Pra assistir Fica preto Porque a live Tá tipo bloqueada Onde? Tá vendo? Fica preto Entendeu? Tipo Não dá pra pessoa Ver a live Aí não dá Não dá Não entendi não O que você falou Não me perdi Na verdade Você consegue ver a live agora? Consigo Ó Tá Olha lá meu celular Tô no Instagram Aí eu clico aqui Porque eu botei o link Da live lá Aí beleza Aí abre a live aqui Tá vendo? Bonitinho Tá na moral A live aqui em cima 14 pessoas Só que quando você clica Pra assistir Fica preto Não mulher Quando você clica Pra assistir A live Fica preto Pra mim não fica não E isso acontece todo dia Aí vem um aviso Pra mim assim A sua live não vai ser Recomendada Pras pessoas Você quer continuar Ou encerrar A sua live Você não viu Na live Acabei de mostrar Três vezes Cara Eu não sei Na verdade Eu não vi Por onde é que você foi Não Essa de baixo Aqui não é mais a de hoje Essa aqui é a de ontem Essa aqui também é a de ontem Tá vendo? Não é a de hoje mais não Tá vendo? A de baixo vai Normal Mas é a de ontem É a de ontem Dos outros dias Aí vai normal Aí abre Entendeu? Eu quero saber Em que página Vai normal A de baixo Vai normal Eu quero saber Em que página você tá Porque eu tô Olha no link No link Quando você clica No link direto Deu Ela faz no link No link Quando você clica direto Na próxima vez Eu vou mostrar pra vocês O aviso que aparece Aparece o aviso Pra mim Entendeu? Que vai Avisa pra mim Que vai ficar assim Entendeu? Tipo assim Eu clica no link Que você mandou lá No grupo dos membros E abriu Tá Olha no link Do Instagram Depois Que é o link Tipo Mas é porque você Já está com a live aberta Se for uma pessoa Que não abriu a live Ela não consegue ver Fica preto Aí aparece o aviso Pra mim Sua live não vai aparecer Para as novas Na hora que aparecer O aviso de novo Eu tiro o print Pra mostrar pra vocês Aparece pra mim Tipo assim A sua live não vai mais aparecer Para novas pessoas Deseja continuar Ou deseja encerrar É tipo Todo dia aparece esse negócio A maioria dos dias Pelas sombras É porque você já veio Na live Revoltinho Ah não Eu entendi O que ela está falando Ela está falando No arrasta pra cima Não No arrasta pra cima Também fica Está preto também Não é Você não consegue clicar Não é Vai lá no meu perfil Vai no meu perfil Pra você ver como é que fica Eu já fiz no seu perfil Pra mim Abre Você clica na live Não Abre a live Aí clica em cima Pra você assistir Clicou em cima Abre a live Aí aparece A paginazinha da live Aí você dá play Pra você ver Aí fica preto Não há uma disputa É quando eu abra a live Eu abra a live Como é que eu vou clicar em cima Não quer Se eu clicar em cima Pausa a live Pra as novas Não vai Não Pra estefinha Abre Porque ela estava Na live também Não Mas se for Um arrasta pra cima Um arrasta pra cima Realmente não Fica preta Fica preta Mas é porque Pelo menos pra mim Um arrasta pra cima Está abrindo lá No Tá indo pro safari E não faz sentido nenhum Isso Na minha cabeça Regenerou tua vida Eu também Regenerei minha Com equilíbrio nos passos Aí por isso Que agora eu estou Compartilhando a live Com o link Da fanpage Sabe Porque aí a pessoa Vai pra página E não pra live Aí pra página Nossa Essa daqui vai dar ruim O que é? Eu me atrapalhei Olhando o negócio Da live Não matei o negócio Que estava lá Que o carinha Estava esperando Ele fez Ah ela não vai matar Eu vou embora Eu vou embora Eu não consegui matar Sozinha E ele quase me matou Ah esse é um Nasus Eu estou com medinho Dele achando Que era um Malkai É um Nasus Eu sou matadora De Nasus Meu bicho é um Não sei Aparece Porque alguém Vai lá E reivindica A minha live E aí Aparece isso Aí aparece Assim Sua live Não sei o que Não sei o que Você deseja continuar E aí Vai assim Aí tipo Nunca tem Carrega Carrega Mano Eu não faço ideia Mas é só você observar Tipo Não aparece ninguém De novo Na live É muito raro Só no dia Que a live Não é banida Sei lá Não é silenciado Trackeado Não sei nem O que é isso aí Pra falar a verdade Sim Os R Começam só Depois do level 6 É que a gente Não tá Levo 6 Pá Luiz Otávio Como é que tá Juntando esse tanto De bichos Assim Meu Deus do céu Nossa Joguei meu que Do outro lado Tá errando O que é isso Tefinha No sapo ainda mais Nada Quais os dias Da sua live De FF Todo dia É que eu fiz As 6 primeiras horas De Opa Errei o negócio Aqui também De Free Fire Aí eu A galera Foi dar uma dormidinha Eu vim pro LOL Aí quando der Umas 6 e meia A gente volta Pro Free Fire Meu Deus Tô morrendo Aqui Tô dormindo Esse cara Tá level 6 Já Tô tentando Um pá Apertar o R Você não tá level 6 Ainda não Level 4 ainda Nossa senhora Nossa senhora Não vai rolar O R Tão cedo Tropa Não vai rolar Olhar o chat Olhar o chat Aí parece que eu fico com sono Calada Eles não são divinos Nem assim Nem assim tá bem Ano passado Peg se level 6 Pega se level 6 Pega se level 6 Esse cara tá me batendo Mano, sabe quem é bom? É bom ele com um adink Não 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 Por que? Porque ele faz pra onde estamos vindo? Os adinkos Faz matando Estefinha Estefinha tá level 6 A Estefinha é de Natal Teve o tour Teve nada mais Estefinha enrolou Enrolou A gente faxinou a casa Mari faxinou a casa Teve umas 30,99 faxina aqui nessa casa Estefinha não fez o tour Aí no dia que tava bagunçada Ela queria fazer o tour Não, pô É porque o tour que a gente vai fazer Vai ser lá na casa do porão Estefinha Pelo amor de Deus Tem não Nossa Eu achei que ela ia dizer que sim Cheguei Leve o 3 Então vem Mas você tá do outro lado do mundo Eu tô aqui em cima Estefinha Ele tá me matando Agora eu vou ter que sair Vai lá nele Vai lá nele Vai lá nele Que eu vou voltar de ult Eu vou nele Olha a minha vida Você tá sem vida ainda? Oh meu Deus Dá o que nele Estefinha? Dá o que nele UR Eu vou te ultar Vai, vai, vai Por aqui Por aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que é o UR? Vai Não Errei Então por que você usou o UR? Porque Você tem que chegar mais perto Você me deixa desesperada Não, não Você não apresenta mais NFA não Não apresenta mais NFA Ui Agora Agora é Agora é Estefinha Você não Me ajudar a matar esse cara Esse cara vai Dar paulada em nós Estefinha Esse cara vai dar paulada em nós Estou na base Estou na base Vou na base O time está todo sofrendo Estefinha Vai lá embaixo Vai no de baixo Estefinha Vai no de baixo No de baixo Agora que você tem que ir O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Ele vai matar Ele me matou Não, mas peraí Ele me matou também Por culpa minha Porque eu não tinha bota Não, porque se ele der Foi ir lá pra baixo Nossa Ficou faltando o Hit Pra ele morrer Nossa Quase Estefinha Tem que matar sempre os principais Os dois grandão Que dá mais dinheiro Que dá mais level Ficar matando esses pequenininhos Não Mata os bichos aí Os bichos aí Os grandão Os grandão aqui Seu pá rápido Seu pá rápido Não, Estefinha Para de matar os bichos pequenos Esses não deixam esperar Mata os grandes Você perde muito tempo Você perde muito tempo Matando os pequenos Mata só os grandes E já vai lendo E ajuda alguém Cacetando Pois é Mas ela não me escuta Tô falando pra ela matar Os bichos grandes Pela o pá rápido Já ficou perdida no mapa É só o azulzão O azulzão e o vermelhão Matou os dois Matou os dois Beleza Então Vem cá Tem o R já Não, não apareceu Você tem que vir de surpresa Bora agora matar Não tem como matar ele Ele foi pra base Você tem o R? Vem cá Você tem o R ainda Não tem? Tá bom Vamos tentar Não dá não Não dá não Porque ele tá perto da torre Vai lá no meio Vai lá no meio Vai lá no meio Que eu vou te lutar Ajuda o carinha no meio Vai Chega nas costas Dos inimigos É que se você aparecer assim Aí eles Saem correndo Entendeu? Vai Vai Aí aperta o útil Boa 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 Agora vai Matinho Agora não tem nenhum bicho grande Que eu matar Então Mas aí você ajudou a Lene Aí daqui a pouco O bicho grande vai nascer Entendeu? E aí a gente vai levar a torre aqui Vai que eu mato Meus bichinhos aqui Tô indo base Comprar meu item Relaxa Agora a gente começou A ir pros passos certos Agora você tem que ajudar Os bichinhos lá de baixo Depois que você matar Os dois grandão Eu tenho que matar Meus bichinhos Isso sim Sim Meus dragões É Mas o dragão Só dá pra matar Se você Matar os caras Entendeu? Eu vou morrer Morri Vai lá Mas vai lá Vai lá Pode ir Pode ir A ult dele vai acabar Você tem R? Não Sai 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 Isso Isso Tá bom Tá bom Eu devia ter batido No ADC Eu fui bater No cara Fortão à toa Ai o seu bichinho Vai nascer Seu bichinho vai nascer Perde você Tá vendo o grandão ali Que vai nascer Tá com a ampuleta Na hora que ele nascer Você leva ele E ai eu vou ver pra onde você vai Salve tropia do Eri Ai Eu tô tentando aqui Tudo culpa Ai ó O culpado tá aí no chat É tudo culpa do Olaf Steph aqui Vai nascer aqui ó Aqui Onde eu marquei Não É onde eu marquei Fica a ampuleta amarela No mapa aí Oh meu Deus É o mesmo lugar que eu marquei Não É onde eu marquei Eu tenho que ficar mais forte Que esse carinha aqui Se não Você tá fazendo com o item Aquele azulzinho de novo Né Hum Pra falar a verdade Eu tenho até que fazer Porque eu tô sem nada Vai aqui Seu bichinho Nos carinha de baixo Nos carinha de baixo Corre Corre lá Que eles tão precisando de você Vai Tô indo Tô indo Calma Tô chegando Tá bom Vai Vai Chega lá Que eles tão precisando de você Aperta o que nela Aperta o que nela Boa R Não Você apertou o R Antes Você tem que chegar nela Primeiro Entendeu Você viu que você apertou o R Antes Sim Vai embora isso Vai embora junto com essa amiguinha Isso Boa 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 Enquanto isso Eu parada no top Fazendo nada Meu Deus Bota pra chorar Mano O boneco só chora Aí nada Fica bem pra botar pra chorar Sim Deixa eu fazer Ai meu filho Fiz tudo errado aqui Mas vai embora Vai Cara me ajuda Ai fiz tudo errado Você tem uma skill O cara nem pra me levar pra frente Me ajuda 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 Você gosta de bolo gelado Gosto de bolo gelado E o Sté Não treina comigo Porque não quer Viu O Sté O Olaf Falou que você não treina Com ele Porque você não quer Estou com o computador Agora Estefinha Você já tem o R Como é que está a sua situação Do R aí 52 segundos Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Jesusinho Meu Jesusinho Peraí Pensa Fernanda Você tem que parar De se matar Que senão vai dar ruim Isso aqui Estefinha Você tem que fazer A mãozinha azul Manopla A mãozinha azul Deixa eu ver Como é que estão seus itens Você fez dois shield Igual Estefinha Vende um Meu Deus Não Estefinha Faz a manopla azul Você fez dois Igual Mulher Não é pra aparecer a bota Meu Deus Coloca Vende Vai lá Vai lá na base Vem cá Vem cá na base Você vai vender Um negócio desse aí Você fez dois Igual Você tem que focar E fazer essa manopla azul Que aí você vai ficar Fortuna Você vai clicar Em cima do escudinho E aí clicar em vender Só vai vender um Escudo Você não fez dois Escudo dourado aí Vai lá na base Clica E vende um Vendeu Clica nele Abre a loja Clica nele E clica em vender Tá, mas não tá aparecendo Essa manopla não Outra apareceu Mas agora não Tá aparecendo duas Escreve manopla Você comprou bota Já Escreveu manopla Aí você vai fazer Essa mãozinha azul Todas as partidas Que você jogar Com esse bichinho Você vai Essa mãozinha azul Tem que ser o primeiro item Você vai comprar Uma botinha E essa mãozinha azul aí Tá, bora matar Mas comprou a mãozinha azul Tô fazendo Isso aí Então tá Vai sempre fazer Essa mãozinha azul aí Tô indo aí Eu tô com essa Mas eu acho que ele Mata nós dois Fica perto da torre Não é porque Tu tá com metade de vida Não tem como Te recuperar E sua vida não Chega logo Aperta Q nele Vai Aperta o Q nele Vai Não Você tem que chegar pertinho Você vai correndinho Na hora que você estiver perto Você aperta o Q Eu na hora de apertar o Q Eu abri um negocinho De ver Como se imitar Como quem? Nada Não Mas ela vai ter dois dias No dia que eu estiver Fazendo a minha mudança Ela vai ficar dois dias Jogando 70 mil partidas De amumu Na minha Quem? Eu tô morta Eu tô morta Eu tô morta Pois é Eu botei ele pra chorar bastante Mas ele não quis A partir da toda Mas na hora de chorar mesmo Tá Mas o seu level tá bom Você só tem que fazer Esse item azul E a bota vermelha Aí vai ficar fortinha Pronto Fez o item azul Ah não Ah você fez a bota toda já né Acho que essa é a bota toda Não na verdade não Falta não Falta não Falta a bota ainda Falta a bota ainda Acho que você já fez a bota Tá bom Você tem que fazer sempre a botinha Ou a botinha azul Ou a botinha vermelha Que você fica mais tank Droga Tá bom Agora você vai fazer Esse item aqui Chama War Mog Armadura War Mog W-A-R-Mog Que vai ser o seu próximo item agora Você vai comprando Comprando Saiu um pouco errado dessa vez Estefinha errou todos Dessa vez Estefinha ainda não acertou Mas a gente tem 24 minutos de partida Aperta R Aperta R Se você tiver aperta Não deu Não tinha faltado 4 segundos Tá bom A gente vai matar Começa a fazer o War Mog Aperta Começa a fazer o War Mog E vai no meio Que eu vou te ajudar É agora Estefinha Agora que a gente vai ver esse jogo Vai Como é que escreve isso também W Ah é com W? É com W A-R Achou? Não Apareceu pedra Armadura Tá É um colete É um colete verde Nossa senhora Me pegou ainda Não vai comprando aos pouquinhos Vai comprando tipo as duplinhas Não tem 3 duplinhas? Sim Vai comprando as duplinhas Tá Tipo é uma não Você vai ir comprando Nossa senhora Me comeram ali Eu acho que Melhor que o War Mog Vai ser Espinhos Não o War Mog é bom Que vai te dar Ah não sei Faz esse Morri Eu morri Com as força linda FX nada nunca FX nada nunca Né drops Laude nada Você fica sozinha Não Você gastou seu ex Sem mim Vinha Vinha Hum.